Boa tarde. 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 nos termos do parágrafo único do artigo 5º do Ato da Mesa 123-2020. Não havendo quem queira retificá-la em votação à ata, os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Informo que a sinopse do expediente recebido encontra-se à disposição na página da comissão na internet. Ordem do dia. Na ordem do dia de hoje, está prevista a realização de audiência pública em atendimento aos requerimentos 71-2023, de autoria do deputado Kim Kataguiri, 248 e 276, ambos de auditoria da deputada Carolina Detone e 271 de autoria do deputado Ricardo Salles. Daremos início agora à audiência pública com o objetivo de discorrer sobre questões relativas ao objeto de investigação da CPI. Agradeço a presença e convido para tomar assento à mesa, já está aqui ao meu lado direito, nosso colega parlamentar, deputado federal, secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Muraro de Ritchie. Quero também agradecer a presença do seu delegado-geral de Polícia de São Paulo, Arthur Dian. Regras da audiência pública. Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os seguintes procedimentos. Em conformidade com a decisão da presidência da Casa, não será mais permitida a divisão de tempo para comunicações de liderança. O tempo concedido aos convidados será de 20 minutos, prorrogáveis a juízo da comissão. As interpelações ocorrerão no formato de perguntas e respostas. Será pausado o tempo durante as respostas. O relator será o primeiro a usar da palavra para interpelações por 30 minutos. Os autores dos requerimentos terão o prazo de 10 minutos. Cada membro inscrito terá 5 minutos. Cada não membro inscrito terá 3 minutos. Nós vamos iniciar primeiramente com o secretário de Segurança de São Paulo. E após a audiência pública com o secretário, teremos também o senhor João Henrique Vetter Bernardes, da CGU, o senhor Leonir Bambi, do TCU, a senhora Cíntia Zaira, também do TCU, e o senhor Roberto Eiji, também do TCU. Primeiramente, quero agradecer a presença de vossa excelência, secretário. Será de extrema valia a sua contribuição. O senhor já falou que não vai fazer utilização desses primeiros 20, mas se o senhor puder, pelo menos, então iniciar. E após a sua fala, a gente passa a palavra ao relator, o deputado Ricardo Salles. Um, dois. Senhoras e senhores, boa tarde. Senhor deputado federal Zucco, presidente da CPI, senhor deputado federal Ricardo Salles, relator, todos os parlamentares que compõem essa CPI, amigos dessa casa. Tenho orgulho imenso em ser parlamentar, todos sabem disso, atualmente afastado, exercendo a função do secretário de Estado de Segurança Pública, e atendendo um pedido, inclusive numa agenda que o deputado Kim Kataguiri fez, lá na Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, se eu poderia vir aqui prestar esclarecimentos acerca das rotinas, dos padrões, dos protocolos de atendimento das polícias paulistas, com relação às ocorrências de invasões de terra e ocupações. Prontamente eu atendi, disse que seria um privilégio poder voltar a essa casa, como eu disse, da qual tenho orgulho em pertencer. Então, fico aqui à disposição de qualquer questionamento acerca da atuação das Forças de Segurança de São Paulo, no que refletem aí acerca do tema que é objeto de apuração dessa CPI. Uma boa tarde a todos. Eu passo, então, agora a palavra ao relator por 30 minutos, deputado Ricardo Salles. Senhoras e senhores, boa tarde. Deputado de Ritchie, secretário de Ritchie, prazer nosso recebê-lo aqui, na casa que é a sua casa, na medida em que comparece aqui, e não só como secretário de Segurança do Estado de São Paulo, função que está desempenhando com muitíssima qualidade, muitíssima bravura, comandando as nossas queridas Polícia Militar do Estado de São Paulo e Polícia Civil do Estado de São Paulo, cujo delegado-geral, doutor Arthur Dian está aqui conosco, que tem feito um trabalho excepcional à frente da Polícia Civil de São Paulo. Secretário, nós assistimos, de 1º de janeiro em diante, um aumento gigantesco das invasões de terra no Brasil, que estavam praticamente encerradas durante os quatro anos do governo do presidente Bolsonaro e com, até, de certa forma, com uma transparência, uma franqueza muito louváveis, o João Pedro Stegli, João Paulo Stegli, comentou que não invadiam nos quatro anos do governo Bolsonaro porque tinham medo da reação dos proprietários que, munidos de arma de fogo, podiam reagir. Então, agora, num governo que vai contra o proprietário e beneficia a invasão, houve, indiretamente, um incentivo às invasões de terra no país, a retomada dessas ações. Elas começam em janeiro, vêm num crescente até abril e, com o início dos trabalhos da CPI, elas diminuem substancialmente, tendo, mais recentemente, esse caso da Embrapa, em Pernambuco, chamado a atenção de todos. A primeira pergunta que eu lhe faria é na visão da segurança pública, diante das invasões de propriedade, São Paulo, sobretudo, na região do Pontal do Paranapanema, mas não só, há uma correlação entre a capacidade de reação da sociedade, sobretudo, proprietários rurais, em mitigar ou diminuir o ímpeto de invasão de propriedade por parte desses movimentos? Olha, o que nós observamos é que nós tivemos, no início do nosso governo, o início de invasões, em especial no Pontal do Paranapanema, algumas outras poucas, uma tentativa em Sorocaba, no total foram 19 propriedades invadidas, no que o movimento social chamou de Carnaval Vermelho, e todas as 19 foram desmobilizadas. Na Secretaria de Segurança Pública, a gente estabeleceu um protocolo de atuação entre as polícias, polícia civil, polícia militar, inclusive com levantamento de informações, e as informações que foram levantadas é de que esses invasores, quando sabiam que os proprietários rurais, de fato, possuíam um poder de autodefesa, no que diz respeito à posse de arma de fogo em suas propriedades, eles decidiam optar por não invadir essas propriedades, respondendo objetivamente a sua pergunta. Obrigado, secretário. A segunda questão, nestas operações, nestas invasões de terras no Estado de São Paulo, a polícia, tanto a militar quanto a civil, conseguiu identificar um perfil, alguma tendência, alguma característica comum a esses invasores, e com algum grau de manipulação política de lideranças locais ou estaduais sobre essas invasões? Olha, a gente percebeu que era um movimento político, é porque, dessa quantidade que eu mencionei das 19 invasões de propriedade, no período que iniciou no Carnaval, você não via famílias ocupando, grande quantidade de pessoas ocupando essas áreas, muito menos com o objetivo de se estabelecer ali durante o período prolongado. Era 30, 50 metros da entrada da propriedade, da fazenda, enfim, da propriedade, e muito relacionados a, de fato, movimentos políticos partidários. Agora, e todos sabem disso, somos políticos, e aqui a gente está para falar literalmente de uma forma transparente, ligados aos partidos de esquerda. E essas invasões, essas desmobilizações realizadas em São Paulo, elas tiveram uma paciência da nossa parte, o estabelecimento desse protocolo que eu mencionei, e a orientação aos proprietários de que ingressassem na justiça para que as polícias pudessem agir, para que não fôssemos acusados ali de tolerar o direito de manifestantes ou do movimento social. Nessas operações realizadas, nessas 19, qual foi o tipo de material, equipamentos, até agrícolas, ou até, eventualmente, pergunto, se havia também armas, armas brancas, enfim, que tipo de material e equipamentos foi encontrado de posse desses invasores? poucos materiais, poucos materiais, ali um coisa, um facão, algo nesse sentido, nada de material com o objetivo de efetuar um plantio, enfim, não foi encontrado da nossa parte, nenhum material que, em resumo, que fizesse uma presunção de que eles queriam se estabelecer ali por um período longo de tempo, era algo realmente temporário e curto. no caso específico do Pontal do Paranapanema, sobretudo no município de Rosana, essa CPI fez uma diligência com o apoio da Secretaria de Segurança Pública e encontrou na propriedade invadida, que estava, inclusive, com toda a sua parte produtiva destruída por aqueles que ali ocupavam ilegalmente, nós encontramos um centro de disseminação de ideologia marxista. O galpão que outrora tinha equipamentos de trabalho, tinha trator, tinha semente, estava recheado de fotografia de Marx, de Lenin, de Che Guevara, frases de efeito, um centro, efetivamente, de doutrinação ideológica. E o líder, por sua vez, daquele grupo que liderou aquela invasão, naquele momento estava preso. Ele estava preso por alguma questão ideológica ou ele estava preso porque cometeu crimes? O senhor se refere ao José Rainha? A prisão do José Rainha, ela não tem cunho político, nem dele, nem dos outros dois líderes do movimento denominado FNL. Ela é decorrente de um inquérito instaurado no ano de 2021 e eles foram presos e essa prisão foi aceita, mandado de prisão aceito pelo Poder Judiciário, inclusive com quebra de sigilo telefônico, com um corpo probatório robusto que comprovou que tanto Zé Rainha quanto outros dois líderes, um de nome Cláudio e outro de nome Luciano, foram presos, condenados ali, condenados, digo, tiveram prisão preventiva temporária e depois preventiva, acatada pelo Poder Judiciário, pelo crime de extorsão e não por terem invadido algum movimento social. Nesse caso, dessa propriedade invadida, ela já estava invadida antes do início da nossa gestão em janeiro e foi por isso que os senhores encontraram dessa maneira, enfim, com esses aspectos que o senhor mencionou, mas a prisão se deu desse líder, desse movimento, a FNL, em virtude das extorsões cometidas, não só ali na região, não só em Rosana, mas em outras tantas propriedades rurais comprovadas durante todo um processo de inteligência e investigação da policia civil. Que crimes foram esses documentados nos inquéritos que particularidades o senhor pode trazer aqui à CPI? Bom, eu tenho alguns fatos aqui que é o resumo do que foi colocado durante a solução do inquérito policial. eu vou narrar aqui, acho que nós temos tempo para isso, para ficar até mais didático para os senhores. Vamos lá, em 15 de outubro de 2021, e nós estamos falando aqui em ordem cronológica, houve a invasão da fazenda Santa Mônica por cerca de 200 pessoas ligadas ao FNL e essa fazenda propriedade do senhor Valdemar Dorigon e Maria Nancy Gil Liangeu. Os fatos foram noticiados, o boletim de ocorrência 1949206, 2021. O senhor Valdemar narrou que houve danos à sua propriedade e foi tratado com hostilidade por esses invasores e proibido de entrar em sua propriedade. Registrado o boletim de ocorrência e a decisão da reintegração de posse obtida no juízo de primeira instância ela foi suspensa. No primeiro momento ele tinha essa autorização e foi suspensa. Ainda no dia 21 de outubro do mesmo ano, 21 de outubro de 2021, os policiais civis Leandro Navarro Ferreira e Paulo Henrique Tolentino foram até o local da invasão onde foram hostilizados e impedidos de entrar no local invadido. Naquela ocasião um dos indivíduos de nome Luciano de Lima que se identificou como um dos líderes desse movimento FNL em tom ameaçador perguntou ao policial se era guerra o que eles queriam. A senhora Maria Nancy ex-esposa do senhor Valdemar e coproprietária da fazenda disse que foi exigida inicialmente para a desocupação da fazenda de propriedade dela o valor de 2 milhões de reais e mais a transferência de 20 alqueires de terra. Após essas tratativas o acordo final foi de 50 alqueires de terra e mais 1 milhão de reais. disse a todo tempo a todo momento que foi pressionada a firmar um acordo com o movimento esse movimento FNL sob a ameaça de nunca mais rever a sua própria propriedade. Alguns áudios mantidos entre a senhora Nancy e Tiago um dos intermediários da negociação via WhatsApp foram gravados e estão dispostos na folha 10 desse inquérito policial que eu mencionei. O senhor João Batista Francisco de Andrade foi ouvido e corroborou com as afirmações de Nancy ele que era funcionário deles lá. passado um pouco o período dia 17 de fevereiro de 22 já no outro ano Luciano de Almeida foi ouvido e negou estar à frente do movimento juntamente com José Rainha. Dia 26 de fevereiro de 22 o movimento FNL invadiu mais quatro propriedades Fazenda São Lourenço Chacra Primavera Sítio Lagoa Seca e Fazenda São Nicolau. Sobre os fatos todos foram registrados o boletim de ocorrência 45 barra 22 do primeiro DP de Rosana. Fazenda São Lourenço propriedade do senhor Cássio estava rendada ao senhor Dirceu sua esposa Miriam e sua filha Beatriz eles tinham 120 alqueires de soja e 30 alqueires de milho plantados no local. O senhor Dirceu disse que foi procurado por Luciano para negociarem a colheita de soja. Inicialmente Luciano e Beatriz que é filha de Dirceu que a questão dos valores seria tratada com o senhor José Rainha. Dia 1º de março de 22 houve uma primeira reunião se deu próximo a uma usina hidrelétrica na ocasião se faziam presentes Luciano de Almeida e José Rainha e o outro indivíduo não identificado e além de Dirceu Miriam e Beatriz foi dita a família que a fazenda São Lourenço dali em diante era de propriedade do movimento e que a colheita deveria ser negociada. A vítima fotografou a reunião bem como a triangulação das estações radiobases são as herbes do terminal 61999 aqui tem o número do celular de uso do senhor José Rainha apontava para o local do encontro ou seja confirmando a presença dele nessa reunião de extorsão conforme folhas 23 do inquérito. No dia 14 de março de 22 segundo a reunião ocorreu na fazenda São Lourenço foi solicitada ao esposo de Beatriz o valor de 100 mil reais para que a colheita pudesse ser realizada que foi realizada uma contra proposta no valor de 20 mil reais e que Luciano disse que levaria a proposta lá para cima entre aspas que ficou acertado com Luciano que pagaria 20 mil para iniciar a colheita contudo mesmo após o acordo tendo em vista que a quantia ainda não havia sido paga tiveram dificuldades de entrar na sua própria propriedade do celular da senhora Beatriz foram capturadas as mensagens trocadas entre ela e o senhor Luciano conforme folhas 28 neste dia as estações rádio base de Luciano e Beatriz apontavam que ambos estavam nesta cidade de primavera parte da conversa mantida entre eles foi gravada pela senhora Beatriz e apresentada durante o inquérito o processo conforme folhas 22 no dia 6 de abril de 22 senhora Beatriz tem dificuldade de entrar na propriedade e grava uma conversa mantida com o indivíduo de nome Cláudio Ribeiro de Passos de apelido Cal que é o terceiro indivíduo preso nesse inquérito nesse processo por extorsão diante das dificuldades encontradas para realizar a colheita da soja no dia 9 de abril de 22 o esposo da Beatriz entra em contato com o Luciano ocasião em que eles marcam uma reunião para o dia seguinte em um posto localizado na cidade de Itaguajé no Paraná 10 de abril de 22 a terceira reunião é realizada conforme combinado e Luciano alega que proposta inicial foi recusada e que deveriam pagar pelo menos metade do valor inicial proposto qual seja 50 mil reais os quais seriam divididos em duas vezes metade no dia da colheita e metade no final com a necessidade de colheita sob pena de prejuízos a caso retratado com concordância da vítima assim dia 11 de abril Beatriz vai até o Banco do Brasil localizado na cidade de Primavera e saca 25 mil reais conforme Folhas 21 o dinheiro foi entregue a Cláudio Ribeiro Passos e a conversa mantida entre Beatriz Cláudio e Miriam naquela ocasião foi gravada conforme Folhas 31 e 32 Bem como foi capturado o celular da senhora Beatriz a conversa via WhatsApp mantida entre ela e Cláudio momentos antes da entrega do dinheiro Beatriz realizou o reconhecimento fotográfico do senhor José Rainha Júnior Cláudio Ribeiro dos Passos e Luciano de Lima pessoas as quais cita em seu termo de declarações Chacra Primavera propriedade da Edília Maria Machado Menarim durante a invasão Capataz da Fazenda foi ameaçado propriedade estava arrendada a senhor Pedro Fai Neves que desenvolvia agropecuária e possuía cerca de 400 animais bovinos conforme Folha 9 após a invasão próximo ao Natal a vítima recebeu uma ligação de pessoa que se identificou como sendo do movimento desse movimento FNL e solicitou que fosse passada ao movimento de 10 a 15 alqueires para Zé Rainha e que somente após a fazenda seria desocupada e não ocorreriam novas invasões disse que a mesma proposta havia sido feita para Nancy Sítio Lagoa Seca propriedade de Aldrin Fontana desenvolvia pecuária no local com cerca de 200 animais bovinos avaliados em aproximadamente 1 milhão de reais narra que foi obrigado a fornecer energia elétrica sob pena de ser impedido de realizar o manejo do gado a propriedade estava arrendada para Antônio Marcos Baroni Mendonça o qual após a invasão foi procurado pelo Luciano que se identificou com uma das lideranças do movimento FNL que propôs um acordo para que continuasse realizando o manejo do gado exigiu a título de arrendamento o valor de 7 mil reais mensais e que depois a negociação reduziu para 5 mil 500 dizendo ainda que havia pessoas que arrendariam aquela propriedade por até 12 mil dando a entender que caso o acordo não fosse realizado ele teria que retirar o rebanho dali excelência excelência presidente aqui ó como nós chegamos a pouco eu gostaria só se o nosso secretário e vossa excelência autorizar de quem ele está tratando só para a gente poder se atualizar eu aproveito eu aproveito o secretário não só o senhor falar todos esses casos que o senhor está citando aí dos crimes mas também solicitar para assistência pessoal tem muita gente os parlamentares estão aqui atentos ao depoimento mas tem muita gente conversando a gente não gostaria de ter que solicitar a saída de alguns então por favor vamos fazer silêncio porque tem um vasto material probatório aqui obrigado deputado respondendo a sua pergunta aqui são as vítimas que foram durante o processo prestaram depoimento durante o inquérito prestaram depoimento e comprovaram que foram extorquidas por esse movimento chamado FNL nós estamos falando de três indivíduos que foram presos Luciano Cláudio e José Rainha são os três apontados como os líderes então retomando aqui dando a entender que o caso de acordo não fosse realizado ele teria que retirar o rebanho dali com a aproximação do inverno e a escassez de passos o arrendatário disse que não teria alternativa a não ser ceder àquela extorsão Fazenda Nicolau propriedário do senhor Renato Luciano Lenharo de Souza disse que foi hostilizado e ameaçado pelos invasores conforme boletim de ocorrência 442343 dia 9 de agosto de 22 eu peço atenção dos senhores porque essa é uma figura conhecida que também foi vítima de extorsão o senhor Henrique Duarte Prata conhecido nacionalmente pela filantropia do hospital do câncer de Barretos disse que arrendou uma propriedade no pontal do Paranapaneme dois dias após colocar o gado a propriedade em questão foi invadida que o grupo ameaçava impedir a entrada dos funcionários manejo do gado caso não fosse pago uma quantia título de arrendamento nesse caso é o invasor pedindo uma quantia extorquindo ali do próprio proprietário da terra que os pagamentos foram realizados por um funcionário do senhor Henrique Prata de nome Antônio Rodrigues Pires que narrou os valores foram pagos diretamente a Luciano de Lima o qual exigiu o pagamento fosse realizado sob pena de serem impedidos retirados 400 animais bovinos da propriedade ao todo foram repassados a Luciano 60 mil reais nas folhas 24 inclusive com os anexos de comprovantes das transferências bancárias o senhor Antônio reconhece que fotograficamente Luciano de Lima como sendo a pessoa qual entregou os valores exigidos registrou-se o primeiro DP de Rosana onde se apura o crime de disparo de arma de fogo onde o declarante Watson identificação naquela investigação como responsável pela segurança noticiou que havia sido realizado disparo de arma de fogo oriundos da fazenda Nova Veneza e apontou como possível autor o Gabriel em sua defesa Gabriel gravou uma conversa mantida com Tamires citada como líder do acampamento instalado na fazenda São Lourenço ocasião em que ela fala sobre os valores exigidos pelos integrantes do movimento aos fazendeiros está acabando aqui tá senhores em 29 de março de 2022 foi representado ao juízo por interceptação telefônica desculpa 2023 aqui já pela interceptação telefônica e telemática de Luciano de Lima e José Rainha Júnior a qual foi distribuída é sob o número tal a interceptação telefônica foi deferida e teve duas prorrogações durante os períodos interceptados poucos dias após restou evidente que o movimento atuava de forma organizada e obedecendo a homerarquia que tinha como líder máximo o indivíduo de nome José Rainha Júnior foi representado ao juízo pela prisão temporária e busca domiciliar pedido este fundamentado nos fortes indícios da ocorrência dos crimes de extorsão e associação criminosa e buscando não apenas uma colheita tranquila de provas mas também possibilitar o rastreio eventual recuperação dos valores obtidos com as extorsões uma vez considerando a natureza do crime apurado a liberdade dos investigados traria certamente a frustração de diligências o pedido de prisão temporária foi negado sob o argumento de que a prisão temporária não se presta para a produção de elementos probatórios contudo as buscas foram realizadas a operação Homero foi deflagrada no dia 6 de maio de 2023 sendo cumpridos buscas nas residências do senhor José Rainha Júnior Luciano de Lima Cláudio Ribeiro Passos João Batista Andrade e Tamire Souza Macedo localizadas na cidade de Mirante do Paranapanema Teodoro Sampaio IEP Assis e Rosana todas nesse estado de São Paulo naquele no caso foram apreendidos aparelhos celulares três armas de fogo de propriedade de Cláudio além de manuscritos diversos durante o cumprimento das buscas a interceptação ainda estava vigente deste modo foi possível comprovar que os investigados tentavam ocultar as armas de fogo bem como se articulavam para evitar a prisão ou seja a evasão das cidades que imaginavam naquele momento ter sido decretada contra eles após o cumprimento das buscas foi solicitado ao juízo afastamento do sigilo dos autos ou seja os autos foram abertos se tornaram públicos sendo deferido no dia 13 de maio de 2022 o inquérito policial foi relatado dia 24 de fevereiro de 23 oportunidade em que Zé Rainha Cláudio Ribeiro e Luciano foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e extorsão e também foi representada pela prisão preventiva destes o Ministério Público do Estado de São Paulo corroborando com a solução do inquérito ofereceu a denúncia nos termos do relatório final tendo sido recebida pelo juízo e decretada a prisão preventiva no dia 28 de fevereiro de 23 após intensas diligências José Rainha Júnior e Luciano Lima foram capturados e presos em 6 de março de 23 ambos registrados ambos apresentados ao plantão policial e ao juízo daquela comarca a prisão de Cláudio Ribeiro Passos se deu no dia 9 de março de 23 segundo boletim de ocorrências da Delegacia Geral 26261 de 23 do plantão de Assis por meio dos HC's número 257 244 47 2057 670 e 2059095 os réus receberam liberdade provisória acumulada com medidas cautelares as quais ainda se encontra submetidos substituindo a privação de liberdade por restritas essas são as informações técnicas consignadas no inquérito e representadas junto ao Poder Judiciário secretário não há dúvida de que as informações trazidas pelo relatório ora lido denotam uma atuação criminosa aí não há movimento social aí não há nenhum tipo de atividade que possa ser de certa forma dissimulada como algo relativo a atividade político-ideológica social aí é bandidagem pura isso aí é picaretagem para tomar dinheiro das pessoas é usar esse pretexto de busca da terra para ganhar uma dessas propriedades listadas no relatório foi por nós visitados como eu já reportei aqui na CPI e como eu disse também no início não só essas lideranças no caso esses três Luciano Cláudio e José Rainha utilizam esses expedientes de invasão de propriedade e essas pessoas que é o mais triste as pessoas humildes que lá estão utilizam como massa de manobra para que eles ganhem dinheiro com isso nós vimos lá que não tem produção nenhuma tudo teatro mas mais do que isso e mais grave do que isso há uma parcela de representação política parte dela inclusive integrante desta comissão que utiliza aquele grupo que nós visitamos como voto como força política e isso tem sido cada vez mais explicitado pelos documentos pelos depoimentos e pelas diligências dessa comissão dito isso importante para além deste caso narrado aqui que diz respeito a uma área dominada por aqueles que até ontem faziam parte do movimento sem terra e por questões não muito nobres houve desavença entre eles e eles saíram e se autodenominam um outro grupo mas é um outro grupo é uma costela do mesmo corpo eu pergunto nas demais invasões no estado de São Paulo quais outras ditas associações que propositalmente ao contrário do que foi dito aqui não tem estatuto social não tem contrato não tem regimento não tem nada é propositalmente irregular e não possui personalidade jurídica não possui CNPJ não possui para fugir da lei para fugir das suas responsabilidades quais outras entidades de fachada entidades fictícias como é o MST quais outras para além da FNL participaram destas invasões no ano de 2023 no estado de São Paulo essas essas diligências essa investigação por parte da Polícia Civil nós identificamos essas essas formas principais tanto a questão do mas em especial no pontal do Paranapanema o FNL que foi a que ocupou lá parte dessas dessas propriedades e como eu disse uma tentativa na região de Sorocaba que foi rapidamente desmobilizado também a FNL Presidente só um esclarecimento que eu só queria perguntar como que vai ser a dinâmica a gente vai falar depois de cada depoente exatamente como está sendo feito deputada cinco minutos podendo ter já está a lista de inscrição pelo InfoLeg a senhora está até inscrita mas agora é o secretário e a gente indaga depois é o TCU e a gente indaga também isso sim senhora usando a mesma lista de inscrição ok exatamente está aberto o InfoLeg para inscrições a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo já há muitos anos faz o monitoramento o acompanhamento e as medidas de retirada dessas invasões no Estado com relação aos anos anteriores quais outros movimentos também atuaram no Estado de São Paulo e qual é o perfil dessas invasões alguma delas teria especial interesse sobre o ponto de vista de produção eram pessoas que tinham realmente afinidade e objetivo de produzir naquela terra ou mantém esse mesmo perfil de invasões por pessoas que querem muito mais como dito aqui criar um movimento político criar uma situação circunstancial do que efetivamente chegar à produção agrícola não a identificação que a gente tem o histórico da Secretaria é justamente o cunho político essencialmente e assim foi observado como eu mencionei no início aqui as invasões elas não eram realizadas por grande quantidade de pessoas nem com a estrutura necessária de alguém que está ali entrando com maquinário para se estabelecer para fazer moradia ou para iniciar um plantio de algum produto muito pelo contrário justamente se aproveitando de um período até que as forças policiais estão concentradas na operação carnaval em São Paulo nós temos o maior carnaval de rua do mundo 15 milhões de pessoas na capital estavam empenhadas e por óbvio as forças policiais concentradas muitos em escalas extras aí a região do Pontal do Paranapanema acabou sofrendo com isso mas o cunho histórico e aí eu falo não só como secretário mas com experiência de um policial com mais de 20 anos de profissão que tem esse mesmo perfil há alguma correlação que possa ser feita entre os movimentos de invasão de propriedade no campo com relação aos da cidade há alguma similitude algum paralelismo que possa ser estabelecido do ponto de vista do modus operandi perfil objetivos etc o que se observa é que tem sempre um um apoio político isso existe agora nós tivemos muito poucos casos eu não me recordo na verdade casos de invasões em áreas urbanas somente essas do Pontal do Paranapanema é claro que nós já nos deparamos com várias áreas invadidas que foram invadidas em gestões anteriores nós somos legalistas mas apresentamos um protocolo de atuação das forças de segurança então as polícias estão orientadas e preparadas a atuarem conforme a lei permite claro mas as invasões urbanas não ocorreram na nossa gestão exceto uma que aconteceu em Campinas teve uma invasão lá que aconteceu e nós orientamos assim como o nosso protocolo aliás o nosso protocolo basicamente ele se divide em três partes a nossa estratégia inteligência que monitora os movimentos com o intuito de prevenir a consumação da invasão nós conseguimos evitar algumas invasões utilizando inclusive o policiamento rodoviário o planejamento e execução da operação de reintegração de posse depois da invasão consumada inclusive com orientação do proprietário a ingressar em juízo e o terceiro ponto que eu julgo o mais importante aqui realizado pelo doutor Ramon lá do DENTER 8 de maneira brilhante eu quero aqui inclusive agradecer a presença do delegado geral de polícia civil que me acompanha aqui e parabenizar a ação da polícia civil é a investigação criminal voltada a identificação de práticas criminosas que por vezes os senhores sabem que crimes são cometidos e são acobertados por pseudo-movimentos sociais senhor presidente embora eu tenha ainda 22 minutos do meu tempo eu vou parar por enquanto assim como o relator poderia interromper a qualquer momento mas de todo modo eu vou deixar para que os colegas façam suas perguntas agradecendo desde já por enquanto a apresentação do secretário ok obrigado deputado Ricardo Salles com a palavra deputado Kim Kataguiri autor do requerimento por 10 minutos podendo inclusive acrescentar mais 5 minutos como a sua inscrição deputado perfeito senhor presidente senhor secretário senhor relator primeiro obrigado ao secretário de RIT por ter aceitado o convite que fiz para que vossa excelência viesse a essa comissão sei que como a contribuição já foi muito grande dada por vossa excelência eu gostaria até de confirmar pontos que vossa excelência levantou que a própria polícia civil que o próprio inquérito demonstrou para que a gente deixe muito claro a contribuição da polícia civil do estado de São Paulo da secretaria de segurança pública do estado de São Paulo para o escopo de investigação dessa CPI então eu gostaria que vossa excelência confirmasse a afirmação de que não foi encontrado nenhum material para plantio nessas invasões de que aparentemente o objetivo não era de se estabelecer e de se plantar e de se fazer reforma agrária ou de se montar assentamento sim confirmo perfeito também gostaria que vossa excelência confirmasse que então há uma gravação que indica que um membro da FNL o senhor Cláudio exigiu propina de 25 mil reais não só a gravação como a comprovação provas testemunhais da própria vítima dessa extorsão apresentadas nas folhas aí do inquérito e também do processo perfeito isso faz parte do corpo probatório que levou a autoridade policial civil no caso do doutor Ramon a representar pela prisão preventiva e vossa excelência confirma que também há interceptação telefônica que comprova segundo conclusão da polícia civil do estado de São Paulo a existência de associação criminosa com a finalidade de extorquir propriedades rurais sim isso foi comprovado durante a investigação e o relator aqui mencionou anteriormente é importante a gente salientar que esses crimes foram direcionados aos autores muita gente que se encontrava nos assentamentos não tinham nem noção do que estava acontecendo estavam de fato ali precisando de uma propriedade enfim estavam sendo usadas por esses líderes isso é o que aponta a investigação do delegado vossa excelência também confirma que há ligação demonstrando que o interlocutor da FNL exigiu alqueires de terra para José Rainha sim em duas ocasiões além da quantia em dinheiro eles pediram uma contrapartida da extorsão parte da propriedade rural e que foram apreendidas também como vossa excelência disse armas de fogo e essas armas de fogo seriam do Cláudio da FNL isso está correto? sim e na interceptação telefônica que eles não sabiam que estavam sendo monitorados existia um certo desespero para se desfazer desse armamento porque saberiam que poderiam responder por esse delito também porque provavelmente o armamento ali não tinha a devida regularização perfeito e uma última confirmação há então depoimento do senhor Henrique Prata comprovando que houve então um repasse de 60 mil reais a FNL a título de extorsão não do Henrique Prata Henrique Prata é o proprietário da fazenda mas do funcionário dele que eu vou pegar o nome dele aqui e esse funcionário confirmou que repassou 60 mil reais é o senhor Antônio Antônio Rodrigues Pires narrou que os valores foram pagos diretamente a Luciano de Almeida perfeito agora senhor secretário em relação as políticas públicas mesmo do estado de São Paulo de combate às invasões a vossa excelência colocou salvo engano me corrija se eu estiver errado que houve 19 invasões e todas elas foram desmobilizadas então eu pergunto a vossa excelência que se na sua opinião quando o governo do estado ele quer ele consegue acabar com essas invasões ele consegue impedir que essas invasões aconteçam ele consegue agir de maneira veloz em relação a essas invasões eu pergunto isso porque para se é possível inferir que em estados em que há longas invasões pode haver negligência por parte de governos estaduais em relação a essas invasões deputado vou falar do estado de São Paulo nós queremos um protocolo que nós sabemos da do quanto é difícil o produtor rural ou o proprietário se manter produzir pagar impostos fazer com que a balança comercial no nosso país continue ou pelo menos tente continuar superavitarem então nós estabelecemos um protocolo de atuação e nós não somos coniventes com nenhum tipo de invasão de terra e nós diferenciamos movimentos sociais de criminosos travestidos e movimentos sociais que se aproveitam tanto de pessoas humildes quanto de proprietários nesse sentido as 19 invasões de terras que ocorreram no estado de São Paulo nós atuamos conforme a lei determina conforme o amparo legal orientando os proprietários a não a ingressarem com pedido judicial para que as forças policiais tendo uma decisão do poder judiciário pudessem atuar dessa maneira nós desmobilizamos 100% das invasões que ocorreram sob a nossa gestão perfeito senhor secretário em 2009 o jornal Correio Brasiliense publicou a matéria cujo título é 5 anos após ser expulso do MST José Rainha funda duas novas entidades e atrai seguidores do antigo grupo nessa reportagem há informação de que a Federação das Associações de Agricultores Familiares do Oeste Paulista e da Patativa do Assaré receberam em 3 anos 6 milhões e 700 mil reais em recursos do governo federal e de duas instituições internacionais queria perguntar ao secretário se ele tem conhecimento em relação a esse inquérito envolvendo membros da FNL se é possível identificar quais são essas instituições internacionais que naquela época financiaram a FNL se ainda há recursos ou se há alguma investigação sobre recursos internacionais sendo enviados a FNL e se é possível se há algum indício sobre a origem dos recursos que dão a sustentação às ações da FNL e a manutenção das suas lideranças Deputado essa informação como ela são informações que antecedem a nossa gestão eu não tenho aqui mas eu posso apresentar depois a CPI se houver comprovação a gente sabe que não foi o primeiro processo que esse cidadão de nome da rainha respondeu mas eu posso fazer uma pesquisa lá e ver o que já houve em termos de investigação e inquérito e enviar para a CPI Perfeito Como se sabe os três que haviam sido presos preventivamente pela justiça foram soltos não foram completamente soltos por assim dizer porque o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda estabeleceu uma série de condicionantes para eles eles não podem entrar em contato com as testemunhas ou seja há um receio do judiciário de que esses membros da FNL ameacem as testemunhas ameacem as vítimas eles precisam comparecer no tribunal então há um receio da Justiça de São Paulo de que eles fujam também tem a necessidade de se dormir em casa todas as noites então mais uma vez demonstrando a preocupação da Justiça de São Paulo de que esses membros da FNL acusados desses crimes fujam mas o que eu quero perguntar nesse sentido é o seguinte houve um incêndio provocado pela FNL após a concessão de liberdade provisória pela Justiça de São Paulo as suas três lideranças tendo em vista que uma das condições uma das condições para a prisão preventiva é a manutenção um dos requisitos para a prisão preventiva é a manutenção da ordem pública vossa excelência entende ou tem conhecimento de alguma manifestação do Ministério Público ou da Polícia de que esses incêndios causados pela FNL após a concessão de medida após a concessão de liberdade provisória seria né ensejaria o pedido de uma nova prisão preventiva já que há uma ameaça à ordem pública além desse inquérito que culminou com a prisão dos três apontados como líderes nós temos outros 11 inquéritos que estão sendo que foram instaurados estão sendo tocados lá na região do DEN T8 essa essa liberdade que foi conseguida pela segunda instância do TJ ela substituiu a privação de liberdade por medidas restritivas aí a autoridade policial que está encarregada do inquérito com certeza está observando esses fatos e vai provavelmente relatar caso aconteça novamente ou ela entenda que de fato existe um perigo à ordem pública nesse sentido perfeito nessa mesma decisão que eu acabei de citar que concedeu a liberdade provisória às três lideranças do FNL foi adotado pela defesa técnica do FNL da FNL a definição de movimento político ora reunindo esse parâmetro de movimento político ou seja um caráter político ideológico com a violência física praticada já atestada em provas e psicológica contra pessoas e propriedades gerando terror por coerção direta sobre as vítimas visando o governo a fazer ou deixar de fazer no campo político ou administrativo ou seja levando em consideração esta definição que são os parâmetros legais que nós temos hoje para definir o que é terrorismo é possível há a possibilidade de que a FNL seja caracterizada como movimento terrorista deputado eu tenho a minha opinião firmada com relação a isso eu fui relator aqui de um projeto de lei de autoria do deputado Alberto Fraga na comissão de segurança pública que visava foi no ano passado se não me engano na comissão de segurança pública visava alterar a tipificação de terrorismo no Brasil que foi uma lei aprovada muito rapidamente em 2016 por conta dos Jogos Olímpicos e vocês sabem que terrorismo só é cometido se for em razão de xenofobia etnia raça religião enfim e eu entendo que quem invade propriedade eu não estou aqui generalizando tá senhores em especial aos deputados do PT do PSOL que eu estou falando de maneira categórica e transparente nosso trabalho eu estou falando tecnicamente criminosos que se aproveitam de movimentos sociais para invadir propriedade e cometer crimes tudo leva a crer que um dia o Congresso Nacional vai ter a coragem de diferenciar o que é movimento social do que é de fato crime e nesse aspecto terrorismo falando sobre prevenção a pena de esbulho possessório mas é bom o secretário responder concretamente a pergunta aqui porque ele divaga não eu me senti satisfeito pela resposta do secretário na sua vez na sua vez na sua vez o senhor fale deputado 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 eu me senti pode ficar tranquilo deputado deputado eu me senti contemplado pela resposta do secretário de rite então não há que se fazer nenhum complemento eu gostaria perguntando sobre prevenção porque um dos papéis dessa CPI inclusive o nosso presidente Izuko tem dito e de fato é uma realidade um dos papéis da CPI é propor projetos para impedir que os crimes investigados voltem a acontecer. E aí eu pergunto para o secretário. Hoje a pena de esbulho possessório faz até com que o crime seja julgado no G-Crim, por ser um crime de menor potencial ofensivo. Vossa Excelência entende que deve haver um endurecimento nas penas em relação a esbulho possessório e outros crimes que envolvam invasão, extorsão, crimes correlatos? Sim, sem dúvida alguma. Aproveitando, sei que não é objeto da pergunta de Vossa Excelência, mas não só de esbulho processório, como de modo geral. As penas dos crimes, o crime no Brasil, infelizmente, não encontra respaldo legal para evitar que o crime aconteça e acaba gerando a certeza da impunidade. Uma bola de neve gigante, uma coisa está aqui no Congresso, outra coisa está na ponta da linha lá. Como nós realizamos a prisão de um indivíduo lá no 37º DP no Campo Limpo, depois de cometer um assalto a carro forte, ele tinha 30 passagens por roubou, 30, condenado a 91 anos de prisão e havia recebido da Justiça a possibilidade de responder em liberdade. Então, não só nesse bulho processório, mas em toda a legislação penal e lei de execuções penais do Brasil. Perfeito. Obrigado, secretário. Eu quero agradecer a sua presença e dizer que eu tenho certeza absoluta que nós vamos ver nas próximas horas atestada, e aqui palavras minhas com nenhum envolvimento com o secretário, atestada a hipocrisia do governo que ontem falou sobre se ater ao objeto da investigação, que ontem falou sobre questionamentos que envolvam o escopo da CPI, mas que hoje, senhor secretário, eu não tenho a menor dúvida de que vai haver questionamento que não esteja envolvido com o escopo desta CPI para a vossa excelência. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a base do governo vai fazer questionamentos a vossa excelência de que não tem relação em relação a essa CPI, mas eu digo mais, acredito eu, e aí, evidentemente, que é uma escolha de vossa excelência, que diferente do ministro G. Dias, mesmo não tendo conexão com o escopo da CPI, se vossa excelência for questionado sobre alguma matéria estranha a esta comissão, vossa excelência vai responder e vai responder com maestria. Obrigado, presidente, obrigado, secretário. Obrigado, deputado Kim Kataguiri. Com a palavra, deputado Lucas Redeker, por cinco minutos. Boa tarde, secretário. Bem-vindo retornar a nossa casa. Duas perguntas iniciais, secretário. O senhor disse que há um protocolo que vocês instituíram sobre as invasões. Como funciona? Não quero, de forma detalhada, para não expor, evidentemente, a parte estratégica, mas vocês conseguem trabalhar em cima da prevenção, de desarticular previamente uma invasão de terra? essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, dentro do alto do processo que o senhor leu aqui, essas armas de fogo que foram apreendidas, elas são armas de fogo registradas ou armas de fogo frias? é muito difícil, deputado, até pela extensão territorial do estado de São Paulo, que nós consigamos evitar que uma possível invasão aconteça. Apesar de nós utilizarmos o sistema de inteligência de ambas as polícias e o trabalho de integração para isso, conseguimos evitar alguns, mas são minoria comparado aos que aconteceram. o que faz a diferença é o protocolo que existe, tanto na instauração do inquérito, quanto a atuação da polícia militar para acompanhar, isso é fundamental, para que aquele invasor da propriedade se sinta monitorado de fato, evitando que o movimento ganhe corpo, mais pessoas apareçam nessas invasões. Então, evitar que aconteça é bem difícil, mas o protocolo após a invasão tem funcionado e funcionado muito bem, inclusive com a atuação robusta do processo investigativo da Polícia Civil para a solicitação de eventuais prisões quando crimes acontecem. As armas apreendidas não estavam regulamentadas. Lucas, só um minutinho. Pessoal, eu vou solicitar mais uma vez, aqui na mesa reverbera a conversa dos senhores e senhoras, nós já temos quase 30 inscritos, os parlamentares vão perguntar e todos vão querer ser atendidos em seus questionamentos. Vou pedir mais uma vez, não só para os parlamentares, mas principalmente para as assessorias, pessoal aqui que se encontra na lateral, pois para o secretário aqui realmente está ficando alto o burburinho. Mais uma vez, obrigado. Por favor, deputado, pode continuar. É impressionante, presidente, secretário, que ontem nós tivemos aqui, o general Gonçalves Dias, e perguntado a ele, quando estava à frente do gabinete de segurança institucional, se ele tinha alguma informação prévia ou posterior às invasões de terra no Brasil, e ele disse que não tinha. Perguntado para ele se ele tinha a ciência, sabia sobre alguma informação, qual era o órgão dentro do governo federal que era responsável por informar o presidente da república por alguma invasão, ele também não sabia, sendo do gabinete de segurança institucional. E a gente vê como se trabalha, neste caso, São Paulo, para acabar com as invasões, para diminuir o ímpeto das invasões com muito mais facilidade, ou melhor, com muito mais vontade, mas é evidente que o general Gonçalves Dias não sabia. ele trabalhou mais de cinco anos sendo chefe da segurança do presidente Lula e aprendeu com o presidente Lula de não saber de nada, como foi, a gente entendeu, a gente acompanhou toda a corrupção dentro do governo Lula e ele sempre disse que não sabia de nada. E mais interessante ainda que o presidente Lula lança um decreto para desarmar o cidadão de bem, para que o cidadão não possa ter arma para defender a sua família, a sua propriedade rural, mas os invasores defendidos pelo PT, os invasores defendidos pelo PT, eles estão portando armas ilegais, eles estão portando armas e deveriam estar presos, mas pasmem, todos esses que foram acusados aqui de extorsão, de associação criminosa, que utilizam a invasão de terra para poder chegar lá e exigir dos proprietários que eles mesmos arrendem as suas terras, eles estão soltos com a habeas corpus. Agora, se um cidadão de bem ele é preso com uma arma que não esteja de acordo com o registro, eu quero ver se ele vai sair da cadeia com a habeas corpus, como o José Rainha, como estes outros que foram falados aqui, estão soltos, portando arma ilegal, invadindo área de terra, eles cometendo extorsão, formando quadrilhas. O que em cataguiri coloca aqui é terrorismo. Isso é uma quadrilha organizada que está entrando nas terras não apenas destruindo propriedade rural, não respeitando o patrimônio, mas extorquindo, chegando lá e dizendo, olha, se vocês não negociarem comigo a colheita que tu plantou, que tu gastou e não der dinheiro aqui para a nossa frente, causa ou facção, quem sabe, dessa quadrilha, eles simplesmente não deixam a pessoa colher, mas felizmente nós temos estados em que a ação policial vai lá coibir e retirar essas pessoas que estão invadindo o patrimônio privado, estão invadindo o patrimônio daquelas pessoas que trabalham, que se esforçam, não apenas para a renda da sua família, mas principalmente para fechar a balança comercial no positivo do Brasil, para os investimentos que os governos fazem, saem do campo, da onde se produz, da onde esses criminosos estão invadindo, andando com arma fria e o presidente Lula está fazendo o decreto para tirar a arma do cidadão de bem, mas não está preocupado, eu não vi nenhum decreto do presidente Lula de trabalhar em cima das armas frias das facções, subindo os morros para retirar essas armas, entrando nos acampamentos dos movimentos sem terra com armas frias, isso eu não vi, agora para o cidadão de bem eu vi, ou seja, nós temos muito o que investigar aqui dentro da CCPI para acabar com essa quadrilha, com este grupo que faz extorsão, que trabalha em cima de uma associação criminosa para benefício ideológico. Deputado, só complementando que essa tipificação da associação criminosa, que são os crimes pelos quais eles respondem, é uma associação criminosa armada justamente pelo encontro das armas frias localizadas por esse indivíduo. Com a palavra, deputado Rodolfo Nogueira por cinco minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário Guilherme Derritte. Prazer em estar com o senhor aqui. Quero parabenizar o trabalho da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo tem feito a favor da segurança dos proprietários rurais, mas principalmente da segurança alimentar do Estado de São Paulo e do Brasil. Quero dizer que nós estivemos lá na CPI, lá na região do Pontal do Paranapanema, numa diligência onde foi um absurdo o que nós vimos lá. Vários crimes cometidos dentro de propriedades particulares, dentro de propriedades que são pertencentes por cidadãos que compraram que... Por favor, segura o meu tempo. Segura o tempo ali, por favor. Pessoal, olha só. Pessoal, nós teremos alguns inscritos. Então, eu peço que não haja conversa paralela. Coloca aí, por favor, 4 e 10. 4 minutos e 10 segundos. E lá... Pode... Vai voltar lá? Só, Romaniu... Pode começar. E, secretário, lá nós tivemos presentes nessa diligência e nós vimos muitos crimes que esse pessoal faz nas áreas invadidas. e ontem, alguns parlamentares aqui falaram sobre meio ambiente, sobre produtor rural destruir meio ambiente. E eu acho muito engraçado que no dia que o criminoso José Rainha, o bandido José Rainha é colocado em liberdade, existiu uma queima numa fazenda que era ocupada pelo movimento que ele coordena. crime ambiental, mais um crime que esse movimento de criminosos comete contra o Brasil e contra o patrimônio privado e público. Secretário, eu gostaria de perguntar se o senhor pode elencar aqui quantos e quais crimes esse grupo criminoso FNL lá no Pontal, nessa região, só nessa região, praticou. Olha, o objeto desse inquérito que culminou com a representação pela prisão preventiva, eles foram presos pelo poder judiciário, lógico que subsidiados pelo trabalho da Polícia Civil, pelo crime de associação criminosa armada e extorsão. Tem outros 11 inquéritos que ainda estão sendo tocados lá, inclusive esse que o senhor mencionou a respeito do incêndio proposital. Secretário, a gente viu na nossa diligência vários materiais de propaganda eleitoral de deputados e de parlamentares e de candidatos de partidos da esquerda. Na sua visita pelos acampamentos lá e nas diligências que a polícia fez lá, o senhor teve conhecimento dessa propaganda eleitoral dentro desses acampamentos? A gente toma conhecimento pelo trabalho de inteligência que é realizado pelos policiais, sim. Em algum momento, no depoimento deles, eles mencionaram o nome de parlamentares eleitos ou não eleitos ligados a esse movimento? não, o que houve foi quando da prisão do Zé Rainha eu recebi alguns parlamentares estaduais, federais para questionarem por qual motivo estava sendo preso e aí por diante. O senhor pode nomear os parlamentares aqui que procuraram o senhor? Deputado estadual Eduardo Suplicy, deputada Mônica Seixas, deputado Orlando Silva mas marcaram a reunião pediu de agenda formal querendo saber assim, algo bem bem tranquilo em relação a de fato queriam saber porque eu não tinha informações nem nem do inquérito foi logo após a a prisão, né e queriam também estavam demonstravam preocupação com relação ao ao local onde ficaria preso qual estabelecimento prisional e eu expliquei para todos que em São Paulo nós temos a Secretaria de Administração Penitenciária uma secretaria própria e não compete a Secretaria de Segurança Pública a gestão dos detentos indicando inclusive quem eles deveriam procurar mas ficaram detidos lá na própria região mesmo de Presidente Prudente Secretário o senhor considera que esses grupos de invasores de terras ficaram mais à vontade para cometer crimes neste governo por que o senhor acredita que isso aconteceu ó gente eu estou me pautando aqui eu entendo eu sou deputado eu entendo que essa é uma casa política e o debate é político mas eu na condição do secretário que eu vou responder todos tecnicamente tá sinceramente eu não consigo acompanhar o que acontece fora do estado de São Paulo não consigo mesmo a não ser uma outra coisa pela mídia porque é muito trabalho e segurança pública lá vocês estão acompanhando tudo o que está acontecendo aliás eu ontem liguei para o nosso presidente aqui falei presidente é convite ou é convocação se for convite dá para a gente reverter isso porque nós estamos enfrentando um combate ao crime organizado desde o dia 1º de janeiro que se intensificou agora e aí ele falou não é convite mas seria importante a sua presença então eu estou aqui a resposta tecnicamente do estado de São Paulo houve houve no início da nossa gestão em especial no chamado no período de carnaval o que esse grupo FNL chama de carnaval vermelho uma quantidade de grande invasões quando eles tiveram conhecimento do trabalho técnico das polícias pautado sempre dentro dos limites da lei e que nós atuaríamos e não baixaríamos a guarda de lá para cá nós não tivemos mais invasões secretário uma coisa que ficou muito nítida lá nos acampamentos que a gente fez a visita no pontal são as condições subhumanas que as pessoas e as crianças vivem nesses acampamentos o estado de São Paulo tem uma coordenadoria geral dos direitos humanos a secretaria de justiça já pediu para essa coordenadoria de direitos humanos acompanhar as diligências junto a secretaria de segurança não não recebi nenhum pedido nesse sentido são crimes deputado secretário que nós vimos lá muito claro que crianças são expostas a ideologia ideológica a tratamentos de educação que não tem nenhuma escola nesses acampamentos não tem condições para essas crianças alimentação água saneamento básico nada 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 para as famílias e para as crianças então são condições subhumanas que o governo de São Paulo deve olhar muito por esse lado outra coisa secretário o governador Caiado esteve aqui e falou que tem feito um trabalho de desmobilização de acampamentos na beira das rodovias estaduais o governo de São Paulo tem essa preocupação de que os acampamentos na beira das rodovias é o ninho é o foco das invasões e tem feito algum trabalho para desmobilizar esses acampamentos o que aconteceu nessa nesse período de fevereiro foi justamente que essas ocupações aconteceram próximas das rodovias então nós utilizamos o policiamento rodoviário é um período em que a população viaja bastante mas como disse todas as invasões foram desmobilizadas lá as que aconteceram sob a nossa gestão então a gente está atento sim secretário só para concluir deputado terminou seu tempo obrigado com a palavra é só na sua inscrição deputada a senhora poderia só pode usar a liderança mas o tempo de inscrição a senhora não se encontra mais para juntar tem que esperar a ordem então com o tempo de liderança deputada Gleisi Hoffmann por oito minutos Obrigada senhor presidente é que ontem o senhor deu junto inclusive no pedido bom mas eu vou começar aqui posso terminar na minha inscrição cumprimentar o secretário cumprimentar a mesa nós estamos falando de uma região que é o Pontal do Paranapanema estamos falando portanto de terras devolutas correto secretário só para confirmar estamos falando de uma região de terras devolutas Pontal do Paranapanema terras públicas correto não nem sempre algumas públicas outras não eu queria ler então uma história aqui e ela é completamente fora de ter a nossa visão porque é do jornal Estado de São Paulo um jornal reconhecido por defender a propriedade privada aliás a tradição enfim o Estadão esse Estado de São Paulo denunciou em pelo menos 102 reportagens e artigos da década de 50 a conivência dos poderes executivo e legislativo com os desmatamentos e invasões da área que compreende 32 municípios do Estado na região do Pontal a pesquisa foi feita no acervo do próprio Estadão em reportagem de 28 de junho de 55 55 não existe MST nem FNL só para a gente registrar o Estadão pontuou a transformação de áreas verdes áreas públicas em campos de pastagem a falta de espaço para que árvores se desenvolvessem além dos efeitos na flora e na floresta não são ouvidos pios não são percebidos voos escrevia o jornal em editorial em certos trechos nota-se a ação devastadora do homem áreas marginais surgem com suas matas completamente destruídas clareiras amplas de forma mais ou menos circular abrem-se como feridas no verde compacto da região até muito longe percebe-se o cinzento triste das queimadas de onde sobressaem tocos transformados em carvão e algumas árvores maiores já sem vida essas invasões há mais de 70 anos não existia MST não existia FNL eram consideradas totalmente ilegais em 1942 no governo Fernando Costa a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Estado identificou 247 hectares da região invadidos e exigiu a expropriação de poceiros que ali estavam porém segundo o Estadão nada foi feito e o Pontal continuou a ser invadido e derrubado grilado o jornal explicou que o Pontal foi saqueado por Ademar Ademar aqui Ademar de Barros ex-governador de São Paulo por seus parentes amigos e correligionários que puseram nos postos administrativos de onde deveria partir a repressão alguns testas de ferro do percepismo aquelas terras por devolutas pertencem ao Estado cabendo ao próprio Estado resguardá-las dos delitos que lá em detrimento do patrimônio e da incolumidade públicos tem lugar dizia a nota somente em agosto de 1955 o jornal publicou cinco artigos que relatavam os problemas sofridos nas reservas florestais da Alta Sorocabana mesmo enquanto o assunto estava em discussão na Assembleia Legislativa os invasores de acordo com o Estadão manobravam no sentido de impedir a aprovação de uma lei de terras articulavam-se com funcionários públicos e visando com isso conseguir títulos de propriedade para legitimação de glebas que haviam usurpado uma das tentativas veio por meio de um projeto do deputado Leone das Camarinha que visava manter 88 mil hectares como terras devolutas no entanto desde a década anterior eram 159 mil hectares ou seja toda aquela área era de terra devoluta então nós estamos falando aqui sobre patrimônio público não privado nós não estamos falando aqui sobre gente que suou a camisa para comprar terra nós estamos falando de grileiros de poceiros de gente que invadiu terra pública que queimou que desmatou e fez isso fez isso com a conivência do estado de São Paulo depois teve a tentativa agora de regularizar começou com o Dória e está com o seu governador agora que quer vender essas terras para legalizar com 90% de desconto ou seja as terras griladas vão ser vendidas para outros que também são grileiros então esse esse local o vale que nós estamos falando é uma disputa um litígio entre movimento daqueles que querem a reforma agrária e dos poceiros então temos que parar de mentir aqui que são propriedades privadas que é o sacro santo da propriedade privada não é essas terras são públicas caberia ao estado ter preservado e se quisesse realmente transformá-las em propriedade deveria ter aprovado uma lei e dito isso e ter democratizado o acesso porque do jeito que deixaram fazer o que tivemos lá foram posses de grandes fazendas fazendas de 500 600 700 hectares de gente rica gente rica pode invadir gente rica pode queimar é isso gente rica pode ir lá e pegar a terra os pobres não os pobres não podem esses são bandidos esses não tem direito a um pedaço de terra ou vocês acham que a grilagem foi feita como? com sorrisos e abraços? não, não foi feita com sorrisos e abraços não muita grilhagem nesse país foi feita com morte com revólver com pistola e não era de pobre não volto a dizer o que eu li aqui é da década de 50 da década de 40 não tinha MST não tinha FNL então quem foram os bandidos? os grandes proprietários que se estabeleceram lá e que agora dizem que são donos de terra vamos parar com isso com essa lenga-lenga aliás eu quero depois usar os meus 5 minutos para uma acusação grave aqui eu fiz senhor presidente no dia 20 de junho a pedida da juntada de um vídeo aqui que é o vídeo do advogado Cirineu Dias que foi colocado pelaquela senhora Maria Nancy como seu advogado e que ele teria sido que teria sido pedido a ele propina pelo Zé Rainha ele fez um vídeo eu queria que passasse o vídeo aqui hoje inclusive na frente do secretário dizendo que é mentira que nunca teve extorsão de Zé Rainha e de nenhum membro da FNL que ela foi atrás dele porque ela queria vender as terras porque ela sabia que podia ser invadida e ela queria vender antes e que pediu para ele ir lá negociar vamos pôr o vídeo aqui se vocês não tem medo vamos pôr é bom que o secretário de segurança vê isso também e quem sabe fala no seu depoimento para não dizer que houve extorsão então os fatos tem que ser reestabelecidos a verdade tem que ser conhecida a história também a história tem que ser conhecida a propriedade privada quebradada nessa comissão principalmente dessa região não é uma propriedade privada de origem privada é uma propriedade pública que foi lá se engrilada grilada e vocês sabem da onde vem o termo grileiro faziam escrituras falsas colocavam na gaveta com grilo para ficar amarela e aí mostravam para todo mundo vendiam ganhavam dinheiro foi assim que foi feito então vamos parar com isso gente eu gostaria muito presidente que o vídeo fosse colocado muito eu remeti a CPI eu queria que o advogado fosse ouvido para que a gente pudesse restabelecer o mínimo da verdade nessa comissão deputada obrigado pela explanação da senhora mas eu quero dizer que a secretaria de segurança pública de São Paulo ela se baseia e atua com base no que está em vigor na lei na data de hoje se no contexto histórico essa propriedade foi pública ou não foi todas essas prisões realizadas e o processo foi com base no que a lei garante que essa propriedade é privada dos indivíduos que acusaram ser extorquidos só para que fique claro não houve nenhuma prisão nenhum inquérito nenhum inquérito transcorreu em invasão em propriedade pública esses que eu li aqui que eu falei da FNL que eu mencionei todos a lei garante que a propriedade é privada desses proprietários que eu mencionei não há prova da propriedade inclusive são leis em litígio está no judiciário a discussão está na justiça mas quem reconhece é o poder judiciário e hoje ele reconhece que a propriedade é dessas pessoas que são vítimas não reconhece tanto é que não tem a senhora tem mais 20 segundos deputada Gleisi ok tempo de liderança aqui senhor presidente sim então com a palavra no tempo de liderança deputado Zé Trovão por 7 minutos senhor presidente eu quero começar primeiramente parabenizando ao nosso eterno e um dos caras mais brilhantes da rota em São Paulo que botou medo em vagabundo e mostrou que vagabundo o lugar dele era atrás das grades o Derrite Derrite fez um trabalho em São Paulo como policial honrando a sua farda e respeitando o juramento que ele fez ao ser diplomado na escola militar do Barro Branco de uma maneira excepcional então eu tenho que parabenizá-lo pelo meu trabalho e também quero parabenizá-lo agora como secretário de segurança pelo trabalho que ele fez em conjunto com o governador Tarcísio na afronta em que nós sofremos tendo vindo a óbito um policial da rota em São Paulo dizer ao secretário que eu honro muito eu me honro muito em poder ombriar mesmo ele hoje lá ocupando a secretaria de São Paulo mas sabendo que ele é um deputado federal que nos orgulha muito no trabalho que está fazendo parabenizar o senhor pela condução sempre brilhante desses trabalhos e dizer que essa CPI ela tem o fundamento de trazer a verdade sobre os fatos eu fico impressionado com a deputada que me antecedeu aqui sobre o tempo de liderança do PT que trouxe uma história muito bonita história contada essa que dá até para se fazer um filme do jeito que ela contou mas não adianta trazer história do passado aqui porque nós estamos investigando nessa CPI o presente aqui ninguém tem como resolver o problema de 1950 o problema que tem que ser resolvido agora é um problema de uma organização que eu não vou julgar a todos como criminosos mas que as cabeças desse movimento tem ideais completamente adversos da realidade do Brasil eu digo sempre que o cidadão tem direito sim a ter propriedade o cidadão tem direito a ter sua residência a ter os seus recursos mas que faça isso com dignidade não entrando em fazenda produtiva de pessoas que suaram sim porque eu não vi até o momento ninguém reclamando de um pedaço de terra do governo que foi invadido nós estamos falando de propriedades de homens que trabalharam a vida inteira e conseguiram comprar aquele pedaço de terra para cultivar para ter os seus animais para ter a pecuária como fonte de renda e que através daquilo fez com que seus filhos fossem à faculdade e melhorou a vida de muitas pessoas então essa narrativa que é criada aqui como foi pela pela nobre deputada é fantasiosa demais ela quer passar o pano aqui de uma coisa atual falando do passado esta CPI é para investigar os crimes cometidos pelo MST e aqui volto a dizer tem pessoas no movimento que estão lá porque sonham em ter um pedaço de terra e eu não vou julgar a todos mas tem bandido lá dentro tem criminoso lá dentro tem gente lá dentro que vendeu a sua própria alma para o diabo porque é só o que se faz agora engraçado é que não se fala sobre as cobranças de mensalidades pelos apossados sobre futuras terras que a pessoa tem que pagar ali por mês para ter o seu nomezinho numa possível declaração de terras do futuro ninguém fala sobre crianças que são usadas dentro desse movimento como escudo quando há uma reintegração de posse que é crime maior que esse usar uma criança inocente para ser escudo e isso acontece bom sem falar dos crimes ambientais o INCRA se tornou o maior desmatador de terras do mundo mas a pergunta que eu vou fazer é o seguinte o INCRA tem motosserra estatizaram crime ambiental o cara vai lá invade a propriedade toca fogo derruba a árvore faz o inferno e quem é processado o INCRA é o INCRA ele que é saiu uma matéria dizendo que o INCRA é o maior desmatador de terra caramba como que o INCRA pode fazer se o INCRA ele não tem uma motosserra se não é ele que sai e vai lá e faz estatizaram o crime ambiental fora que nós vamos falar no dia 16 aqui que eu tenho estou preparando a documentação sobre o PRONAF que foi usado em diversos assentamentos como desvio de recursos dinheiro que era para fazer uma determinada ação na propriedade que nunca aconteceu falar também sobre as vendas das terras que não existe não tem como vender terra não pode claro que pode a pessoa desiste e o outro toma posse será que alguém que conseguiu aquela terra ia desistir dela mesmo ele recebeu e com certeza alguém também lá recebeu o dinheiro então não vem com esse papinho não porque o que essa CPI tem que mostrar de uma vez por todas é colocar na cadeia aqueles que são bandidos nós não podemos criminalizar algumas pessoas todas as pessoas mas temos que criminalizar os bandidos todo movimento social ele tem que ser respeitado quando ele segue a risca a lei e o movimento dos trabalhadores sem terra não segue isso a risca sabe por que que não serve porque no dia 8 de agosto há 21 anos atrás foi assassinado no Rio Grande do Sul o seu Valdeci de Abreu será que alguém lembra disso que foi degolado com uma foice por um integrante do movimento sem terra ah mas foi julgado foi condenado todo movimento que gera agressão ele é um movimento irregular ele é um movimento criminoso então senhor secretário derrite eu não tenho nenhuma pergunta a lhe fazer eu só tenho para dizer para o senhor parabéns e eu espero que a secretaria de segurança pública de São Paulo continue trabalhando cada vez mais afinco para a gente de uma vez por todas não ter pessoas que lutaram a vida inteira para ter uma pequena propriedade perder ela para um bando de maluco irresponsável e muitas vezes bandido então é isso que eu tenho para dizer agradecer e eu tenho certeza que no final dessa CPI muita coisa ficará bem clara muito obrigado muito obrigado deputado Zé Trovão meus senhores meus senhores eu vou eu vou deixar aberto eu vou deixar aberto mais cinco minutos para fazer as inscrições depois eu vou encerrar as inscrições lembrando que essa inscrição será válida para a próxima rodada dos nossos convidados que já estão presentes os convidados do TCU e CGU então nós temos inscritos na ordem Kim Kataguiri Lucas Redec Rodolfo Nogueira já falaram mas eles vão falar depois na segunda rodada Evair de Melo vai ser o próximo a ser chamado Gustavo Gayer Capitão Alden Samia Bonfim Deputada Glaze Newton Tato Professora Luciene João Daniel Messias Donato Kalino Detone Priscila Costa Coronel Crisóstomo Valmir Assunção Delegado Paulo Bilinski Zé Trovão Padre João Marcon Coronel Meira Camila Jara Delegado Éder Mauro Gilvanda Federal Tadeu Veneri Nicolas Ferreira então após o deputado Nicolas Ferreira eu vou agora encerrar as inscrições essas inscrições serão válidas tanto para o secretário de RIT como para os convidados do TCU e CGU com a palavra deputado Evair de Melo por ele tem o tempo vai querer usar o tempo de liderança deputado Evair ele está já está retornando do banheiro o senhor vai querer deputado Evair o senhor terá cinco minutos mais mais oito treze já deixa no relógio ali por favor treze minutos não não segura segura que o nosso convidado não se encontra presidente aproveitar a oportunidade que o nosso convidado secretário de RIT não está e acho que a deputada Glaze não está ela saiu um pouquinho ela fez um questionamento sobre as terras públicas e eu gostaria de lembrar eu não quis interromper que a maneira de regularizar a terra pública é através de lei ou seja tanto o estado de São Paulo através de lei como está sendo feito pode regularizar as terras públicas para aqueles que lá estão estabelecidos usando a fórmula que bem entender foi por isso que o governo foi eleito assim como o governo federal também pode lembrando que o governo federal na gestão anterior do presidente Lula aprovou uma lei de regularização de terras federais exatamente igual a que está sendo feita no estado de São Paulo com o voto favorável dos deputados do PT inclusive do deputado Gilmar Tato irmão do deputado Newton Tato portanto não tem nenhum segredo nesse assunto é basta basta ver que é uma política pública de regularização fundiária e que traz por sua vez segurança no campo é simples não tem nenhum segredo nenhuma mágica com a palavra deputado Evair de Melo por está rodando seu tempo 12 minutos 59 deputado senhor presidente deputado Zucco nosso relator deputado Ricardo Salles e na verdade expressar minha satisfação em reencontrar o capitão de Ritch aqui na Câmara dos Deputados dizer que tive a oportunidade de ladear ao lado do nosso capitão de Ritch na vice-liderança do governo Jair Bolsonaro no mandato anterior e vossa excelência sempre foi para mim uma luz principalmente nos princípios morais e éticos mas naturalmente nas pautas de segurança pública vossa excelência foi muito importante quando a construção lá na comissão especial que nós tratamos da ampliação dos crimes terroristas do Brasil vossa herança inclusive chegou a relatar esse tema depois na comissão deu contribuições importantes não só como operador de segurança pública e naturalmente como conhecedor de todos os procedimentos legais São Paulo teve juízo e responsabilidade elegeu o nosso consultor aqui da Câmara Tarciso para ser o seu governador e naturalmente Tarciso que tinha uma forte relação aqui com a casa não teria nome melhor de competência e currículo para levar para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo alguém que conhece é do ramo é da área e tem relevante serviços prestados Capitão Derritte no seu trabalho aqui na Câmara ao nosso lado e no nosso governo anterior são números realmente que precisam dessa oportunidade até para justificar as perguntas e as indagações finais foi o menor número de assassinatos desde 2011 sendo a maior redução do número de homicídios da história recente esses foram os quatro anos de Jair Bolsonaro com o Presidente da República foram investidos 5,4 bilhões em segurança entre 2019 e 2021 mais de 1,5 bilhão foram repassados para as polícias estaduais o governo Bolsonaro prestigiava honrava e repassava recursos para que os governadores pudessem fazer aplicação e fortalecer as suas polícias estaduais e assim dizer que bandido deveria caçar um lugar para ficar e não em território nacional as operações quanto o tráfico de droga e o crime organizado que vossa excelência sempre enriqueceu muito o debate aqui na casa sobre a liderança de Jair Bolsonaro registrado um prejuízo de 30 quase 31 bilhões de reais foram proporcionados e a gente sabe parte desse dinheiro vou chegar lá para onde ele ia a criação do programa vigia que desarticulou o tráfico de fronteiras isso foi muito importante inclusive o tráfico de fronteiras que tem ligação direta com a alimentação desses movimentos terroristas entre eles o MST tendo em vista que nós estamos já está a caminho do Brasil as comprovações das ligações da FARC com o MST e de dinheiro da Venezuela para alimentar o MST esses documentos já estão a caminho do Brasil a intensificação do número de operações de força nacional de 46 para 96 esse é o legado de Jair Bolsonaro e naturalmente isso enriquece muito de novo com a sua presença aqui e o campo rural brasileiro o porte de arma para produtor rural defender a sua família e a sua propriedade uma importante ação isso inibiu a bandidos como Zé Rainha a bandidos como as batatas podres que estão infiltradas no MST de fazer suas invasões é o direito de defender propriedade de honrar pai e mãe dos brasileiros que com suor com trabalho com bravura adquiriram suas terras regularizaram suas terras construindo seus patrimônios e não alimentando essa indústria de invasão de terra chega a dar nojo ver alguém defender a invasão de terra eu que moro no estado da menor proporção furiária do Brasil é região de pequenos produtores rurais onde todo mundo trabalha com dignidade muitos colonos que foram meireiros nas lavouras de café principalmente adquiriram terra e propriedade e hoje tem vida própria com trabalho e com orgulho moram em cima daquilo que construíram com trabalho e não em cima de invasão não em cima de extorsão como está identificado a redução expressiva do número de invasões de propriedade rural sabe por que tinha um governo que tinha cerca forte não é esse governo que está aí liderado por esse cidadão desqualificado da classe produtiva brasileira que é cerca frouxa que nem os movimentos que o elegeram o respeitam mais o MST a Frente Nacional de Luta estão se lixando por esse governo o governo não tem moral nem moral nem prestígio nem competência e nem coragem de enfrentar aqueles com parça porque a eleição que tem as suas discussões inclusive com as urnas questionadas pelo senhor Flávio Dino a primeira pessoa a questionar urna pública no Brasil é o senhor Flávio Dino que correu aqui da comissão da Câmara para não vir que dá esclarecimento que é uma vergonha então as eleições tem que ser questionadas porque o Flávio Dino oficialmente enquanto parlamentar questionou as urnas eletrônicas isso fez com que o mundo do crime se organizasse a tal da Frente Ampla Frente Ampla da Bandidade se juntou e fez por isso então isso foi muito importante e naturalmente o número de invasões foi 96% menor do que nos governos do Lula e no governo da Dilma isso mostra a importância do Estado brasileiro e nós estamos vendo uma debandada hoje de invasões de terra uma debandada hoje para depreciação de patrimônio e essa peça comprovatória que a vossa excelência traz aqui que é a Tonde Ritz da extorsão que tem dois objetivos primeiro o enriquecimento dos seus diretores eu não estou vendo grandes diretores do MST defensores do MST viverem debaixo de lona viverem acampados na beirada de estrada é bonito é bom para os outros mas não querem para si trabalho escravo exploração infantil saneamento esquece ou seja brigam por muita coisa mas não lutam por dignidade uma vez que entregaram os assentamentos sinceramente no Brasil inteiro nosso colega levantou um fato importante 15% das multas ambientais no Brasil é de quem para quem do IBAMA para o INCRA 15% das multas ambientais ministro Ricardo Salles é do IBAMA para o INCRA o INCRA ou seja é a forma de esquentar o crime de acobertar o crime mais de 80% de desmatamentos ilegais trabalho da ONG pago pela Marina que pagou mais de 22 milhões para uma ONG fazer o levantamento mais de 80% de desmatamento ilegal da região amazônica é da região de assentamentos acompanhado pelo INCRA que naturalmente tem a sua perna com isso dinheiro contratado por ONG como eu disse já está a caminho do Brasil os documentos e as comprovações do movimento com os terroristas da América Central com as ditaduras da América Central e possivelmente vai aparecer em documentos capitão Negrit esse dinheiro internacional que veio para o Estado de São Paulo para alimentar essa indústria do crime também já tem um caminho que está sendo percorrido e já está sendo conhecido quando a vossa excelência traz aqui a comprovação dessa extorsão essa é a prática não só do MST é a prática de muitas organizações da esquerda que criam as milícias para extorquirir empresários essa extorsão vai ser expandida a gente sabe disso tem empresário que fala é melhor e nós vamos trazer aqui em algum momento correto produtores rurais que foram obrigados a se filiarem no PT já tem nome CPF foram obrigados a se candidatarem a PT às vezes a vereador às vezes a vice-prefeito porque era a condição que tinham de não invadir as suas propriedades estão preparando já presidente Zucco essas pessoas virem aqui dar esse depoimento você imagina o nível que se chegaram filia ao PT paga mensalidade candidato a vereador ou pega um funcionário seu da fazenda para ser vereador do PT no município para ser candidato a prefeito não é vice-prefeito tem que ser só é vice-prefeito ou vereador e nós vamos te deixar em paz empresas que já está também nas próximas audiências daqui empresas empreiteiras construtoras de estradas de obras públicas empresas Ricardo Salles que participam de licitações de obras públicas cujos empresários foram pressionados por assédio moral a se filiarem ao PT em diversos municípios do Brasil para entrar no esquema e parte desse esquema também tinha essa alimentação esperamos poder aprovar eu quero o voto de todos aqui para que aprovamos aprovar esses requerimentos e assim possamos fazer essa comprovação capitão Derrite quando nós trabalhamos com reintegração de posse e vossa herência deve estar na sua mesa no seu dia a dia convivendo com isso uma pergunta bem bem objetiva existem estados do Brasil entre eles a Bahia que o então governador Jacques Wagner fez um decreto que para a reintegração de posse dado pela justiça é preciso uma manifestação e uma autorização objetiva da casa militar ou seja autorização do governador essa foi a prática na Bahia no governo Jacques Wagner e no governo Rui Costa vocês imaginam a justiça determina a reintegração de posse vossa herência mesmo disse aqui são processos que a justiça reconheceu a legalidade do terreno essa prática é do estado da Bahia isso é publicado inclusive tem uma portaria publicando isso ou seja reintegração de posse por autorização expressa do governador que a casa militar eu não sou especialista mas ela toma benção ao governador ela serve para isso eu lhe pergunto qual tem sido qual tem sido qual a orientação do governador Tarciso e a postura de vossa herência quanto a determinação da reintegração de posse precisa da autorização do governador precisa da autorização da casa militar ou as forças de segurança do estado estão à disposição realmente para cumprir aquilo que a justiça determina muito obrigado procedimento administrativo sendo cumprido ok muito obrigado com a palavra deputado Gustavo Gaier deputado Gustavo Gaier está presente ok com a palavra deputado capitão Alden senhor presidente senhores deputados senhor capitão derrite deputado federal e atualmente secretário da segurança pública do estado de São Paulo minha deferência meu respeito acompanho o trabalho de vossa excelência e quero parabenizá-lo pela atuação brilhante não somente como deputado federal enquanto esteve nesta casa como também como secretário atualmente senhor secretário eu tenho uma pergunta duas na verdade que eu gostaria de fazer vossa excelência a primeira delas se refere a uma questão foi divulgada amplamente pela mídia pela imprensa em geral desde antes da posse do descondenado que ele afirmou categoricamente que no seu governo o MST teria papel cativo no seu governo ele chegou a dizer inclusive que teria papel importante em eventual novo governo isso antes das eleições já no segundo turno e realmente ele confirmou a sua intenção logo quando ele assumiu a presidência da república ele começou a participar de reuniões com o MST e de lá surgiu inclusive as seguintes manchetes MST emplaca nomes no governo Lula em meio ao aumento de invasões de terra até o presente momento já foram nomeados 19 membros do MST em vários estados brasileiros para ocupar cargos no INCRA dos respectivos estados dentre essas nomeações temos aqui uma coordenadora do MST que foi nomeada para o cargo na secretaria geral da presidência da república e ela exerce a função de secretária nacional dos movimentos sociais e articulação de políticas públicas também temos aqui um deputado que compõe esta comissão que foi nomeado para ocupar a vice-liderança do PT na Câmara dos Deputados exercendo portanto um papel relevante onde nesta casa se identificou onde nesta casa o papel do vice-líder ele é importante porque vai definir como vai definir por gentileza assegurar meu tempo prossiga deputado prossiga capitão Alden 2h40 ali por favor 2 minutos e 40 nós sabemos prossiga deputado capitão Alden e no mínimo respeitar os colegas prossiga não falou o único aqui que é vice-líder da bancada do PT e é do movimento o senhor presidente tem que respeitar o senhor está prossiga deputado capitão Alden como é que eu vou respeitar alguém só um minutinho 2h40 ali ok 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 capitão Alden com a palavra mentira então o senhor secretário como eu estava dizendo diversos cargos diversas pessoas foram nomeadas neste governo para assegurar o que eles falam precisamos ter diálogo com o governo para poder avançar na reforma agrária muitos deles inclusive dizem que essas ocupações como eles chamam que são invasões de terra são uma forma de pressionar o governo para inclusive abrir o diálogo e que a reforma aconteça então eu queria fazer a primeira pergunta seu secretário e aí eu queria que por gentileza depois congelasse o tempo igualmente o governo federal que nomeou pessoas membros do MST abrindo um diálogo abrindo uma conversa para poder parar essas invasões de terra o senhor tem conhecimento como secretário de que o estado de São Paulo já que apresenta números muito baixos de invasões a propriedades rurais o governador de São Paulo o senhor tem conhecimento do governador do estado de São Paulo está também para abrir um diálogo com o MST nomeando pessoas membros do MST dentro do governo do estado de São Paulo em secretarias em cargos nomeando essas pessoas para abrir um diálogo e impedir que aconteçam invasões da propriedade privada Segundo tempo ali o minuto e vinte Obrigado deputado pela deferência nas palavras de vossa excelência eu não tenho conhecimento que o governador Tarcísio tenha não só esse movimento o movimento ao MST ou qualquer outro tipo de movimento social tenha participado de algum diálogo para a ocupação de cargos do governo muito pelo contrário até onde eu sei participei da transição do governo o governador Tarcísio prezou pelo perfil técnico de ocupação em especial no primeiro escalão da secretaria de estado Perfeito dando seguimento dando seguimento o estado do Goiás o governador Caiado afirmou aqui e eu recebi inclusive um documento do senhor comandante-geral da PM do estado de Goiás e está aqui inclusive eu gostaria se possível Ricardo Salles deputado Ricardo Salles de incorporar esse documento que é um documento oficial da polícia militar do estado de Goiás que é um protocolo de atuação da polícia militar para os casos de invasões a propriedades virais e nesse documento eu vou ler aqui na íntegra diz aqui determino-vos atenção a respeito do crime do ex-búlio processório previsto no artigo 161 inciso 2 do código penal brasileiro diante desta situação todos os comandos regionais e especializados deverão tomar todas as medidas legais a fim de que a legislação em vigor seja cumprida na íntegra o estado de Goiás assim como São Paulo todas as invasões e tentativas de invasões foram debeladas em menos de 24 horas gostaria que vossa excelência pudesse explicar por que que o estado de São Paulo a polícia militar a polícia civil atuam de forma preventiva sem aguardar o poder judiciário sem que aguarde que o proprietário incorra solicite o poder judiciário intervenção como é que São Paulo atua nesse aspecto do esbulho processório eu mencionei anteriormente existe um protocolo de atuação de integração das polícias civil e militar utiliza-se o serviço de inteligência de ambas as instituições para acompanhar esses movimentos sociais e também existe uma diretriz da polícia militar para a atuação das forças policiais militares em casos de ocupações de terra se os senhores quiserem julgarem inconveniente e a gente encaminha para também os senhores tomarem conhecimento todos da CPI é importante secretário se puder encaminhar eu agradeço com a palavra deputada Samia Bonfim a senhora tem ela não está com o tempo de liderança com o tempo de líder por favor nossa que silêncio a senhora tem oito minutos obrigada presidente primeiro quero reivindicar o que disse a deputada Gleisi que com maestria explicitou que os senhores não são contrários a invasões os senhores são contrários a invasões que julgam invasões de forma depreciativa por parte daqueles que lutam por reforma agrária agora os senhores são defensores de invasores e grileiros de terra que é pública o perímetro décimo quarto e décimo quinto do pontal do Paranapanema a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que são terras devolutas portanto terras que precisam precisam ser destinadas para a reforma agrária e bem a senhora Maria Nancy que é essa que se diz vítima de um grande processo de invasão para tirar como é que foi dito aqui o direito daquelas pessoas que trabalharam tanto para comprar a sua terra a senhora Maria Nancy está numa dessas terras entre os perímetros décimo quarto e décimo quinto na Fazenda Santa Mônica mas já que os senhores só entendem e só defendem os ricos vou dizer que é uma disputa inclusive entre eles entre os grileiros porque é uma decisão judicial no processo 180 de 2009 que diz que a terra que a senhora Maria Nancy reivindica como sua não é dela porque ela não pagou para o senhor Pedro Julião Freire Lemos ela é uma caloteira de uma terra que na verdade foi grilada anteriormente pela outra família que foi vendida para ela mas que ela nem sequer pagou o que ela devia e isso aqui gente não é discursinho de grupo de zap que vocês dizem por aí aplaudem como se fosse verdade e tem alguns idiotas que acreditam isso aqui é decisão judicial é processo isso aqui está público e por que que os senhores fazem uma série de acusações mas não conseguem protocolar nada pois nós vamos protocolar na mesa e eu espero que pelo menos uma vez vocês levem em consideração qualquer coisa que é oficial documento que seja protocolado não a senhora Maniana Cic se reivindica a dona dessas terras não é dona dessas terras e sim as terras são griladas e aqueles que vocês dizem que trabalharam muito a vida inteira são invasores e grileiros esse é o primeiro ponto que eu queria apresentar para vocês o segundo ponto é que vocês falam muito desses processos inquéritos do Pontal do Paranapanema mas nessa própria diligência que foi feita em Presidente Prudente houve uma visita à delegacia foram apresentados três inquéritos eles só mencionam dois interessante tem um terceiro inquérito que eu gostaria de saber por que ninguém fala desse inquérito que é esse aqui que eu estou na mão é um calhamaço mas todo mundo aqui tem assessoria que vai conseguir ajudar a fazer uma lidinha bem detalhada do que que fala esse inquérito o secretário disse que os fazendeiros fazem uma autodefesa isso é o escarno porque a própria Secretaria de Segurança Pública a Polícia Civil sabe como ela está chamando o que o senhor chamou de autodefesa milícia privada e armada está aqui nesse inquérito enorme posso ler mas está aqui à disposição de quem quiser dar uma olhada também está público senhor secretário qual o número deputado milícia privada e armada é esse o inquérito que está em curso hoje na o número por favor 2054501-47 2023-09-0342 o que diz esse inquérito o senhor Manuel o senhor Manuel tem áudio tem foto de grupo de WhatsApp do qual ele faz parte junto com outros fazendeiros dizendo algumas coisas entre elas vamos esconder as armas porque a polícia está vindo aí dois ele conversando com um funcionário dele que é um miliciano um capataz um um sujeito que disse dei tiro mesmo atirei nos caras não sei se pegou e vou atirar quantas vezes foram necessárias ao que ele rebate mas esconde esconde porque isso não pode ser bom para a gente no dia 3 de março em apenas uma operação a equipe da polícia apreendeu dois fuzis calibre 556 duas espingardas calibre 12 e uma de calibre 357 isso aqui é autodefesa fuzil são cinco armas numa só operação que foram que foi apreendida de um desses fazendeiros que aqui provas de que ele mandou mesmo atirar nesses trabalhadores rurais que fazem ocupação no pontal do Paranapanema não não é autodefesa mas senhor secretário eu gostaria de aproveitar a presença do senhor porque na última sexta-feira nós vivenciamos infelizmente a segunda maior chacina da história do estado de São Paulo só perde para a chacina do Carandiru foram quatro pessoas 14 pessoas que foram assassinadas há relatos inclusive de requintes de crueldade uma das pessoas que foi assassinada tinha uma criança no seu colo antes disso acontecer e sim todos nós queremos saber por que e quem matou o policial Patrick eu falo isso como filha de policial tem muita gente aqui que faz demagogia eu sei eu sei o que passa um policial porém não admito que se faça demagogia sobre a morte de nenhum trabalhador de segurança pública para justificar uma chacina a segunda maior da história e não há nenhuma prova de que qualquer uma dessas pessoas que foi assassinada na cidade do Guarujá tenha alguma coisa a ver com o assassinato desse policial isso não é uma questão menor porque nesse exato momento existe uma comissão uma comitiva de parlamentares da Alesp lá da nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo junto com a OAB junto com a Ouvidoria da Polícia e com o Condep que estão nesse momento na cidade do Guarujá ouvindo os moradores pessoas que moram ali e que estão relatando que diariamente a polícia entra nas casas bate nos adolescentes e que estão vivendo um verdadeiro momento de guerra e de terror acho que é fundamental trazer esse tema porque às vezes parece que se quer passar uma ideia de que se trata simplesmente de preservação da propriedade preservação da ordem mas tem uma lógica por trás disso de extermínio de descumprimento dos direitos humanos e de tratar a população de uma forma tão desrespeitosa e violenta que acontece uma chacine que há moradores mães e pais de família crianças e adolescentes que estão relatando horrores por parte da polícia do estado de São Paulo e eu acho importante resgatar o senhor já chefiou a rota no estado de São Paulo o senhor foi eu gostaria de ter chefiado o senhor foi retirado da rota não também há declarações do senhor eu ainda não terminei o senhor pode falar depois não ele passei o tempo o senhor foi retirado da rota inclusive vídeos nas redes sociais que o senhor admite que matou muito é um motivo bem ruim de fato o senhor representa talvez um segmento de bolsonaristas que acha que é razoável lidar com o tema da segurança pública dessa forma mas segurança pública é um tema muito sério há muitas pessoas que gostariam de esperar uma postura por parte da segurança pública do estado de São Paulo dos policiais que são decentes trabalhadores decentes da segurança pública existem muitos mas que não merecem ser chefiados por obrigado deputada vamos por partes aí tá primeiro lugar afirmação que a senhora diz aí de armas vou deixar o palanque bater palma aí tecnicamente tá pessoal vamos lá primeiro ponto o inquieto que a senhora menciona das armas aprendidas as armas dos trata como milícia nas palavras da senhora não nas minhas todas as armas foram apreendidas todas eu já li todas essas armas foram apreendidas se a senhora me deixar falar eu respondo deputada todas deputada só um minutinho vamos lá o inquérito que a que a que a que a deputada mencionou para aqueles que querem ouvir as armas foram apreendidas no inquérito essas armas que ela menciona tem uma pequena diferença só das armas apreendidas com o indivíduo que foi preso por extorsão armada com essas essas que foram apreendidas todas registradas e legalizadas todas sem exceção primeiro ponto garanto para a senhora segundo ponto com relação ao Guarujá eu sabia que isso viria à tona que alguém apesar de não ser objeto do convite que eu recebi deputado eu estou um pouco decepcionado com a senhora achei que a senhora como mulher ia defender a policial que tomou tiros de fuzil pelas costas do crime organizado eu achei que a senhora fosse defender vamos lá pessoal para que os senhores saibam ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos visitando a Cabo Gomes a Cabo Nadiara Gomes graças a Deus e não tem outra afirmação que não seja essa ela sofreu sete disparos de fuzil uma arma de guerra atingida pelas costas covardemente por quatro indivíduos do crime organizado disparo nas costas e no ombro ninguém sai matando deputado já vai chegar a vez que o senhor falar ela está bem passou por procedimento cirúrgico o soldado Uriel atingido na virilha por Deus também está vivo então senhores essa narrativa não passa de narrativa agora aqui prestem atenção senhores eu não estou querendo politizar nem polemizar estou respondendo essas narrativas de que houve tortura que foram executar todos os exames do Instituto Médico Legal As necrópsias não apontam nenhum sinal de violência muito menos de tortura é um documento oficial então senhores o que existe pela primeira vez no estado de São Paulo é um governador que tem coragem de enfrentar o crime organizado com a palavra com a palavra com a palavra deputada Gleisi pelo tempo de cinco minutos Obrigada eu queria retomar senhor presidente e senhor secretário a questão da extorsão que foi relatada aí pelo senhor e exatamente num dos casos que teve maior foco nessa comissão que foi da senhora Maria Nancy aliás que foi exaltadíssima na visita que a comissão fez lá no pontal na ocupação Nelson Mandela na fazenda Santa Mônica deputada aqui chegou a abraçá-la teve soro foi um vitimismo total e eles fizeram uma oitiva com as pessoas lá e só ouviram esse pessoal o pessoal que era poceiro o pessoal que se dizia proprietário os acampados ninguém ouviu muito pelo contrário foram humilhados inclusive pelo relator dessa comissão que tratou com desmerecimento que invadiu um barracão que abria os barracos não é verdade não é verdade eu gostaria que assegurasse a minha palavra senhor presidente por favor eu gostaria ele responde depois a sua fala é uma acusação o lugar que nós fomos o deputado Newton Tato estava ao meu lado era um bar cheio de cerveja quer dizer não bastasse invadir propriedade faz bar dentro de acampamento ok então não vem falar coisa que a senhora não sabe porque a senhora não estava nem lá tá bom então a senhora não foi calma deputada calma deputada calma a senhora não respeita quem fala deputada respeite deputada não grite e a senhora está brava porque é FNL ali é o seu curral eleitoral é por isso que a senhora está bravinha porque ali é o seu curral eleitoral é por isso deputada Sâmia tenha calma visite a policial da PM de São Paulo deputada com a palavra deputada amanhã o seu padrinho político vai vir aqui ok ok com quatro minutos por favor quatro minutos quatro minutos quatro minutos com a palavra deputada Gleisi obrigada obrigada senhor presidente não adianta o relator ficar nervoso porque contra os fatos que estão registrados em vídeos e tem fotos não há argumento foi isso que ele fez pois bem essa senhora Maria Nancy que a deputada Sâmia já disse que comprou a terra de um outro poceiro que grilou e não pagou ainda por cima disse o seguinte no seu depoimento que o advogado Cirineu Dias teria procurado para comprar a fazenda e aconselhado a pagar o valor da extorsão a José Rainha antes de qualquer negociação eu queria muito que a comissão ouvisse esse Cirineu Dias o advogado gravou um vídeo porque isso foi divulgado na CNN e ele diz o seguinte desmente a versão da fazendeira houve uma distorção na matéria e ele foi dito como advogado dela ele não faz parte do inquérito advogado dela vou entrar na justiça contra a CNN e também contra a dona da fazenda porque ela deu um depoimento mentiroso ele afirma que estava negociando a propriedade em São Paulo antes da invasão dos sem terras que ocorreu em 21 esclarece que a fazenda é formada por terra devoluta da União que acabaram repassadas a fazendeiros pelo governo estadual de São Paulo o que deu início a um embrólio jurídico está na justiça isso tudo muitos anos depois segundo ele o movimento sem terra conseguiu anular judicialmente uma negociação para tentar regularizar a situação o estado de São Paulo aprovou recentemente um projeto autorizando a posse aos fazendeiros com propriedade de até 450 hectares a dela tinha 490 quando ele foi negociar a terra porque ele queria comprar ele propôs doar 20 hectares ao movimento para comprar a terra e ele poder regularizar diante do governo do estado de São Paulo e ela o procurou porque ela queria vender a terra não foi ele que o procurou então ele não está sendo contestado ele é um advogado e ela colocou ele como testemunha ele disse que nunca recebeu extorsão de José Rainha que inclusive tirou foto junto com o líder que não teve problema nenhum então ele tem que ser ouvido eu queria que o vídeo tivesse passado aqui para os senhores ouvirem ele ouvirem o Sirineu que não sou eu que estou falando ele está falando isso então vamos parar gente vamos parar de dizer que teve extorsão que teve problema isso é mentira não foi isso que aconteceu a gente tem que reestabelecer a verdade dos fatos eu não sou contra regularização fundiária aliás sou a favor o problema é que há uma pretensão de regularizar terra para fazendeiro e rico se gostam se acham que a regularização fundiária é boa então vamos regularizar as terras dos assentamentos das ocupações do MST vamos regularizar as terras que os pobres ocupam não é possível e outra a gente tem que ter visão da função social da propriedade e está faltando nessa comissão aqui a visão da função social da propriedade só as grandes propriedades que podem só os ruralistas que devem ter o seu direito respeitado não nós precisamos respeitar a todos e essa comissão tem que fazer um debate sério por último dizer que infelizmente esse país tornou-se um país das armas hoje nós temos mais gente com registro em CAC cerca de 700 mil pessoas do que efetivo da polícia militar em todo o Brasil do que efetivo das forças armadas qual é a serventia de um registro de caça para a sociedade brasileira caça é medieval vai caçar o que qual é a serventia de um registro para colecionador o que tem de importante para colecionar armas a não ser ter um monte de arma de fogo que só traz morte em casa ou para um profissional um atirador profissional para mim atirador profissional é de força de segurança não é qualquer um que anda pela sociedade nós temos que acabar com esses registros e com os clubes de tiro presidente viva o veneno presidente ok com o tempo de liderança coronel Crisóstomo coronel antes do tempo de liderança do coronel Crisóstomo antes do seu tempo, por favor o relator pediu para fazer essa palavra vamos prosseguir, vamos prosseguir com a palavra o relator vamos prosseguir, após a palavra do relator, coronel Crisóstomo no tempo de liderança senhor presidente, duas informações importantes, a primeira diz respeito ao que foi levantado agora pela deputada Glaise Hoffman de fato, a regularização fundiária é pré-requisito de estabilização das relações de produção tanto do pequeno, do médio do grande agricultor, no campo brasileiro em qualquer das nossas regiões seja no Pontal seja no Norte, no Centro-Oeste no Sudeste, no Sul quem se opôs à MP de regularização fundiária em tempo recente foram vocês quem ofereceu uma lei para poder solucionar esse problema foi o governo presidente Bolsonaro e digo mais, todas as informações coletadas ao longo desse processo agora, de invasão de propriedade no Brasil demonstram um fato importante que vai ficar muito claro, inclusive quando dá vinda do presidente do INCRA e do ex-presidente do INCRA a essa comissão ao contrário senso do que a senhora acabou de dizer nos governos do PT não se quis fazer regularização fundiária sequer dos pequenos agricultores dos assentados pelo INCRA tanto que não fizeram a regularização fundiária só veio no novo sistema do INCRA implementado pelo governo do presidente Bolsonaro que concedeu ainda que entre títulos provisórios e definitivos mais de 400 mil títulos o motivo pelo qual só foi precário eu vou explicar porque foi só precário foi precário porque a gestão quando assumiu percebeu que as áreas para as quais deveriam ser feitos os títulos não tinham passado fica quieto que não é sua vez ora é feito relator quando o seu governo não fez não fez a preparação documental para que essas áreas fossem passíveis de receber o título o único título possível de ser entregue era o título provisório nas áreas portanto como vocês não fizeram a lição de casa primeiro teve que regularizar as áreas para depois fazer o título definitivo isso não foi possível fazer em quatro anos por outro lado não é um nem dois deputados do PT e eu não vou citar os nomes dos que estão aqui mas alguns dos que fazem parte desta comissão já debatendo conversando civilizadamente sobre o tema manifestaram-se contra a titulação de propriedade contra claro que há questões ideológicas envolvidas e tudo mais mas há uma outra questão de pano de fundo desse tema da não avanço na regularização fundiária por parte do governo do PT porque é manter estas pessoas sem título que mantém o clientelismo nos assentamentos o clientelismo acaba quando as pessoas recebem título e isso ficou claro com todos os documentos visitas que nós fizemos durante os trabalhos até agora não dar título só ajuda quem quer fazer clientelismo o governo do presidente Bolsonaro avançou muito na titulação inclusive num sistema eletrônico para tirar a pessoalidade das titulações porque a pessoalidade é que faz com que as listas de assentados ou portanto a manipulação por parte das lideranças tire proveito político desses coitados agora quando o sistema é eletrônico e portanto impessoal não há liderança política que se beneficie dessa manipulação esse é o primeiro ponto para ficar claro e vai ficar claro eu não concluí deputado só um segundo e vai ficar claro com a presença não só do atual presidente do INCRA como do anterior que tem a informação do sistema eletrônico que o INCRA atual tirou do ar justamente para poder permitir o restabelecimento das listas por outro lado eu queria aqui só fazer um esclarecimento presidente que foi citado que diz respeito a assessora aqui da deputada que nos inquéritos que estão lá em São Paulo há um seguinte trecho há informações de que a deputada empregou mulher do líder José Rainha integrante do MTST FNL em seu gabinete contudo que referida a mulher permanece a todo tempo em Teodoro Sampaio portanto é melhor amanhã não vir nem na sala só um minutinho eu eu tinha uma solicitação da deputada Iglesias que eu vou ler aqui só um minutinho só um minutinho deputada só para a gente seguir uma sequência a senhora a senhora não solicitou a apresentação do vídeo vou ler o seu despacho prezados no intuito de instruir os trabalhos realizados no âmbito da comissão parlamentar de inquérito encaminho o vídeo para somar ao acervo então a senhora não solicitou mas como esta presidência entende que nós devemos apresentar eu vou apresentar o vídeo com anexo deputada coloca o vídeo por favor esse é o deputado esse é o advogado que está no meio esse é o advogado que vai fazer uso da palavra que a senhora solicitou então o advogado que estava no meio da foto entre o senhor José Rainha e o senhor Luciano é o advogado que a senhora está pedindo para passar o vídeo a senhora quer que continue passando o vídeo ok eu entendo que o relator tem o direito a palavra como relator e pode se colocar o problema é que não pode o relator ficar fazendo o debate político ele coloca a ideia dele e eu não tenho tempo para fazer a contraposição aí não dá ele pode fazer comentários pode fazer anotações pedir adendos mas se for no debate político com quem ele está debatendo tem que ter a retórica senão não dá eu quero que passe o vídeo sim sabe por quê? porque ele diz inclusive que ele tirou a foto com o Zé Rainha que ele estava negociando porque ele ia comprar a fazenda e a senhora Nancy foi lá e pediu para ele que ele comprasse mesmo a fazenda e pagasse a ela porque ela queria vender a fazenda ela que trouxe ele como advogado dela não fui eu e ele viu na CNN e resolveu gravar eu acho que tem que passar deputado eu vou eu vou ler de novo mas quem ia comprar a fazenda deputado eu só não fico claro eu vou ler de novo era o Zé Rainha que ia comprar a fazenda? ok eu vou ler de novo aqui as comissões parlamentares as comissões parlamentares de inquérito e essa questão que a senhora levanta ela é subjetiva devem seguir subdiariamente o código processo penal que prevê a possibilidade do condutor da instrução processual esclareça dúvidas e pontos julgados pertinentes por isso é prática nas CPIs que o relator por ser o membro que oferece o relatório faça uso da palavra por mais de uma vez para esclarecimentos que consideraram oportunos se o relator considerou oportuno não cabe a mim não cabe a mim cercear eu vou colocar pode colocar o vídeo por favor e depois eu gostaria também que ficasse na tela marcada quem é este advogado que não só tirou foto mas que tem ligações inclusive estará no relatório essas ligações nós não vamos expor aqui pode colocar esse advogado que é e absurda porque está denegrido em minha imagem vamos escutar o advogado quanto a dona da fazenda que ela deu o depoimento mentiroso aumente o volume por favor eu estava comprando a fazenda mais de seis meses antes da invasão eu já estava negociando essa fazenda a bem da verdade é de se esclarecer também que o seguinte essa fazenda lá na realidade era terra devoluta da união que era do estado de São Paulo que há uns 50 anos atrás era para doar para o Sem Terra para fazer reforma agrária eles doaram para grandes fazendeiros e os movimentos sociais entraram e conseguiram anular depois de uns 50 anos anulou todas as escrituras mas já tinham vários proprietários em cima tinha uns que eram terceiros de boa fé e estava dependendo de regularização quando eu estava comprando não estava dependendo do governo do estado de São Paulo regularizar quando houve a invasão que o Sem Terra invadiu porque ela estava abandonada e porque ela era devoluta tem um projeto no estado de São Paulo que foi recém aprovado que ia autorizar e aprovar a documentação até 450 hectares aquela fazenda era 493 então eu fui negociar com o Zé Rainha para eles saírem e eu propus para eles que se eu comprasse eu doaria 20 alquês para eles dava 50 hectares para eles me entregar o resto da fazenda de acordo inclusive com a dona falei com a dona que ia lá negociar a dona mandou eu ir lá tanto é que não tinha nada a esconder que eu bati foto com o Zé Rainha coloquei no Facebook soltei na rede social não tinha nada a esconder como não tenho aí me propus o Zé Rainha não pediu propina ele disse que ia me reunir o movimento para eu fazer minha proposta que a minha integridade física seria garantida lá no movimento que eu ia fazer proposta o movimento ia votar se aprovado eles aceitariam e dessa forma nós ficaríamos com menos de 450 hectares a sairia escritura pelo governo de São Paulo porque ficava regularizada as terras agora que eu fiquei nervoso com essa mulher com a dona da fazenda e que ela eu vou entrar com o processo contra ela é porque eu já estava negociando na fazenda ela falou que eu fui atrás dela eu nunca fui atrás dessa mulher eu não sei onde ela mora ela veio três vezes aqui no meu escritório a noite eu estava na casa da minha irmã ela me achou no sábado da noite lá foi atrás de mim insistindo para mim comprar a fazenda já antes de ser invadido e depois também um feriado prolongado acho que em se me engano em outubro de 2021 eu estava na fazenda em Rosário da Bahia 200 quilômetros daqui ela pediu localização ela foi lá na fazenda para negociar comigo e disse que eu fui atrás dela eu nunca fui atrás dela eu tenho aqui do corretor dela inclusive dizendo que ela é uma maluca falar isso aí e eu nunca fui atrás dela e eu sou comprador de terra eu sou fazendeiro eu sou do agro entende? e como advogado quando tem dois brigando é muito comum eu tentar comprar se eu comprar os dois lados eu não entro em briga dos outros comprar uma briga dois fazendeiros brigando lá dizendo que a fazenda é de um ou de outro na justiça querendo se matar eu ir lá e comprar a briga se eu comprar a parte dos dois eu tenho que comprar mais barato eu compro a parte dos dois e daí eu pacifico e é o papel do advogado e eu compro pra mim eu sou investidor entendeu? agora pra mim naquela fazenda lá eu queria pra criar gado porque eu já tenho uma lá perto só que a minha está no Paraná aqui no estado de São Paulo a minha tem documentação tem escritura lá é terra devoluta então não tem nada de regular os meus negócios são limpos tá um absurdo porque a CNN distorceu a matéria distorceu a matéria soltou uma foto eu e o Zé Rainha e o Luciano veja como é que funcionava o golpe o que que é isso? outra coisa se precisar lá conversar com o Zé Rainha eu vou se precisar conversar com quem quer que seja eu vou qual que é o problema? de um comprador ou advogado e conversar com as partes mas tem duas partes em conflito eu vou negociar e comprar um lado só só se eu for burro eu tenho que negociar os dois lados agora que dia foi que eu mandei invadir terra de alguém? pelo contrário vai lá fazer a minha Rosário de Ivaí tem mais de 6, 7 casas lá de sítio que eu vou comprando eu dou as casas para o morador que quiser morar lá quer dizer agora você veja bem o absurdo há um negócio muito importante não podia esquecer houve uma investigação da polícia de São Paulo houve uma investigação do Ministério Público de São Paulo e tem mais de 700 páginas o que virou o processo e o Ministério Público apurou e veja o que diz o promotor aqui o promotor de justiça ele ofereceu denúncia contra todos os envolvidos e o que ele fala de Sirineu Dias e Tiago é o corretor que a dona Nancy mandou atrás de mim para vender a fazenda o promotor fala aqui ao que consta nos autos da investigação Sirineu e Tiago não eram parte da organização criminosa mas tentavam participar das negociações porque Sirineu tinha interesse na compra da propriedade mas para isso teria que estar negociada a desocupação muito bem colocado o promotor pegou todos os dados do processo como que agora a CNN vem colocar aí como que o senhor estava envolvido o senhor disse a própria justiça falou que eu não estou nem denunciado eu fui pela justiça eu não estou no processo como réu e o promotor colocou eu aqui como testemunha entende? então aqui está eu nem processado eu fui agora como que eu vou soltar uma matéria que está no Brasil inteiro Califórnia inteiro eu não posso chegar lá o pessoal me segue para saber o que está acontecendo porque eu sou grilheiro de terra o absurdo da matéria ok coloca a foto ali depois por favor o secretário de Ritch vai fazer um comentário sobre uma fala que foi dita aqui eu não vou dizer mentirosa mas errônea pois ele é investigado e não advogado da dona Nancy como foi dito aqui ele não é advogado da dona Nancy então é importante ele pode ser advogado mas não dela e é importante que o secretário de segurança irá falar é isso na verdade o presidente já mencionou ele é advogado de profissão mas nesse inquérito policial ele consta como investigado e não advogado da senhora Nancy só para que não reste dúvidas ok com a palavra o líder tempo de liderança coronel senhores 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 deputados senhores deputados eu vou responder o último questionamento agradeço o convite feito por essa CPI vou enviar todos os materiais que os senhores precisem acerca da atuação técnica das polícias em São Paulo qualquer dúvida sobre o esclarecimento os inquéritos já foram disponibilizados ao presidente, ao relator e à CPI aqui eu tenho um resumo dos inquéritos que culminaram com a pedido de prisão preventiva dos três líderes da FNL já estou deixando aqui em mãos para o presidente da CPI vou responder o último questionamento e preciso voltar para as minhas atribuições ok deputado Marcon deputado Marcon pelo contrário tem um combate a ser combatido deputado tem um respeito deputado com a palavra por oito minutos tempo por oito minutos deputado Marcos Polon por oito minutos pela minoria obrigado obrigado senhor presidente inicialmente quero agradecer a gentileza do meu amigo coronel Crisóstomo por ter me cedido o tempo da minoria e o fiz para sanar uma injustiça cometida aqui nessa CPI mais que uma injustiça uma demonstração abjeta de total falta de conhecimento histórico somada a uma total falta de conhecimento básico de direito constitucional até das previsões mínimas das garantias individuais da Constituição Brasileira foi dito aqui de forma extremamente agressiva qual a função do tiro esportivo no Brasil ora a primeira medalha olímpica conquistada pelo Brasil primeira medalha de ouro o Guilherme Paraense tenente Guilherme Paraense foi o primeiro foi o primeiro foi o primeiro foi o primeiro a obter uma medalha de ouro no tiro olímpico todas todas as atividades do tiro esportivo são são aspectos legítimos legais que vão ao encontro ao encontro do dispositivo constitucional senhor deputado por gentileza respeite a minha fala porque enquanto a senhora estava balbuciando esses absurdos eu fiquei quer ok por favor eu estou no meu tempo de fala eu estou no meu tempo de fala retorne ali seis minutos e quarenta por favor eu estou no meu tempo de fala retorne seis minutos e quarenta ok seis e quarenta pode falar deputado a constituição federal assegura e impõe que o estado incentiva o desporto sendo o tiro esportivo uma das formas legítimas e legais de prática desportiva é um desporto e ao invés de ser caçado e agredido por parlamentares e pelo presidente exercício deveria ser incentivado e preservado em relação ao colecionismo atacado da mesma maneira é o colecionismo que assegura a preservação do patrimônio histórico do nosso país muitos equipamentos e muitas armas de valor histórico inestimável infelizmente foram destruídas de forma desarrasada na sanha desarmamentista que acompanha o afã ditatorial daqueles que se amoldam a Venezuela e a Nicarágua dentre outras ditaduras no mundo que sabem que o último degrau de uma ditadura para se implementar uma ditadura em um país é sim o desarmamento da população seguindo recomendações que envolvem um micro desarmamento perpetradas pela ONU não bastasse foi falado aqui qual a função social da caça de forma transversa dizendo que a caça não tem serventia alguma por ser uma prática medieval ora o ser humano só está onde está pelo consumo de proteína animal que corroborou com o desenvolvimento do seu cérebro não bastasse a caça no Brasil se limita a espécie invasora do javali ou a caça de subsistência quando é falado nessa casa que a caça é uma prática medieval vilipendia-se e agride as pessoas que humildemente fazem desse meio uma das formas para obter alimentação por isso a preservação da caça de subsistência na legislação brasileira porque alguns rincões do Brasil que não são acobertados pelo desenvolvimento mantém as pessoas como meio de obtenção de proteína a utilização da caça não bastasse isso o manejo de javali é imprescindível à saúde do agronegócio brasileiro uma vez que estes animais destroem completamente lavouras e outras atividades inclusive por ser vetor de febre afitosa ameaçando toda a pecuária brasileira e toda a criação de suíno no nosso país as restrições ao manejo de javali impõe ao agro um risco absurdo em relação à sanidade animal no Brasil além disso essa espécie causa danos ainda maiores à natureza uma vez que sacrifica e consome todos os animais de nidação terrestre não bastasse os registros são fartos desses animais consumindo e abatendo mamíferos de pequeno e médio porte desde bezerros a filhotes de animais da fauna silvestre brasileira cavalo potro como o deputado Rodolfo pontuou aqui além disso além disso é importante frisar além de consumir bezerros e outros animais trazem danos gravíssimos à flora brasileira destruindo nascentes e prejudicando biomas esses animais que chegam a ter mais de 200 quilos infelizmente não podem ser contidos pelas armadilhas divulgadas por um núcleo supostamente técnico do Ibama que aponta como meio de combater esse mal simplesmente o encarceramento desses animais no entanto não existe nenhuma armadilha viável para conter esse ataque desses animais portanto atividade de caça colecionismo e tiro esportivo no Brasil não só tem amparo legal como historicamente tem se demonstrado importante para a sociedade brasileira quem persegue uma atividade lícita que gera emprego paga imposto e assegura o desenvolvimento do país simplesmente porque não gosta dessa atividade está impondo a sociedade brasileira um posicionamento ditatorial e completamente antidemocrático uma vez que quer impor a toda a sociedade os seus gostos nós costumamos dizer que quando um liberal não gosta de alguma coisa ele simplesmente não a consome ou não a pratica no entanto quanto um comunista ou um esquerdista se opõe a determinada prática independente da licitude e de quanto essa prática corrobora para o desenvolvimento social eles querem proibi-la é um grande absurdo e fere a livre iniciativa princípio basilar de um país que fulcra sua economia em parâmetros democráticos você ferir a livre iniciativa e exclusivamente por critérios ideológicos como pretende o presidente exercício o que acontece e o que ele se propõe de maneira extremamente desarrasada é destruir completamente um nicho que move a economia brasileira exclusivamente por um viés ideológico o que é um ato abjeto ditatorial digno das piores ditaduras do Brasil enfim presidente para concluir agradecendo mais uma vez ao coronel Crisosa por ter me cedido o tempo especificamente para sanar esse arrobo absurdo é sim a caça o tiro esportivo e o colecionismo atividades lícitas que contribuem para o desenvolvimento da sociedade brasileira e nós não permitiremos que ela seja destruída por um projeto de ditador obrigado muito obrigado deputado Marques Polon secretário de rite secretário de rite a sua vinda aqui a cpi foi de suma importância e relevância para os avanços dos nossos trabalhos de investigação o senhor trouxe provas irrefutáveis irrefutáveis provas irrefutáveis contra as narrativas de que essa cpi querem criminalizar quem se criminaliza por si só são esses movimentos muito obrigado presidente pela sua presença muito obrigado pela sua presença agradeço também a presença do senhor delegado geral da polícia de são paulo Arthur Dias e as suas Arthur Dian desculpa e suas considerações finais só para se despedir do plenário presidente eu agradeço o convite eu falei aqui para outros deputados que não puderam interpelar que eu estou à disposição inclusive para responder qualquer questionamento para recebê-los deputado Tato na Secretaria de Segurança Pública em qualquer momento mas eu estou à disposição estou à disposição estou à disposição de todos os parlamentares em especial aqueles que são do estado de São Paulo que tem mais facilidade todas as nossas polícias de São Paulo civil, militar e técnico-científica atuam de forma técnica em que pese eu ser político com muito orgulho deputado federal reeleito com quase 240 mil votos pelo estado de São Paulo eu atuo de forma técnica estou à disposição dos senhores muito obrigado a todos muito obrigado vamos dar prosseguimento convido à mesa o senhor João Henrique Vetter Bernardes auditor federal de finanças só um minutinho só um minutinho vamos chamar à mesa o senhor João Henrique Vetter Bernardes auditor federal de finanças e controle da coordenação geral da editoria da área da agricultura vai voltar eu vou explicar eu vou explicar os senhores se acalmem que eu vou convidar à mesa o senhor Leonir Bampi a senhora Cíntia Zaira Messias de Lima e o senhor Roberto Eiji Sacaguti por favor chamar aqui a mesa o senhor está gritando por quê? eu não sou surdo o senhor está gritando por quê? o senhor não grite o senhor não grite calma que eu lhe escuto agora o senhor espere eu terminar de falar o senhor espere eu terminar de falar então o senhor sente lá o senhor sente lá o senhor sente lá então sente lá não é para atropelar por favor não é para atropelar deputado Valmir qual é a sua questão? todos os escritos vão falar calma calma deputado eu vou eu vou responder o deputado Newton Tato eu vou responder eu vou responder o deputado Newton Tato que provavelmente seja o mesmo questionamento o deputado Valmir Assunção deputado Newton Tato primeiro o senhor não precisa vir aqui à frente o senhor não precisa vir aqui à frente segundo ponto segundo ponto nós tínhamos uma lista de inscrição e eu falei no início se o senhor não estava eu vou repetir eu inclusive li os 25 inscritos falei que todos aqueles que estivessem inscritos iriam falar logicamente com a presença da testemunha calma logicamente com a presença da testemunha só espere deputado Marcon deputado Marcon deputado Marcon e aí deputado Newton Tato eu falei que a lista ia ser a mesma a lista ia ser a mesma lista na sequência para os demais integrantes os demais convidados melhor dizendo do TCU e CGU só um pouquinho deputado Carolina qual é o seu questionamento o senhor quer perguntar para quem o senhor vai fazer pergunta para quem o senhor vai fazer não eu estou falando com o deputado Newton Tato deputado Valmir o senhor vai fazer pergunta para quem deputado Newton Tato para colocar que ficou entendimento claro e essa foi a pergunta que inclusive eu fiz no início na abertura não o senhor nem me perguntou nada sim eu também fiz outros também fizeram mas o senhor vai perguntar para quem espera esse é o questionamento depois eu vou te explicar ok eu vou te explicar nós nos escrevemos em uma lista única e foi combinado que nós e essa lista vai valer para os três depoentes o senhor depoente não pode ficar o tempo o senhor não pode cercear o senhor não pode cercear porque a minha fala você não sabe o que eu vou falar você não sabe se eu vou fazer pergunta a minha fala é para desconstruir parte inclusive da fala do próprio depoente a minha fala também é para responder parte de mentiras que são faladas por outros deputados isso faz parte do debate nesta casa e em uma CPI então se você quer cercear e eu fui ali eu peço desculpa eu peço desculpa de ter ido ali na frente porque a prática tem sido qual o senhor já imediatamente não ia cumprir o acordo de início da reunião ia chamar o próximo depoente que já está sentado inclusive na mesa tá e portanto ia cercear a palavra dos deputados que foi garantida no início no início acordado aqui coletivamente então peço desculpa de ter ido ali na frente mas justifico ter ido ali na frente pela prática porque ia imediatamente passar para o primeiro da lista já com o próximo depoente sem cerceando a palavra dos outros que não puderam falar ainda presidente posso falar na sequência só me tia deputada Carolina que é eu acredito tem mais porquê e nem lógica a gente continuar sem o depoente aqui no entanto eu acho que por medida de só quero que o presidente me escuta enquanto eu falo peça ao secretário presidente Zucco só peço respeito de escutar enquanto eu falo porque o questionamento é para o senhor eu não acho que seja interessante a gente falar sem o depoente estar aqui no entanto o que eu acho uma medida de justiça é que a lista de inscritos continue da onde parou porque eu estou aqui desde o início da sessão agora vai começar no início os outros parlamentares que já falaram enquanto o Derrito estava vão falar por duas vezes e eu estou aqui nós estamos aqui há muitas horas e nós ainda não tivemos direito de falar vamos ter que esperar eles falarem duas vezes então por medida de justiça depois que os autores falarem continua a lista de onde parou para que quem não teve oportunidade de falar fale e não os que falaram falem duas vezes tá certo então vamos fazer o seguinte para atender ambos vai seguir a lista se o senhor deputado Newton Tato quiser fazer a sua fala referente ao depoente ou melhor ao convidado que não se encontra o senhor possa fazer só que o senhor tem que lembrar que o senhor só vai poder perguntar novamente para o TCU e CGU na segunda passagem você entendeu se a deputada tudo bem é um novo acordo é um novo acordo que eu concordo que é justo se a deputada Carolina Detone quiser por isso que eu já chamei vou chamar a mesa aqui se a deputada Carolina ok se a deputada Carol Detone se assim ela desejar na sua lista já fazer a pergunta para o TCU seja o também irá fazê-lo então eu chamo a mesa o senhor João Henrique Vetter Bernardes novamente está onde o senhor obrigado senhor Leonir Bampi ok obrigado senhora Cíntia Zaira Messias de Lima obrigado senhor Roberto Eiji Sacaguti ok muito obrigado então para deixar bem esclarecido só leia quem são os autores para a gente saber sim o senhor João Henrique Vetter ele é auditor da CGU os senhores Leonir Bampi Cíntia Zaira e Roberto Eiji são auditores do TCU aqueles deputados inscritos na na lista de inscrição poderão então assim fazê-lo questionando o convidado ou melhor fazendo a sua fala ainda sob a pauta do convidado que não se encontra porém aqueles deputados seguindo a lista de inscrição concordando com a demanda da deputada Carolina poderão já questionar os nossos convidados aqui presentes com a palavra por cinco minutos deputado quem são os autores porque eu acredito que vai ser a lógica primeiro eles falam e depois os autores depois volta na lista de onde parou os autores autores do requerimento deputado Kim Kataguiri deputada Carolina Detone deputado Ricardo Salles e mais um um requerimento da deputada Carolina Detone ok os três falaremos como os autores depois vai para a lista de onde parou obrigado com a palavra deputado Newton Tato por cinco minutos só mais uma questão deputado Newton os depoentes não vão falar antes? não o que nós vamos fazer deputado como o deputado Newton Tato ainda quer fazer a sua fala referente ao convidado que não está mais ele vai fazer o uso vai exercer o uso da palavra só que para ele perguntar para o TCU vai ser na segunda rodada ok ok porque eu quero na verdade como eu conheço o Pontal do Poranapanema e aqui todos os parlamentares em especial os de São Paulo deveriam conhecer e aqui já foi dito que é uma área em litígio na verdade não é em litígio eu tenho uma decisão do STF que prova do STF alta corte que prova que boa parte daquele território no Pontal do Paranapanema é área devoluta área pública área pública que hoje boa parte dela está invadida aí de fato é invadida por grileiro por grileiro e me causa espanto que no inquérito da polícia em São Paulo trata um movimento social como criminoso mas não trata os bandidos ladrões os grileiros de terra que rouba terra pública terra devoluta é terra pública e que pela constituição e é importante eu volto a pedir que o relator leia a constituição para ele incorporar no relatório dessa CPI que terra pública devoluta deve ser destinada para reforma agrária está dito está dito tá e que no estado de São Paulo também é obrigado a seguir esse mesmo caminho destinar para reforma agrária não é considerado no inquérito da polícia e aí me causa espanto porque o delegado que veio pra cá que é o nosso colega deputado federal ele deveria também conhecer que tem um acordo da sexta turma do STJ que coloca que os movimentos da luta pela reforma agrária são movimentos legítimos porque luta por um direito que está garantido na própria constituição por isso que é importante que as pessoas leiam a constituição e entendo que movimento social que luta pela reforma agrária é legítimo porque quando o estado não implementa quando o poder público não cumpre com a constituição é legítimo que a população se organize e lute para reivindicar que aquele direito seja implementado eu queria na verdade perguntar se lá no inquérito estão colocados lá os grileiros aqueles que invadiram de fato que roubaram a terra pública se no inquérito está colocado isso aí eu queria perguntar inclusive para o delegado porque teve uma pergunta de um colega parlamentar aqui se por acaso ele tem algum inquérito aberto de ocupação urbana hoje a maioria das invasões urbanas são comandadas e organizadas pelo crime organizado por que que a polícia do estado de São Paulo não abre inquérito nas invasões organizadas pelo crime organizado por que 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 é que explica isso ele deveria trazer aqui deveria ser objeto de debate esse tipo de coisa queria saber do delegado por exemplo se ele abriu inquérito quando colegas parlamentares na diligência que fez lá invadiu barracos sem autorização judicial quebrou cadeado quebrou cadeado da sede de uma cooperativa de uma associação e aí a polícia acompanhando e vendo a polícia do estado de São Paulo eu queria saber será que eles abriram o inquérito lá para apurar ou isso aí não é crime entrar se organizar e entrar numa terra pública que é destinada para reforma agrária é considerado como crime aqui nessa CPI terra pública porque nenhum daqueles inquéritos daquelas ocupações aqueles que se dizem proprietários alguns foram engabelados e comprou de grileiro não devia ter comprado porque quando você vai comprar alguma propriedade minimamente você tem que ver se tem documento se tem escritura então meus caros colegas parlamentares essa CPI está completamente desnorteada por isso que fica aprovando convocação desse daquele de ministro que não tem nada a ver com o tema que está aqui porque mostra claramente que está na hora de acabar com essa palhaçada aqui para a gente começar a discutir o que interessa para esse país sinto muito mas obrigado deputado alguém ainda deseja fazer o uso da palavra com relação ao secretário Guilherme de Ritch deputado Carilho Netoni deputado João Daniel então deputado João Daniel está na frente por cinco minutos senhor presidente eu gostaria muito de falar com a presença do expositor mas não estando presente não vou entrar sobre a discussão de muitos questionamentos sobre o papel dele e a segurança pública da qual há questionamentos seríssimos e gravíssimos mas senhor presidente eu gostaria de aproveitar para registrar que neste momento acontece um grande seminário para discutir e eu estou participando online ou presencial sobre a questão dos bioinsumos e o fortalecimento da agricultura familiar deputado Newton Tato está lá presente o MAPA Ministério da Agricultura está lá presente o Ministério do Desenvolvimento Agrário está lá presente a Embrapa está lá presente a Contag a Via Campesina o Movimento Sem Terra e eu pude presenciar enquanto esta CPI discute uma parte dela que criou a CPI como criminalizar aqueles que produzem alimentos saudáveis e defendem a agroecologia estes que representam os movimentos incluindo o MST o MPA o MCP o FETRAF o CONTAG estão discutindo como o futuro da humanidade deverá trabalhar para preservar a vida e a natureza é uma coisa impressionante como pode-se gastar tempo e dinheiro como pode-se usar um parlamento para tentar criminalizar aqueles que produzem alimentos saudáveis se fosse debater sobre a questão da terra das ocupações de terra no Brasil eu parabenizo todos os movimentos que ocupam terras no Brasil a iniciar pelo MST que surgiu a partir de uma história de luta em defesa de que esse país tem um dos maiores mal da história que é a grande propriedade e o lado desta CPI que é contra o MST que tenta criminalizar os movimentos que lutam é parte daqueles que ontem o deputado Valmir Assunção relatou aqui mas quem quiser pode ir lá e buscar no Fantástico as imagens de domingo como é que funciona o latifúndio a grilagem de terra e o uso e o desmatamento de áreas de preservação nacional e áreas ambientais inclusive áreas que estão demarcadas mas está lá os grileiros tive o prazer de conhecer o Pontal do Paranapanema ainda em 1988 89 90 e já vi os primeiros assentamentos quem conhece e tive o prazer de conhecer estudiosos e pesquisadores aliás os melhores do Brasil que são da Unesp da área de geografia que estuda e tem dados sobre o que é terra pública grilada neste país o estado mais moderno da agricultura moderna da indústria do operariado tem ainda hoje o que há de mais atrasado que é a grilagem de terra a sobreposição de documentos mas não é para isso que a CPI quer avaliar não aliás o governador de São Paulo bancando e apressando para que ele possa imediatamente tentar legalizar aqueles que grilaram as terras e que tentam de todas as formas tomar posse nem nesta CPI e em nenhum local o honesto virá bandido e o bandido virá honesto nem o grileiro virará produtor e o verdadeiro produtor o posseiro sem terra virá invasor e perseguido em defesa da vida da natureza dos trabalhadores e dos movimentos aqui não abriremos mão em nenhum momento por isso repudio lamentavelmente esse tipo de audiência que nós temos que participar para os movimentos mas do nosso lado jamais presidente obrigado obrigado deputado eu pergunto se alguém ainda deseja deputado valmir deputado valmir deseja utilizar o tempo para falar ainda sobre a vinda do secretário de rito só vê onde é que está o deputado valmir na hora e aqui qual a palavra deputado senhor presidente senhoras e senhoras deputadas deputadas primeiro tenho que trazer aqui presente que eu acho que é fundamental é que qualquer um militante dirigente ou liderança de qualquer movimento social popular nesse Brasil segundo a constituição pode se eleger vereador vereadora deputado deputada prefeito prefeita governador presidente da república não é crime e eu não sei porque tem alguns deputados que eles fiquem incomodados porque eu sou vice-líder da bancada do PT eu não sei porque alguns deputados ficam incomodados porque eu enquanto vice-líder da bancada do PT sou militante do movimento sem terra só sentado em um projeto de reforma agrária isso é importante colocar nesse exato momento sabe por que senhores e senhoras deputados porque essa comissão é muito nítida aqui tem aqueles e aquelas deputadas que defende os ricos que defende os grileiros essa é uma uma posição política e tem aqueles e aquelas deputadas que defende a classe trabalhadora que é outra linha política por isso que é fundamental reafirmarmos de que não é uma CPI que vai impedir os trabalhadores se organizar e reivindicar os seus direitos não é e o discurso de muitos deputados aqui são discursos repetidos da história da humanidade de criminalizar o pobre criminalizar quem se organiza criminalizar as pessoas que mais precisa do apoio da política e dos políticos boa parte do discurso aqui é justamente para criminalizar as nossas organizações e o processo democrático nós não podemos aceitar isso não podemos concordar então senhores e senhoras deputados e deputadas o que é importante a gente afirmar que no governo Bolsonaro e eu não me canso de dizer isso porque muitas vezes tem deputados aqui que diz deu título às famílias assentadas não é verdade deputado Salles na Bahia tem 44 mil famílias assentadas o governo Bolsonaro concedeu 400 títulos esse é o número e isso a gente diz em todo lugar o governo Bolsonaro deu 400 títulos de um universo de 44 mil famílias é esse o debate mas o governo Bolsonaro não desapropriou uma terra não fez uma vistoria o governo Bolsonaro liberou os créditos das famílias assentadas isso é concreto isso não é discurso aí eu quero reafirmar para alguns deputados e deputadas lógico que o movimento sem terra não iria participar do governo de São Paulo mesmo se fosse convidado lógico que não iria pela questão política ideológica o governo de São Paulo é um governo bolsonarista e ele não esconde de ninguém é uma característica dele e a ideologia dele é problema dele agora o governo Lula é um governo democrático é um governo que é eleito com a força do povo para governar com o povo essa é a diferença fundamental que é preciso registrar aqui então lógico não pode de forma nenhuma nessa comissão aqui tentar confundir e eu fiquei preocupado com o secretário de segurança de São Paulo primeiro que parece que é uma característica dos bolsonaristas fugir o caiado veio aqui quando nós começamos a perguntar o caiado fugiu agora o secretário de segurança de São Paulo vem para aqui quando vai chegar o momento da gente fazer os questionamentos ele foge e aí ele diz que pela primeira vez em São Paulo tem um governo que vai enfrentar os criminosos a primeira vez e os governos de vocês durante todo esse período em São Paulo fazer o que? vocês tem que responder isso era isso Obrigado deputado Valmir encerradas as falas em relação ao secretário de RIT nós vamos iniciar a exposição atendendo o requerimento número 271-2023 começando pelo senhor João Henrique Vetter Bernardes Auditor Federal de Finanças e Controle da Coordenação Geral da Auditoria da Área de Agricultura Pecuária e Abastecimento da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União por gentileza o senhor João Presidente deputado Nilton Tato não só um esclarecimento os técnicos do Tribunal de Contas da União eles vêm falar em nome do Tribunal de Contas da União sim tem algum documento do Tribunal da Presidência do Tribunal de Contas da União designando eles foram convidados não eu só estou perguntando se tem algum documento é baseado nos acórdãos emitidos com relação às irregularidades da reforma só para esclarecer só para esclarecer só para esclarecer vamos lá sem debate paralelo só para esclarecer eles vêm para falar sobre acórdãos em que eles atuaram diretamente evidentemente que eles não possuem o poder decisório de um ministro do Tribunal de Contas nem uma procuração para falar em nome do Tribunal de Contas eles falam como pela sua própria carreira pela sua própria atuação como eles atuaram dentro daqueles procedimentos do Tribunal de Contas que estão no requerimento da deputada Caroline e de requerimento de minha autoria também deputado Tato muito bem eu acho que está esclarecido eu queria sugerir depois inclusive para a CPI porque como eles não falam em nome do Tribunal de Contas da União e depois foi atestado que o relatório tem uma série de problemas seria importante também que buscasse outros técnicos com outros posicionamentos políticos com outras versões para que a CPI não fique com uma versão só da mesma forma como foi produzido o relatório do Tribunal de Contas da União que foi produzido sem ouvir partes interessadas e importantes no processo de elaboração do relatório então acho que eu queria só deixar registrado no início aqui porque as pessoas não vêm falar em nome do Tribunal de Contas da União se viesse deveria ter se viesse deveria ter um documento aqui designado pelo Tribunal de Contas da União não é verdade já deixei esclarecido aqui já ficou esclarecido o relator não é para debater não é para debater é só para deixar claro é só para deixar claro a forma não o relator já ficou definido aqui não precisa não é para contestar é só esclarecimento eu não coloquei posicionamento político aqui o relator eu não coloquei posicionamento político só coloquei as coisas como devem ser feita e esclarecida para que todos que acompanham para que todos que acompanham deputado Tato apenas fazendo uma correção pelo contrário eles não estão aqui para expor o ponto de vista deles eles estão aqui para falar da atuação deles não acordam e este acordam foi votado pelos ministros do Tribunal de Contas da União e não é uma visão parcial de uma parte do processo é a visão de quem atuou como técnico e um acordam que foi votado no Tribunal de Contas esse papo de postura se você tem sugestão de outros técnicos faz um requerimento você tem outros técnicos do Tribunal de Contas tem outros técnicos do Tribunal presidente sabe entender você é inteligente o presidente é inteligente e o relator também é tem outros técnicos do Tribunal de Contas da União que alegam que pessoas instituições que eram para ser ouvido durante a elaboração do relatório não foram ouvidos por isso o relatório é evado de problemas e aí isso não é isso que eu estou falando mas para ficar claro aqui o senhor é inteligente o relator também é inteligente e sabe que aqui é um lado vamos passar vamos passar vamos passar vamos passar então vou passar então primeiro vai utilizar seu tempo de autor seu tempo de autor o relator não existe funcionário público investido no seu cargo vir falar com a sua opinião ele está vindo aqui convocado como membro do TCU relatar as informações públicas de um acórdão que não está evado de nulidade coisa nenhuma esse acórdão está válido este acórdão eu não terminei este acórdão está válido esse não não isso é a versão do diário oficial se você não gosta do diário oficial você usa outro documento este acórdão desculpa deixa eu concluir este acórdão está válido seja sob a ótica do Tribunal de Contas seja do Supremo Tribunal Federal cujo ministro Alexandre de Moraes num primeiro momento suspendeu as consequências os pedidos eu não concluí suspendeu os pedidos não precisa chamar o presidente do Tribunal de Contas qualquer funcionário qualquer funcionário qualquer funcionário público investido no seu cargo está vindo como representante do órgão não tem essa história de falar na pessoa física então para ficar claro isso isso é uma questão legal isso está errado calma 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 vossas excelências vão ter o tempo para rebater todos terão tempo para rebater regimentalmente todos terão tempo relator todos terão tempo para rebater todos terão tempo para dar opinião vamos escutar os novos convidados não há vamos escutar vamos escutar os nossos convidados não é opinião pessoal não disse que é opinião pessoal perfeito vamos lá não tem opinião pessoal coisa nenhuma eles estão aqui como funcionários públicos investidos no seu cargo e como tal serão ouvidos aqui não é opinião pessoal de ninguém não vem desqualificar o relatório eu chamo é assim que eles vão ser ouvidos eu chamo senhor João Henrique Vetter Bernardes por cima de vocês com a palavra por gentileza eu vou passar a palavra para ti não são convocados são convidados toca adiante já falou convocados são convidados alô, alô posso iniciar o telefone agora eles são convidados convocados ou convidados não importa João eles estão aqui na qualidade de funcionário público investido do seu cargo aqui não vem dar opinião pessoal não que seja não importa convidado ou convocado não muda o fato do funcionário público vir aqui ele vem para falar da posição que ele ocupa não é opinião pessoal de ninguém ok vamos lá atenção atenção com a palavra com a palavra o senhor João Henrique Vetter Bernardes auditor federal de finanças e controle da coordenação geral de auditoria da área de agricultura pecuária e abastecimento da secretaria federal de controle interno da controladoria geral da união o senhor tem senhor João 20 minutos se o senhor quiser usar os 20 minutos ou pode usar menos se tiver alguma coisa a acrescentar mais também não há problema e após a sua fala nós vamos dar a palavra também para a senhora Cíntia Zaira e aí começarão os questionamentos dos parlamentares relembrando que mais uma vez seguiremos a lista de inscrição e os demais parlamentares que já perguntaram entrarão no final da fila para questionamentos com a palavra o senhor João Henrique só um minutinho só um minutinho o senhor está com a palavra alô 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 bom é como eu disse é uma grande honra bom rapidamente minha história eu sou auditor da controladoria geral da união desde 2012 quando eu ingressei no concurso e tem uma questão que é importante também pontuar que o INCRA ele teve várias modificações estruturais nos últimos anos por exemplo quando eu entrei na controladoria geral da união ele estava sob a EGE sobre a estrutura a tutela do MDA posteriormente foi para a casa civil e só quando foi então em 2019 que passou então a ser competência da coordenação geral de auditoria das áreas de agricultura pecuária e abastecimento que é a coordenação que eu faço parte as auditorias passaram então a ser a responsabilidade da nossa coordenação e eu estou como chefe de divisão da divisão responsável por fazer a auditoria no INCRA desde abril de 2022 quanto ao meu requerimento ele cita vários acórdons do TCU que são acho que de grande conhecimento de todos que principalmente são os acordos 775 de 2016 o 1976 de 2017 e o agora de monitoramento que é o 169 de 2023 como órgão de controle interno da controladoria geral da união a gente acompanha esses acórdons inclusive no requerimento a uma citação a um grupo de trabalho que eu acredito que sejam reuniões que a gente fazia seja o ITCU com os servidores do INCRA principalmente a coordenação geral de tecnologia da informação do INCRA a respeito da implementação de a gente chama na auditoria os controles internos administrativos que são os instrumentos ali que servem para mitigar ou eliminar os riscos que foram apontados na auditoria então eu vou passar a palavra para a Cíntia porque ela vai fazer uma apresentação e o requerimento discorre muito mais dos acórdons do TCU eu acho que seja eu como um órgão de apoio ao controle externo mas que tem trabalhos referentes a esses acórdons estou aberto a questionamentos estou totalmente disponível aqui para vossas excelências muito obrigado senhor João Henrique com a palavra a senhora Cíntia Zaira Messias de Lima diretora desenvolvimento do tribunal de consa união secretaria de controle externo por favor 20 minutos coloca ali no timer por favor ok por favor dona Cíntia senhor obrigado pela palavra presidente boa tarde relator senhores deputados senhoras deputadas e demais presentes aqui boa tarde a todos nós aqui do tribunal a gente preparou uma apresentação para dar uma visão do contexto como um todo que está em torno do principal acórdão que foi mencionado nos convites enviados para nós três na verdade nós estamos aqui em três do TCU por gentileza pode colocar no início da apresentação de uma forma geral não sei se vocês se importam se eu ficar em pé que eu acho que me sinto melhor para falar e fica mais fácil para vocês me enxergarem também o que eu vou falar aqui é uma breve introdução um histórico das principais auditorias anteriores a 2015 que foram realizadas pelo tribunal auditorias coordenadas e a representação da unidade técnica que levou ao acórdão 775 e ao 976 que vocês se referem aqui e também o próprio acórdão 976 e os monitoramentos da situação atual de acompanhamento do cumprimento das determinações encaminhadas primeiramente antes até de entrar nisso eu gostaria de me apresentar o meu nome é Cíntia vocês já sabem eu estou atualmente como diretora na Sesex Desenvolvimento que é a secretaria do tribunal que tem dentro da sua atribuição acompanhar dentre outros vários temas a organização agrária o INCRA em especial estou no tribunal desde 2003 e trabalho especificamente com o INCRA desde 2019 mais ou menos eu queria passar a palavra aqui para os meus dois colegas para eles também se apresentarem porque eles também estarão comigo aqui para apresentar as respostas aos questionamentos dos senhores com licença boa tarde senhoras e senhores meu nome é Leonir Bamp eu sou auditor federal de controle externo do tribunal de contas da união desde 1999 eu atuo diretamente nas atividades de fiscalização do INCRA desde 2020 então desde o ano passado estou coordenando auditoria no INCRA então acho que talvez seja por isso que eu esteja aqui sendo convocado nesse momento boa tarde a todos meu nome é Roberto Eixo Sacaguti sou auditor do tribunal de contas da união desde 1994 estou trabalhando com a temática do INCRA desde 2018 obrigado ok vamos dar continuidade aqui eu trouxe essa tela apenas para destacar aqui a missão do tribunal o tribunal ele colocou para ser a missão de contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade é esse o rumo que os trabalhos do tribunal procuram caminhar é para isso que a gente trabalha e desenvolve nossos trabalhos e nós trabalhamos o processo de trabalho dentro do tribunal envolve unidade técnica que faz o trabalho técnico as auditorias o próprio relator que recebe esse trabalho e elabora o seu próprio relatório e voto e encaminha para os colegiados apreciarem o colegiado no momento que ele emite medidas corretivas como determinações recomendações e ciência devolve o processo para a unidade técnica monitorar acompanhar a unidade jurisdicionada no que se refere ao cumprimento das determinações e eu trouxe isso porque é exatamente este processo que nós estamos executando dentro dos acórdãos que eu vou trazer aqui e já antes de entrar nos acórdãos propriamente ditos e aqui é a parte de história eu gostaria de deixar muito claro que o nosso a nossa fala aqui traz o teu dos acórdãos e eventualmente do voto do relator que conduziu o acórdão que nós estamos trazendo aqui e todas as informações podem ser conferidas buscando os acórdãos no site do tribunal esse daqui é um histórico só para vocês terem uma noção desde quando o tribunal atua em questões do INCRA desde 98 problemas relacionados com critérios de classificação de lista de beneficiários com deficiência em supervisão ocupacional na fiscalização pelo INCRA a insuficiência na adoção de medidas de desocupação em lotes irregularmente ocupados são problemas que desde 98 e antes disso já vinham sendo apontados pelo tribunal eu não vou falar de todos não aqui está a lista a apresentação está com a comissão e vocês podem receber aqui o conteúdo pode me ajudar aí não está passando esses são os acórdons até 2015 por gentileza está aqui mais três processos 2008 2011 e aqui a gente pode eu gostaria de destacar que apenas o acórdão 609 de 2011 que aponta problemas em sistemas do INCRA problemas que até hoje a gente aponta em outros trabalhos do tribunal e que é um ponto importante vocês vão perceber ao longo da apresentação por gentileza aqui não está funcionando com base nesses trabalhos antigos de 10 anos ou 15 anos para trás o tribunal por meio do acordo 2028 de 2015 determinou e autorizou a realização de oito auditorias em vários estados está listado para vocês com vistas a identificar e diagnosticar se problemas detectados anteriormente estariam continuavam ocorrendo e esses são os acordos que já foram proferidos nesses processos nessas auditorias e foram detectadas várias irregularidades foram aplicadas multas alguns gestores foram punidos com inabilitação para o exercício de cargos também teve ciência de irregularidades ao INCRA porque o INCRA precisa corrigir esses problemas por isso que ele tem ciência por gentileza esse acordo e essas auditorias municiaram a unidade técnica a apresentar uma representação do tribunal e aqui começa o processo que gerou o acordo 1775 e o acordo 976 essas são os principais fundamentos utilizados na representação apresentada pelo tribunal por gentileza mais um no acordo 1775 o tribunal reconheceu essa representação da unidade técnica e neste momento suspendeu cautelarmente uma medida cautelar todos os processos de seleção de beneficiários da mesma forma o pagamento de crédito e a remissão de dívidas de beneficiários com indícios de irregularidade o acesso desses beneficiários a outros benefícios e os serviços de ATEC que estavam sendo oferecidos para pessoas que não constavam da relação de beneficiários daquele assentamento além disso o acordo também se fundamentou em irregularidades identificadas na manutenção da relação de beneficiários ou seja o INCRA precisa fazer supervisão ocupacional com o tempo todo para que ele consiga identificar eventual ocupação irregular para retirada do irregular e colocar ali um beneficiário que atende as condições da reforma agrária e aqui são também pontos que foram identificados na manutenção da relação de beneficiários e além disso foi realizado o cruzamento de bases de dados em especial o CIPRA que é um sistema do INCRA que dá suporte à política da reforma agrária com outras bases de dados da administração pública federal e foram identificadas diversos indícios de irregularidades aqui eu trouxe o que constou do relatório do relator do processo nesse acordo que traz o conjunto de irregularidades e ali embaixo dá para ver a quantidade de indícios de irregularidades antes da homologação do processo de seleção ou seja durante o processo de seleção já tinha irregularidade indícios de irregularidades apontados e aqui indícios de irregularidades após o processo de seleção portanto na fase de manutenção da relação de beneficiários além disso também foi considerado para concessão da cautelar alguns potenciais prejuízos que poderiam adivir caso a cautelar não fosse concedida e a situação não fosse corrigida pelo INCRA aqui estão alguns deles tem prejuízos financeiros o custo de oportunidade que vocês podem aqui ler e também alguns outros potenciais efeitos relacionados com possibilidade de seleção irregular de beneficiários e o consequente futuro necessidade de retirada dessas pessoas enfim esses são os efeitos que foram considerados após a instrução do processo e um detalhe para a concessão da cautelar o tribunal ouviu o INCRA previamente então houve uma oitiva do INCRA não foi uma cautelar concedida sem ouvir a instituição e aqui no mérito o TCU ele considerou parcialmente procedente a representação emitiu diversas determinações e recomendações ao INCRA ele revogou a cautelar naturalmente porque com o mérito a cautelar cai e determinou a instalação de um processo apartado para apuração das irregularidades com foco no gestor público então o tribunal separou a apuração da irregularidade do gestor da apuração da situação em si do processo o que foi determinado pelo tribunal nesse ponto a gente pode juntar são várias determinações tem mais de 30 itens e a gente pode juntar em três grandes grupos um no que se refere ao processo de seleção de beneficiários e ali ele tem diversas determinações para garantir uma ampla divulgação da abertura dos processos inscrições por meio de processo aberto obediência estrita a critérios de priorização e todos esses pontos constam da lei que regulamenta a reforma agrária que é do conhecimento de vocês ampla divulgação dos resultados que sejam adotadas medidas para a adaptação necessária ao CIPRA que é aquele sistema que dá suporte à política e avaliação das inconsistências de dados no próprio sistema foram muitas inconsistências de dados detectadas no sistema CIPRA tem também um conjunto de determinações relacionadas com a gestão estratégica do INCRA para que as superintendências regionais tenham um efetivo planejamento das ações de supervisão ocupacional que a própria sede do INCRA monitore esse trabalho das regionais e acompanhe a supervisão ocupacional de atribuição das regionais que haja uma maior que haja uma busca de uma maior eficiência na reintegração dos lotes irregularmente ocupados e que tenha ações com vistas ao desenvolvimento de indicadores de resultado para a política e para cada assentamento que o INCRA não tinha à época e também um conjunto de determinações relacionadas com os créditos da reforma agrária concedidos aos beneficiários e aqui está teve recomendação também o tribunal determina e o tribunal também recomenda nas recomendações eu gostaria de frisar aqui a letra C o tribunal recomendou que a então SEAD secretaria que ficava na casa civil da agricultura familiar e organização agrária da casa civil o INCRA ou então o ministério de planejamento e a própria casa civil eles se articulassem com vistas a buscar garantir ao INCRA as condições necessárias para o exercício das suas atribuições sem recursos o INCRA não consegue apurar indícios melhorar seus processos de trabalho ou aprimorar seus sistemas e foi isso que o tribunal colocou aqui a título de recomendação aliás não foi só nesse acordo 976 acho que no primeiro monitoramento o tribunal reforçou essa recomendação redirecionando as recomendações para as instituições que existiam na época e aí já foi o ministério da agricultura o INCRA enfim e para a unidade técnica o tribunal determinou que fossem realizados monitoramentos e o acompanhamento do cumprimento das determinações e da execução da política da reforma agrária por 10 anos até o momento e a ideia é avaliar a efetividade das medidas apuratórias dos indícios de irregularidades apontados pelo tribunal e também apurar os resultados apresentados pelos projetos de assentamentos no que se refere a eficiência eficácia e efetividade da política e aqui para que o tribunal consiga fazer essa aferição é imprescindível que o próprio INCRA tenha indicadores de resultado e isso é um dos itens de determinação proferidos pelo 976 o tribunal já fez dois monitoramentos e já foram apreciados pelo tribunal todos os acordos estão citados aqui e agora eu pretendo especificar um pouquinho que pé que está o segundo monitoramento mas no primeiro cinco itens do acórdão o 976 foi considerado cumprido de modo geral tentei resumir o TO dos itens ali e foram encaminhadas novas determinações e recomendações então assim o que eles cumpriram na verdade o processo de monitoramento continuou com o mesmo tamanho na nossa visão aqui nesse mesmo processo foi monitorado a determinação proferida pelo acordo 624 que se referia especificamente a adequação normativa o tribunal apontou problemas nas normas que regulavam e regulamentavam a política de reforma agrária e determinou que fossem corrigidos e que fossem reavaliados as normas foram reavaliadas a própria lei 8629 foi alterada primeiro por medida provisória que virou lei na sequência e a antiga norma de execução que regulamentava a seleção de beneficiários também foi substituída por ienes novas emitidas pelo INCRA em relação ao tratamento dos indícios de irregularidade aquela primeira tabela que apresentei o que nós detectamos no primeiro monitoramento é que o INCRA avaliou examinou cerca de 12% do total então tem muito trabalho pela frente para o INCRA fazer no segundo monitoramento que foi apreciado pelo tribunal este ano de 2023 nenhum novo item do acórdão 976 foi considerado cumprido e dos itens incluídos pelo acórdão do primeiro monitoramento um item foi cumprido e um parcialmente cumprido e aí só para lembrar e aí é um detalhe nesse ínterim nós tivemos os dois anos de pandemia entre o primeiro e o segundo monitoramento quanto a tratamento dos indícios ampliou de 12% para 16,66% do total a apuração pelo INCRA trouxe aqui mais uma lista de processos que são correlatos correram a parte de todo esse conjunto de trabalhos realizados pelo tribunal mas que podem ser de interesse da comissão e é por isso que eu trouxe aqui aqui eu gostaria de destacar esse acordo 624 que foi o que eu me referi agora há pouco que trata dos artigos do decreto que é o regulamento da lei 8629 que tinham problemas e foi ajustado outros processos aqui outros acordos aqui decorrentes de trabalho realizados pelo tribunal e desses aqui eu gostaria de destacar só o acórdão 2713 2022 que foi proferido no âmbito de uma auditoria realizada no ano passado na área de TI do INCRA em que foi avaliada a governança de TI da instituição não é exatamente o foco não foi a política da reforma agrária que é o olhar aqui da comissão mas os sistemas que dão suporte inclusive para a política da reforma agrária e aqui terminando já a minha fala eu só gostaria de trazer aqui para vocês uma informação importante que se refere ao conjunto de trabalhos que o TCU já fez e continua fazendo na temática da organização agrária de 2021 até 2021 a 2023 foram quase 2 mil processos autuados no tribunal que envolve um INCRA de lá para cá mais de 100 auditorias foram executadas pelo tribunal na temática organização agrária envolvendo o INCRA todo ano o tribunal emite entre 20 30 40 mil acordos e por que eu estou trazendo isso aqui primeiro nós trouxemos um conjunto de acordos que nós conseguimos nas últimas duas semanas estudar levantar organizar e tentar trazer uma fala concatenada para vocês mas tem muitos outros acordos e trabalhos do tribunal que estão todos aí no site do tribunal todos apreciados esses foram que nós consideramos a princípio os mais relevantes para vocês e quaisquer outros podem ser verificados no site ou a gente se coloca à disposição inclusive para novas informações para você obrigado muito obrigado senhora cintia zaira messias de lima vamos começar então com os depoimentos o relator terá agora 30 minutos e depois os autores dos requerimentos terão 10 minutos após os autores as inscrições normais como a gente comentou já iniciando por aqueles que não tinham falado anteriormente com a palavra deputado Ricardo Salles bom doutora cintia muito obrigado pela apresentação doutor joão eu eu estou de posse aqui de alguns documentos alguns deles relacionados aqui nos acordos e nas informações trazidas mas eu vou procurar permitir que os senhores e a senhora façam as explicações como fez agora sobre a ótica técnica mas a minha pergunta é mais sempre sobre a ótica mas não técnica porque eu não sou técnico do tribunal de contas nem da CGU então eu faria as perguntas com o linguajar não técnico e obviamente a senhora responderá ou o senhor o João os colegas responderão da maneira técnica que já demonstraram fazer a primeira parte que eu gostaria que os senhores nos esclarecessem diz respeito a aquisição de áreas a informação geral de novo estou simplificando a explicação a informação geral que nós temos é que desde lá de trás datas que a senhora se refere aqui havia um desvirtuamento na escolha de áreas a serem objeto de desapropriação em outras palavras mais simples as entidades MST e outros grupos etc indicavam ao órgão que áreas entendiam adequadas passíveis desejadas ou seja lá o adjetivo que se queira usar para serem desapropriadas e portanto uma espécie de fulminando consequentemente a impessoalidade ou a inversão de um processo administrativo regular na escolha de áreas que seriam desapropriadas ou analisadas pelo INCA gostaria que a senhora me respondesse se isso acontecia se continua acontecendo e qual foi a providência recomendada nesse sentido para o tempo ali por favor 38 para o tempo são 30 mais 10 ele é autor do requerimento senhor relator eu não conheço e aqui de bate pronto não realmente não me recordo de nenhum trabalho do tribunal que tenha avaliado a aquisição de terras com esse foco colocado pelo senhor eu posso até voltando para casa tentar buscar e se eu encontrar alguma coisa eu encaminho para a comissão caso seja de interesse agora eu pessoalmente realmente não me lembro disso agradeço muito bem então vamos aprofundar essa questão o segundo ponto diz respeito a lista de beneficiados que a senhora tangenciou aqui eu gostaria que detalhasse um pouquinho mais da mesma forma que nos foi trazida informações por outros outros meios de que havia indicação de áreas a serem desapropriadas permitindo inclusive que houvessem negociações indevidas entre aqueles que indicam as áreas e os demais responsáveis por dar andamento ao processo de desapropriação também nos foi trazido informações de que a lista de beneficiados era formulada pelas entidades MST e outros e encaminhada até por vezes com documentos papel timbrado ou coisas do gênero para o INCRA ou seja otorgando-se assim a privados fora da seara pública o direito ou a prerrogativa de dizer assente fulano que está na minha lista não assente ciclano porque ele não está na minha lista consegue que a senhora adentrasse esse assunto por favor em relação a esse ponto o acórdão 775 de 2016 do tribunal ele trouxe indícios de irregularidades que fundamentaram a cautelar e assim dentre esses indícios consta a identificação de processo de inscrição direcionado a famílias indicadas por movimentos sociais o tribunal em auditoria identificou evidenciou essa situação e o tribunal enquanto colegiado assim colocou em seu acórdão o tribunal não fez nenhum trabalho investigativo em relação a movimento social especificamente como o MST que é o objeto desta comissão até porque o MST não tem personalidade jurídica como já foi colocado aqui e a gente não consegue identificar para considerá-lo um júri desdicionado ao tribunal Leonir posso passar para o Leonir é só para complementar naqueles trabalhos de auditoria que foram realizados em oito estados e até alguns anteriormente a situação das indicações por movimentos sociais foram evidenciadas nos processos é claro que o objeto da auditoria não era o movimento social como a Cíntia havia falado aqui o movimento a nossa auditoria ela é centra no nosso órgão jurisdicionado que é o INCRA só que no momento de analisar os processos de seleção de beneficiários isso foi evidenciado isso já está nos autos de todos os processos tem evidências de indicação dos movimentos sociais a gente não evidenciou se todos foram indicados para movimentos sociais mas há casos em que está isso documentado em autos perfeitamente então estando evidenciado nos processos de indicação de assentados o fato de movimentos ou grupos de invasão seja lá o que for não faz diferença se é o MST ou qualquer outro indicarem para o órgão assente o Joãozinho e não assente a Mariazinha isso fere frontalmente a impessoalidade e a moralidade do processo de seleção o Estado brasileiro através dessa prática está otorgando para um grupo com interesses políticos próprios com interesses econômicos próprios a prerrogativa de indicar quem deve ou não receber lotes é isso em outras palavras perfeitamente muito obrigado outro critério é isso outro critério outra questão importante eu faço as questões direcionadas aos senhores os quatro quem entender que tem mais elementos para responder mais de uma pessoa se entender assim fique à vontade para responder faz, faz vou fazer aqui agradecimento ao Zé Rainha quando ele estiver aqui amanhã vou colocar um Big Mac para ele aqui quando a gente olha esse assunto também se verifica que em muitos casos para além deste absurdo do grupo indicar quem deve ou não ser colocado há movimentações dentro da lista ou seja evidenciando uma manipulação da respectiva lista e isto coincide com o depoimento de um casal que aqui esteve e de informações que nós coletamos ao longo da CPI de que é justamente esse clientelismo da lista que permite que as lideranças manipulem os assentados dizendo se você não faz o que eu quero eu te tiro da lista se você não atende o que eu quero eu te tiro da lista há casos de alteração de lista pergunta objetiva há casos de alteração de lista para remoção de pessoas ou inclusão de pessoas posteriormente a iniciação destas desses procedimentos os acórdãos do tribunal eles não relatam assim expressamente essa situação eu não não posso afirmar isso agora o que o acórdão trouxe foi uma série de determinações para que o próprio processo de seleção de beneficiários atenda as regras e as normas que a lei estabelece para a reforma agrária que envolve muito mais controle na execução muito mais isonomia muito mais objetividade e transparência na execução do processo vou reformular a pergunta há casos ou não há casos em que a lista foi alterada posterior o critério eu já entendi o critério eu estou de acordo eu quero saber se há casos dentre os casos analisados pela cgu e que foram objeto de instrução processual no tcu de listas mudadas durante o curso dos procedimentos de desapropriação e assentamento das famílias nós temos documentos do incra cujas cópias foram solicitados por esta comissão que mostram claramente uma lista com 20 pessoas e depois olha não são esses 20 na verdade são esses aqui aí tira 5 coloca 4 isto claramente é uma manipulação da lista que já nem deveria existir uma manipulação casuística e política que saia econômica de uma lista de assentados a pergunta é há casos ou não há casos naquela lista que fundamentou daquelas 8 auditorias se eu não me engano no processo da naquela naqueles processos que fundamentou a representação que tem 8 foi feita 8 auditorias se eu não me engano no processo de Mato Grosso do Sul consta que houve uma lista e depois uma substituição por outra lista perfeitamente muito obrigado isso denota senhor presidente e colegas deputados que de fato há uma manipulação da lista consoante os interesses políticos das lideranças que utilizam a lista como instrumento de manipulação dessas pessoas isto é claro as pessoas com as quais nós conversamos mostram isso não é sua vez de falar quando a análise é feita sobre esses mesmos documentos verifica-se também que nesses casos a lista já nem deveria existir a lista mas além de existir uma lista que já não deveria existir há a troca de nomes na lista o sistema fica quieto não é sua vez falar você é mal educado e depois fica se vitimizando fica quietinho a nossa a nossa verificação demonstra que o sistema que foi trazido eu aqui vou a um ponto da apresentação da senhora para trazer aqui o sistema eletrônico a plataforma do INCRA em atendimento aos acórdagos criou um mecanismo para assegurar a impessoalidade por que que esta impessoalidade é tão relevante porque justamente coloca como critério de criação da lista de assentados critérios objetivos eu gostaria que a senhora dissesse pelo menos de maneira geral quais critérios são esses para que a gente entenda e eu faço uma pergunta direta a pessoa estar num acampamento ou numa invasão é critério de priorização na lista ou não é critério de priorização nesta lista essa é uma questão relevante por que porque não é o fato da pessoa ter sido cooptada por um grupo desses e ter invadido uma área que lhe dá o direito de ser assentado na frente de outro o critério tem que ser objetivo critérios da lei critérios do sistema público brasileiro cumpridos os critérios assenta não cumprir o critério não assenta e não tem por que o invasor ter prioridade sobre uma pessoa que não cometeu o crime não invadiu propriedade e fica fora da lista portanto eu gostaria de saber os critérios efetivamente e se este critério estar numa invasão ou não é algum critério de qualificação ou de desempate eu vou comentar um pouco sobre esse assunto é que a lei 8.629 de 1993 que regulamenta o processo de reforma agrária no artigo 19 até com as mudanças que teve na medida provisória em 2017 no artigo 19 tem lá os critérios que devem ser seguidos pelo órgão executor da política nacional de reforma agrária que é o INCRA então no primeiro tem o critério de priorização então o 19 é o priorização e no 19B que foi inserido posteriormente tem os de classificação respondendo especificamente sobre a questão do beneficiário que estaria em assentamento ele é um dos critérios de classificação do 19B 19A desculpa porque eu tenho 19 e 19A está no critério de classificação mas a lei ela estipula que você tem que primeiro ter os priorizados dentro dos priorizados vem os classificados que vem pelo 19A então seja o beneficiário que está em assentamento ele consta como um dos critérios de seleção ele não é o único critério de seleção infelizmente está em assentamento portanto área que já passou a ser um assentamento e implementação o que está em acampamento o que está em situação de acampamento ele entra como critério mas ele é um dos critérios de pontuação não é o único critério perfeitamente obrigado classificação ok não é priorização perfeito o programa portanto nasce e nós temos aqui um requerimento já foi apresentado ao tribunal através aqui da da comissão sobre aquela primeira parte que eu comentei que é a seleção dos imóveis esses documentos relativos à escolha a cada um dos imóveis objeto da desapropriação estão no requerimento no requerimento 265 de 2023 que justamente abre casos processos em que a própria o próprio nascimento nascituro deste movimento de indicação diária já nasce viciado pois bem o segundo passo como já dito aqui é a lista de beneficiados que como eu disse é a margem de manipulação que outrora se fazia o sistema e a mudança então mais grave ainda porque denota por óbvio um oportunismo sob a ótica do clientelismo mas o INCRA criou um sistema impessoal e eletrônico para que as pessoas se cadastrem cumprindo os requisitos da lei e do decreto enfim eu gostaria que a senhora me dissesse que sistema é esse e se ele está em operação neste momento relator você deve estar se referindo a plataforma de governança territorial é isso? a PGT ok a plataforma ela prevê a criação de diversos serviços digitais pelo INCRA dentre os quais os serviços relacionados com a seleção de beneficiários para a reforma agrária a plataforma não teve nenhum o processo como um todo de seleção não constou como um serviço digital no INCRA porque os projetos de TI não estavam todos homologados e portanto publicados na plataforma e no site do INCRA o primeiro módulo previsto no processo como um todo que é o pré-cadastro para interessados em lotes da reforma agrária sim foi colocado no ar e foi retirado em algum momento aí pela pela gestão do INCRA mas os demais módulos os demais módulos não esse pré-cadastro em que há os critérios para a pessoa preencher enfim se inscrever digamos assim simplificando para quem está nos assistindo este pré-cadastro chegou a entrar em vigor e depois foi retirado da plataforma é isso é isso na verdade o pré-cadastro não é uma inscrição para a reforma agrária na verdade é uma manifestação de interesse no recebimento ou na participação de futuros processos de seleção então é um pré-cadastro que a gente tenha acompanhado esse módulo específico ele saiu do ar ainda este ano no início do ano eu não sei exatamente o mês porque quando a gente identificou isso a gente tem questionado inclusive o INCRA em relação a isso quais as explicações as justificativas que podem ter para essa exclusão e continua sem funcionar está fora do ar eu não não pesquisei está fora do ar eu vou fazer uma pergunta retoricamente está fora do ar por que está fora do ar obviamente não é a pergunta aqui é uma afirmação está fora do ar por que justamente o pré-cadastro é o instrumento de anulação da pessoalidade da manipulação do clientelismo que até então vigorava o sujeito era manipulador da lista era o dono da lista e a partir do momento que ele não tem mais a lista ele perde o seu poder político e às vezes até econômico sobre o coitado daquele que quer um lote como o sistema eletrônico subtrai dos manipuladores esse instrumento eles não querem o sistema eletrônico querem voltar para a lista de tal sorte que possam manipular os interessados muito bem o segundo ponto que eu queria lhe perguntar na mesma questão é uma vez assentadas ou uma vez colocadas essas pessoas num local que ainda não foi regularizado havia uma prática de criação de associações ou cooperativas que por sua vez intermediavam o recebimento de recursos em nome dos interessados em lote ou dos assentados dos ocupantes dessas áreas em outras palavras as associações ou cooperativas recebiam dinheiro de diferentes programas do governo através do INCRA ou não e ficavam com o dinheiro na sua conta a ponto de em determinado momento através de um processo de identificação dessas irregularidades ter sido recuperado ou devolvido de volta para os cofres públicos cerca de dois bilhões de reais que se encontravam há bastante tempo nas contas das associações e cooperativas o tribunal certamente tem informações sobre esse caso gostaria que fosse falado obrigado em relação a unidades ou entidades que representem agricultores familiares ou assentados da reforma agrária nós lá no tribunal eu tenho conhecimento temos diversos processos em que convênios nos quais associações estão envolvidas e execução de programas de governo relacionados com assentados também relacionando inclusive os créditos da reforma agrária foram apurados pelo tribunal eu não tenho a informação concreta são processos que não são apreciados ou avaliados dentro da unidade onde eu trabalho mas que a gente tem conhecimento sim e o Roberto vai complementar aqui alguma informação o que eu tenho conhecimento é o acórdão 2261 de 2005 plenário que foi uma solicitação do congresso nacional que o tribunal fez uma consolidação de algumas auditorias de convênios encaminhou sobre essa situação que algumas associações é o acordo 261 2005 do TCU muito obrigado para quem está nos assistindo e talvez não tenha entendido o detalhe o detalhe é o seguinte as pessoas as entidades as associações e cooperativas utilizando utilizando o nome e o CPF dos assentados ou ainda não assentados apenas ocupantes pegavam dinheiro do governo federal em diferentes programas inclusive no INCRA esse dinheiro entrava na conta da associação e não no nome da pessoa física que tinha o CPF a associação ficava com o dinheiro sabe-se lá fazendo o que várias estão no acórdão valeu o acórdão aí a associação está no acórdão várias delas várias estão no acórdão inclusive provavelmente a sua lá em Sergipe que foi indicada como uma das irregulares está no acórdão 2022, 2005 vai lá ler vai lá ler não basta pegar o dinheiro ainda quer falar do acórdão estou falando é minha vez de falar a questão é ficava com o dinheiro do assentado manipulava o dinheiro do assentado e depois quando o Tribunal de Contas percebeu a malandragem recolheu dois bilhões de reais que estava na conta das associações e ficou obviamente com o resultado econômico financeiro desse período todo em que o dinheiro estava lá então é fácil ganhar dinheiro assim mas tudo bem a questão a próxima questão que eu gostaria de trazer aos senhores diz respeito justamente dentro ainda dessas associações dessas cooperativas que manipulam o recurso público também dentro dessa coisa a negociação do programa de aquisição de alimentos eu sei que não é da área técnica específica dos senhores mas imagino que tem um conhecimento de que também no PAA que agora está sendo recriado ou aumentado pelo governo muito provavelmente porque é uma forma de mandar dinheiro para os seus apoiadores políticos o PAA adiantava recursos para entidades que em muitos casos sequer entregavam ao alimento não comprovavam que a origem do alimento era aquela que estava sendo adquirido os preços evidentemente incompatíveis com o mercado tanto que está lá o saco de arroz a 43 reais e o tribunal de conta certamente vai ter que olhar estas questões todas todas essas questões relativamente ao PAA é através do PAA e está aí o interesse todo e razão pela qual nós vamos trazer aqui os diretores da Conab porque é no PAA aonde se prepara novamente a bocanhada do dinheiro público no fim no fim este programa quando a gente vê aqui a quantidade de lotes disponíveis no sistema hoje se eu queria saber se os senhores tem esse número a quantidade de pessoas inscritas efetivamente no programa de reforma agrária para recebimento de lotes dois números importantes quantas famílias tem quantos lotes disponíveis para assentamento temos para fazer uma conciliação desses números perguntou a senhora se há esse número o número que é de conhecimento nosso é a quantidade de unidades familiares que compõem a relação de beneficiários da reforma agrária que está perto de um milhão nove famílias perto de um milhão de famílias e lotes vagos nós não temos essa informação precisa não temos muito obrigado apresentações que nos foram trazidas aqui a senhora citou custo de oportunidade como um critério que evidentemente é um critério super relevante a política pública é escolher onde alocar melhor o escasso recurso público não há dinheiro para tudo e não se pode fazer tudo a qualquer custo então nesta lógica de custo de oportunidade e de eficiência alocativa dos recursos e tudo mais o ex-presidente do INCRA Chico Graziano trouxe aqui um cálculo com base no IBGE Fundação Getúlio Vargas enfim trouxe inclusive as fontes demonstrando eu estou simplificando muito o raciocínio pelo didatismo do debate o cálculo médio do custo de assentamento de uma família num lote médio claro diferentemente em cada estado cada região é de 217 mil reais médio a renda decorrente do lote porque obviamente se as pessoas trabalham na cidade tem outras atividades não entra nessa conta a renda das famílias decorrentes da atividade que o lote lhe proporciona é da ordem de 3.300 reais por ano significa quando nós fazemos essa conta que o rendimento oferido pela família que custou para o estado 217 mil reais para ser assentada é um quinto da poupança um quinto da poupança quer dizer nós estamos movimentando a máquina pública temos um braço do funcionalismo sendo remunerado para isso uma série de disputas dos tribunais relativas a valorização a valoração da área disputas de título enfim todo o desgaste ou o custo o empenho a energia para que isto aconteça e ao fim ao cabo o modelo que se está analisando aqui gera para o beneficiado um quinto do que a poupança lhe daria com risco zero apesar desse governo a poupança andeia risco zero portanto pergunto a senhora pela ótica da análise da eficiência do tribunal com a continuidade de um programa cujo custo médio de investimento ofere ao final das contas o beneficiário um quinto do que a poupança lhe dá ao invés dos 3.500 reais 3.350 a poupança teria dado a esse mesmo investimento de 217 mil 16.900 reais por ano quer dizer nós estamos prejudicando o assentado com este modelo que aí está pergunto a senhora esta questão da análise de conveniência oportunidade custo de oportunidade e eficiência alocativa dos recursos entra também na recomendação ou não não sei se é o caso de continuidade deste programa ou adaptação deste programa o tribunal não fez nenhum trabalho que tenha avaliado exatamente nesse aspecto o custo de oportunidade da política a avaliação da eficiência efetividade a eficácia do programa está previsto decorrente do acordo 976 e deve levar em consideração não apenas essas questões financeiras monetárias e matemáticas mas também outras considerações sociais e etc que envolve o tema eu gostaria que a senhora nos dissesse também para terminar minha parte embora eu tenha mais tempo vou deixar para questionamento mais a frente este modelo da PGT e também por outro lado e essa é uma questão importante a titulação de terras no Brasil há sempre um questionamento aqui de títulos provisórios versus títulos definitivos a explicação via de regra do porquê o título é provisório é porque a família entrou numa área recebe uma espécie de certificado de que está nessa área mas até que a área esteja elegível para ser loteada e os títulos serem entregues mesmo que o governo queira dar o título definitivo ele não pode o senhor me corrija se não for esse o conceito portanto quando se diz aqui que o governo passado fez um volume de titulação maior de títulos provisórios e menor de títulos definitivos a explicação deste fato se dá pela ausência de medidas preparatórias anteriores relativas a efetiva titulação dessas áreas regularização etc de tal sorte a permitir que tais títulos definitivos fossem emitidos está correta essa acepção do processo a plataforma de governança territorial que foi implementada no INCRA ela realmente esse é fato ela deu um impulso na titulação dentro do INCRA isso já é reconhecido pelos próprios servidores do INCRA e isso está no acordo em 2713 de 2022 o próprio tribunal reconheceu o avanço dessa ferramenta dentro do INCRA tanto é que endereçou várias determinações e recomendações ao INCRA para que desse continuidade no processo de transformação digital que estava acontecendo no INCRA inclusive isso está sendo objeto de monitoramento no tribunal já para esse ano e tem uma auditoria em curso esse ano que está olhando também os serviços os serviços da PGT referentes à reforma agrária agora acerca do questionamento nós não fizemos essa análise porque essa já é uma análise mais ampla e o INCRA hoje ainda não está num nível que ele possa dar essas informações para a gente o INCRA tem um grande caminho pela frente na sua automação para poder fornecer informações gerenciais ao tribunal inclusive falando do acordo de 1976 lá tem uma das determinações é que o INCRA implemente indicadores da política porque hoje a gente não consegue tirar certas informações acerca da política muito obrigado então não há dúvida que a plataforma PGT melhorou a situação e aumentou a quantidade de títulos porque se não está bom com a PGT atual pior estava sem a PGT antes e o pior de tudo é que o atual governo ao invés de melhorar a PGT tirou o módulo de seleção do ar na sua vez você fala Valmir não está no ar nada o sistema o sistema eletrônico é um avanço e a cada etapa ele tem que ser melhorado como bem colocado aqui nós temos muito a fazer mas melhorou muito com esses módulos que a PGT nos traz essa emissão de títulos provisórios deveria e nesse ponto estamos de acordo ter sido todos definitivos houvesse sido feito anteriormente as medidas regulatórias ou de regularização perdão das respectivas áreas não tendo sido feitas medidas de regularização não dava para emitir título definitivo teve que ser provisório mas enfim eu com isso gostaria de interromper a minha fala e ressalvar o meu tempo de 18 minutos para que os demais colegas iniciem os seus questionamentos muito obrigado senhor presidente muito obrigado pela apresentação obrigado relator Ricardo Salles com a palavra deputada Carine Detoni autora já vou passar para o senhor deputado após a fala da liderança a senhora tem 10 minutos por ser autora do requerimento deputado João Daniel o senhor tem 6 minutos presidente eu queria fazer umas perguntas durante as minhas perguntas a resposta deles poderia ser com congelamento do tempo pode presidente primeiro eu queria saudar os técnicos do TCU e dizer que o TCU tem um papel fundamental se ele quiser ajudar contribuir realmente com reforma agrária com INCRA e com as atividades públicas então quero cumprimentá-los e fazer rapidamente algumas perguntas a primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer nos processos que os senhores atuaram as pessoas que vocês classificaram como irregulares elas tiveram a oportunidade de se defender? bom na representação sim a ampla defesa e o contraditório sempre é concedido pelo tribunal e prazos são concedidos para esse fim para as instituições envolvidas no processo quantos assentamentos e acampamentos vocês visitaram? eu particularmente não participei das auditorias porque como eu coloquei aqui no início comecei a trabalhar com a organização agrária em 2019 quantos indícios de irregularidades vocês encontraram das 578 mil pessoas que foram classificadas? como colocaram na apresentação são mais de 700 mil indícios de irregularidades identificados no cruzamento são 578 CPFs distintos porque tinham beneficiários na lista que caíram em mais de uma irregularidade por isso que o número acima é maior de 700 e pouco qual foi a metodologia que vocês utilizaram que fizeram os ministros rever este acordo desculpa eu não entendi a pergunta foi feita uma revisão deste acordo esse acordo passou a não valer dois meses não vamos lá o acordo 1775 qual foi a metodologia que vocês utilizaram? o acordo 1775 foi que concedeu a cautelar e o 976 que apreciou o mérito o mérito ele ele foi apreciado e naturalmente a cautelar cai e desse ínterim novamente novos prazos para ampla defesa e o contraditório pelo INCRA foram concedidos então certamente nesse processo dialético de abre prazo para defesa algumas situações podem ter sido revistas e isso pode ser verificado no processo porque detalhes eu não sei de cor vocês identificaram com precisão alguém que tem sido assentado por indicação política quem foi que indicou onde e como no processo como colocado aqui por nós tem evidências de assentamentos em que houve participação de alguns movimentos sociais na indicação de famílias e tal documentos que constam de processos administrativos do INCRA A senhora consegue não consegue dizer onde qual estado município qual movimento são muitas informações doutor o senhor me desculpa realmente eu posso levantar essa informação retornando ao tribunal tirar cópia das peças específicas e mandar exatamente tudo que vocês precisarem caso seja de interesse da comissão e aí a gente traz tudo só para lhe ajudar nós já pedimos a cópia e eu encaminho para o senhor obrigado presidente os senhores analisaram o impacto dos assentamentos de reforma agrária nesses municípios onde estão localizados identificaram quantas igrejas quantas agroindústrias quantos ginásios de esporte se há se os assentamentos tem um impacto social cultural e político nesta região como colocado aqui o acordo 976 determina que o INCRA cria indicadores de eficiência eficácia e efetividade da política e dos projetos de assentamento isso é uma atribuição do INCRA como instituição responsável pela reforma agrária o tribunal não faz avaliação da efetividade de cada projeto de assentamento é o INCRA que deve fazer isso no acordo 727 2020 do TCU no âmbito do TC 031 961 2017 71 as terras públicas federais que poderiam ser regularizadas e destinadas com finalidade constitucional correspondem segundo o TCU a 58 bilhões de reais trata-se de grilagem de terra os senhores tem conhecimento sobre quantos são quem são esses beneficiários se há ou não omissão do Estado e do TCU em relação a essas terras griladas essas pessoas que estão irregularmente nestas terras públicas elas também são consideradas irregulares pelo TCU vou passar para o Leonir ele tem mais informações para falar sobre o acordo 727 na verdade a gente não veio preparado para trazer informações a respeito de regularização fundiária o tribunal tem vários trabalhos realizados nesse tema que era o antigo programa terra legal se a comissão tiver interesse a gente pode encaminhar os acordos aqui eu sei que há vários trabalhos inclusive monitoramentos que a gente vem fazendo até hoje nessa temática presidente eu solicito que esta comissão solicite estas informações para que a gente possa ter acesso ok bem eu gostaria também de perguntar durante os últimos quatro anos do governo Bolsonaro quantas acordam e quais foram as ações do TCU referentes aos assentamentos de reforma agrária no Brasil e o INCRA trabalhos realizados entre 19 e 22 é isso? bom eu tenho aqui na memória a auditoria de governança da tecnologia da informação no INCRA foi realizada e foi apreciada pelo tribunal no final do ano passado foi feito o monitoramento do acórdão 1976 que gerou o acórdão 169 de 2023 ele foi executado pela unidade técnica nos anos anteriores durante os anos 2020 foi realizado um levantamento no INCRA que é uma fiscalização que o tribunal executa para levantamento de informações com vistas a apurar potenciais novos trabalhos de controle e direcionar a nossa atuação é um trabalho técnico que nos aponta a direção onde seguir e é isso em termos de fiscalização foi isso e foram instruídos e analisados dezenas de processos de representação de denúncias em outras secretarias foram analisadas dezenas talvez centenas de TCS que envolvem a política de reforma agrária e essas informações podem também ser repassadas com mais precisão se for de interesse da comissão Última pergunta aqui presidente no governo Bolsonaro os quatro anos houve alguma política plano nacional de reforma agrária o TCU fiscalizou esse plano se houve cumprimento de metas e efetividade do artigo 188 da constituição o que houve nesses últimos anos foram algumas adequações normativas foram emitidas algumas Ienes pelo INCRA que regulamenta o processo de reforma agrária a seleção de beneficiários inclusive não houve nenhuma alteração legal que tenha alterado a própria programa nacional de reforma agrária e como colocado aqui pelo acordo 976 não há indicadores que avaliem a política no INCRA e não foram elaborados tais indicadores de forma suficiente pelo INCRA nos últimos anos vocês vocês não detectaram durante os quatro anos nenhuma irregularidade em nenhum assentamento nos últimos quatro anos como eu disse deputado nos diversos processos sim tem irregularidades que estão sendo apurados nos processos que estão no tribunal eu não conheço todos os processos como colocado são mais de quase dois mil processos nos últimos 20 anos a gente não consegue guardar tudo na memória me desculpe por isso muito obrigado presidente eu gostaria de deixar aqui primeiro parabenizar todos os funcionários do INCRA comprometidos com a reforma agrária que sabem da pressão e do que houve verdadeiramente durante os anos de 2015 quando iniciou o golpe contra a presidenta Dilma aliás é importante ser colocado é muito importante rapidamente o TCU preparou porque houve toda uma montagem e foram usados técnicos do TCU para fazer a história da pedalada fiscal mas antes foi preparado como atacar os movimentos do campo esse acórdão para paralisar a reforma agrária foi usado para inviabilizar e impedir o governo da presidenta Dilma que preparava um novo plano de reforma agrária no Brasil aliás foi usado em 2018 o dinheiro Nilton Tato que deixou de ser aplicado sabe para fazer o que? carreata de trator eu não sei se o TCU viu os tratores comprados para eleger os candidatos aliados de Bolsonaro e de Temer pagaram em superintendência 10 milhões em crédito em cima da hora das eleições de 2018 eu não vi o TCU eu não vi e outra irregular irregular eu não vi o TCU então eu gostaria de dizer aos técnicos do TCU nós temos o maior respeito e carinho mas tem muita gente que foi utilizado durante o golpe e esses últimos sete anos para criminalizar aqueles que lutam pela terra no Brasil é lamentável utilizaram e estão utilizando agora estão utilizando o TCU agora para fazer esse tipo de mensagem olha meu povo desviaram o dinheiro assim desta associação daquela é muito importante que nós continuemos a luta em defesa da honestidade da seriedade da reforma agrária no Brasil não a criminalização não a criminalização daqueles que lutam obrigado deputado há duas questões importantes que foram suscitadas aqui eu acho que vale a pena responder a primeira que consta dos relatórios deputado Valmir o senhor fez o questionamento vou lhe responder sobre o porquê que não não o senhor fez o questionamento a mim porquê que porquê que não foi não foi bom então foi algum colega porquê que não se concedeu a quantidade de títulos em regime definitivo e mais improvisório os títulos para serem conseguidos eu estou com o relatório os títulos para serem conseguidos tem que cumprir dois requisitos primeiro que a propriedade cujo título está sendo emitido esteja já em nome do INCRA sem isso não há pós não tem como criar o título e o segundo critério é que tenha havido sob esta propriedade já em nome do INCRA a finalização do processo de georreferenciamento também sem isso não é possível em os dados do relatório do INCRA indicam que no primeiro semestre de 2019 portanto recebido de período anterior evidentemente apenas 7,4% das propriedades já objeto de processo de reforma agrária tinham esses dois requisitos preenchidos portanto ainda que se quisesse com só 7,4% do trabalho feito era impossível você emitir títulos definitivos em cima de algo de uma lição de casa que não tinha sido feita então o que mostra então vou lhe dar o percento claro já lhe conceito o que mostra que o problema vinha de trás qual é este número vou lhe dar o número do relatório atualizado qual é o número agora de propriedades que fizeram a lição de casa lembre-se que era 7,4% qual é o volume agora mais de 22% então veja o trabalho em quatro anos foi feito mais do que em todos os anos anteriores todos você fez 15% em quatro anos 7,5% em 30% não tem comparação não é o perfeito não avançou muito segundo ponto importante que queria responder aqui ao colega deputado João Daniel sobre a questão econômica os representantes do tribunal de contas não tem essa informação evidentemente não é da competência legal deles terem isso mas eu fui buscar aqui aquela apresentação que nós tivemos aqui na CPI portanto já dado incerto no nosso arquivo de documentos do trabalho da comissão que são aqueles relatórios de FGV e BGE combinados que foi apresentado aqui e lá constam os dados eu vou lhe dar os dados a renda média PIB per capita brasileiro nos municípios é de 7.507 e 16 dólares 90% dos municípios brasileiros onde tem assentamentos já feitos pelo INCRA apresentam média de PIB equivalente a 4.731 dólares significa que eles têm uma média de 73,6% abaixo da média nacional então se há uma correlação possível claro que ela pode estar na origem do problema ou pode estar na consequência nós não vamos conseguir discutir isso aqui agora mas se há um dado que responde a sua questão é os municípios onde tem assentamento tem 73,6% menos renda do que os demais esse é o dado a interpretação eu estou só trazendo os dados não é verdade bom eu não vou discutir eu estou só trazendo os dados o senhor fez um questionamento sem dado nenhum eu estou trazendo algum dado então entre o dado nenhum e algum dado a gente vai ó deputado Kim Kataguiri vai usar o seu tempo de liderança deputada Caroline deputado Valmir deputado Valmir só um minutinho não, não vamos seguir a sequência de inscrição deputado Kim o senhor tem 10 minutos senhor presidente primeiro quero dizer assim que foi absolutamente constrangedor ver a tentativa de um deputado governista de primeiro rebater no mérito o que foi atestado pelos acordos do Tribunal de Contas da União e que foi muito bem tecnicamente de maneira muito robusta rebatido pela técnica Cintia e não conseguindo rebater no mérito no fato na técnica partiu para o discurso político aí o Tribunal de Contas passou a ser o perseguidor do governo petista é assim com todo o escândalo que acontece com o PT de repente a instituição que descobre ou que denuncia ou que atesta transforma-se numa instituição que age politicamente foi assim no mensalão foi assim no petrolão foi assim no escândalo dos aloprados foi assim na época da CPI dos Correios foi assim na época da CPI da Petrobras foi assim quando Lula disse que o principal partido de oposição era a imprensa quando a imprensa fazia jornalismo investigativo sempre transforma-se num agente político aquele que está levantando um fato sobre o qual o partido não consegue rebater as acusações e para colocar de maneira muito simples para quem nos assiste aqui basicamente o que nos foi colocado o que nos foi colocado em diversos acórdãos do Tribunal de Contas da União é que houve uma terceirização da reforma agrária essa expressão utilizada pelo Tribunal de Contas da União ou seja governos petistas especialmente segundo o mandato do governo Dilma Rousseff passaram para CUT e MST determinar em alguns casos até para a Liga Camponesa determinar quem receberia terra e quem não receberia terra isso é absolutamente ilegal um grupo privado não pode determinar para quem as terras que o poder público determina que devem ser utilizadas para a reforma agrária vão ser distribuídas isso é evidente obviamente isso fere o princípio da legalidade foi isso que foi atestado pelo Tribunal de Contas da União aí o governo tenta mentir dizendo que os fatos levantados pelo Tribunal de Contas da União foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal mentira o Supremo Tribunal Federal em nenhum momento analisou nenhum dado levantado pelo Tribunal de Contas da União esse é o fato se quiserem questionar questionem o ministro Alexandre de Moraes nós podemos inclusive convidá-lo aqui que ele vai corroborar o que eu estou dizendo em nenhum momento ele analisou o conteúdo dos dados que foram levantados sobre as irregularidades do Tribunal de Contas da União primeiro ele suspendeu a eficácia de um acórdão cautelarmente provisoriamente depois ele suspendeu no âmbito da mesma ação no âmbito da mesma DPF ele suspendeu a suspensão ou seja o acórdão ele voltou atrás da decisão que ele tinha tomado inicialmente a maior parte dos acórdãos que foram aqui colocados estão sim suas condicionantes devem sim ainda hoje ser observadas pelo governo pelo INCRA ou seja houve distribuição de terra de maneira ilegal durante o governo dos petistas e já foi levantado aqui já por diversas vezes foi distribuído para quem? para ocupante de cargo público para empresário para estrangeiro não naturalizado para quem não tem bons antecedentes para quem tem mandato eletivo entregaram para parlamentar para gente morta para falecidos para gente com local de residência diferente do local em que se situou o projeto de assentamento para gente que ostenta sinal exterior de riqueza e o Tribunal de Contas da União citou vários exemplos de gente que foi pega com carro de 200 a 480 mil reais recebendo terras supostamente a título de reforma agrária quando na verdade é bandidagem quando na verdade é desvio de dinheiro público é basicamente disso que se trata é isso que foi colocado aqui tendo isso em vista o que nós temos notícia é que a partir dessas decisões do Tribunal de Contas da União os governos começaram a tomar medidas para regularizar essa situação ou seja para que a reforma agrária fosse voltasse ao poder público e saísse de poderes privados de interesses privados de interesses políticos partidários político partidários muito bem agora o que parece e é o que eu vou questionar aqui aos técnicos que aqui estão é que há um retrocesso no cumprimento dessas condicionantes ou no mínimo uma estagnação no cumprimento dessas condicionantes eu pergunto o ministro Paulo Teixeira disse recentemente no mês passado no Senado que pretende acabar com o sistema digital de reforma agrária que pretende acabar com o cadastro digital da reforma agrária que me parece ser um dos pontos fundamentais das condicionantes estabelecidas pelos diversos acórdãos que buscam regularizar a reforma agrária no Brasil eu pergunto esta afirmação esta intenção do ministro de Estado do desenvolvimento agrário não parece ir de encontro aquilo que o Tribunal de Contas da União está colocando como condicionante para a reforma agrária Excelência eu não posso emitir minha opinião aqui numa situação que não foi avaliada pelo Tribunal perfeito sem problema nenhum pergunto neste desde o início deste governo houve o cumprimento ou houve a fiscalização por parte do Tribunal o acompanhamento por parte do Tribunal do cumprimento ou do descumprimento de alguma condicionante colocada nos acórdãos ou seja o Tribunal neste período neste curto período de governo Lula atestou o cumprimento de uma nova condicionante ou descumprimento de uma condicionante que havia sido cumprida anteriormente não há acórdãos nesse sentido já até porque o trabalho do Tribunal demanda tempo para ser feito com a qualidade exigida e nós estamos acompanhando sim as novas condições como a excelência coloca foram definidas por norma por lei e elas é que fazem o limite da execução e do processo de seleção de beneficiários não é exatamente o processo digital o que o processo digital ou o serviço digital ou a própria transformação digital das instituições públicas permite um atendimento com mais agilidade ao beneficiário das políticas públicas isso foi identificado na auditoria realizada no ano passado e o acordo proferido neste processo especificamente consta da lista da apresentação salvinguando é o último mencionado é o acordo de 2022 2713 salvinguando ou seja no ano passado o tribunal de contas da união atestou que o sistema digital atende melhor a reforma agrária do que o sistema adotado anteriormente e o ministro hoje do desenvolvimento agrário diz que quer retroceder diz que quer voltar para um sistema em que o ano passado o próprio tribunal de contas da união que agora se transformou no inimigo político do PT porque levantou irregularidades do seu governo atestou que o sistema anterior era melhor agora eu quero questionar em relação de fato não foi todo o PGT que foi retirado do ar mas partes do PGT foi paralisada e isso é admitido no site do próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário e eu quero perguntar se essa mudança na gestão afetou a continuidade do PDTIC na verdade há uma auditoria em curso esse ano que está avaliando os serviços digitais atinentes à reforma agrária no INCRA então a respeito desse assunto a gente não vai poder se manifestar porque esse assunto não foi apreciado pelo tribunal a gente pode se manifestar sobre a auditoria que tratou o ano passado tinha um PDTIC que ao que tudo indica o INCRA está revendo este ano mas é só o que a gente sabe então esse é um ponto importante que você colocou o governo disse que retirou ou deu descontinuidade ou paralisou partes desse programa de digitalização dando a justificativa de que faria ajustes técnicos vocês receberam algum prazo do governo o governo disse olha vamos fazer isso em determinado tempo vamos fazer isso por determinada causa ou eles simplesmente deram a desculpa genérica de que precisamos fazer ajustes técnicos e aí paralisaram parte do sistema excelência esse ponto está sendo objeto da auditoria hora em curso e a gente não pode se manifestar sobre um trabalho em andamento não perfeito importante ressaltar portanto que tem uma auditoria em curso em razão de o governo supostamente da descontinuidade de um programa que estava sendo muito mais eficiente para a reforma agrária do que o programa adotado anteriormente sabe-se que esses pontos que o INCRE informou para o Tribunal de Contas que faria ajustes no sistema de pré-cadastro e que por isso retirou temporariamente do ar esse sistema de pré-cadastro o INCRE informou para o TCU quais seriam esses ajustes no pré-cadastro ele deu algum prazo para implementar ou para não implementar ou isso faz parte também dessa auditoria que está em curso sim faz parte perfeito existe alguma agenda de implementação das próximas etapas do sistema de pré-cadastro no PGT vocês consideram que tendo essa informação o processo de decisão sobre onde e quantos assentamentos precisam ser implantados se torna muito mais transparente impessoal e não vinculado às pressões de movimentos sociais qual a real razão da funcionalidade de seleção de família encontrar-se fora do ar no monitoramento do acordo do 1976 o INCRE tinha informado que ia implementar a solução de seleção de beneficiários de forma digital dentro da plataforma de governança territorial aquele prazo não foi cumprido então agora nessa auditoria que está em curso agora a gente está avaliando esse novo cronograma que está sendo apresentado perfeito foi efetivamente constatado nas auditorias realizadas no INCRA a existência das chamadas de listas de beneficiários elaboradas pelos movimentos sociais e acatadas pela autarquia perdão isso era uma pergunta vou repetir foi efetivamente constatado nas auditorias realizadas no INCRA a existência das chamadas listas de beneficiários elaboradas pelos movimentos sociais e acatadas pela autarquia pelo INCRA sim em algumas das auditorias foi evidenciada a participação dos movimentos sociais na indicação de famílias é o que consta do acordo 976 essa participação de movimentos sociais atende aos requisitos legais para tal os requisitos legais eles mudaram mas a lei 8629 nunca estabeleceu princípios diferentes da isonomia da publicidade da transparência para toda e qualquer atuação do INCRA ou seja muito claramente o INCRA ele não pode receber uma lista fechada de um movimento social e aceitar aquela lista fechada daquele movimento social porque é papel do INCRA para determinar as famílias que vão receber aqueles assentamentos com base em critérios técnicos e objetivos e não em critérios subjetivos de movimentos sociais ligados ao governo que só possuem poder porque tem cargos dentro do próprio governo e as próprias lideranças do MST e os próprios ministros admitem terem indicado gente do MST para as superintendências do INCRA e também para o Ministério de Desenvolvimento Agrário eu queria saber se já há alguma opinião ou decisão ou alguma fiscalização em curso do TCU sobre o INCRA voltar a trabalhar a receber essas listas de beneficiários físicas elaboradas pelos movimentos sociais mesmo com todas as recomendações dos acordos anteriores o que o tribunal tem feito nesse sentido é monitorar o cumprimento pelo INCRA das determinações constantes do Acórdão 976 Sobre o Acórdão 775 de 16 no qual vocês identificaram aproximadamente 580 mil indícios de irregularidades na concessão de lotes beneficiários da reforma agrária o INCRA já sanou os encaminhamentos desse Acórdão? como colocado na apresentação o INCRA até 2021 que foi a última verificação feita por nós 16,66% dos indícios tinham sido verificados pelo INCRA ou seja a maior parte mais de 80% não foi verificado pelo INCRA ainda existe forte indício de irregularidade o INCRA já apresentou ao tribunal o plano de supervisão ocupacional para sanar as irregularidades apontadas pelo tribunal? Vou conferir aqui um momento no primeiro monitoramento do Acórdão 976 apreciado pelo Acórdão 3.155 de 2019 plenário foi considerado cumprido a determinação de apresentação de um plano de supervisão ocupacional dos indícios perfeito e a última pergunta é se a CGU vem acompanhando esse dinheiro de 2 bilhões que foi depositado para as entidades dos assentados esses 2 bilhões a origem é um Acórdão que é 2005 alguma coisa eu não sei qual é a origem desses 2 bilhões vossa excelência poderia me dizer por favor sobre a edição da portaria 352 de 2013 que recolheu esses valores de créditos depositados diretamente na conta das associações e o Acórdão é o 1627 de 2015 é crédito de instalação perdão não escutei o achado de auditoria referente a crédito de instalação de instalação isso excelência teve uma auditoria uma auditoria financeira da Controladoria Geral da União de 2022 que ela avaliou se o balanço patrimonial do INCRA ele refletia sobre todos os aspectos as contas a realidade patrimonial e tem essa questão do crédito de instalação que é uma questão que perpassa muitos anos períodos que é a questão dos passivos do crédito de instalação de 1985 que é o primeiro programa nacional da reforma agrária até 2013 que é o momento da edição dessa portaria que vossa excelência citou o que ocorre os créditos de instalação de 1985 a 2013 eles eram depositados em uma conta conjunta independente de qualquer coisa era uma conta conjunta qual é a dificuldade que o INCRA tem de fazer individualização dos dos credores então tem uma conta que atualmente é mais de 5 bilhões de reais mas é uma questão contábil de não conseguir separar os credores e de acordo com o manual de contabilidade pública aplicado ao setor público o ativo para constar no balanço patrimonial do INCRA deve ter individualização conhecimento saber quem é que deve quanto deve qual a taxa ser aplicada tendo em vista que o INCRA não atende a esses requisitos de ativo a controladoria geral da união recomendou então que fosse feita uma conta apartada uma conta de compensação e assim que fossem feitas as individualizações fosse passado para o ativo da união e isso foi um trabalho no âmbito da auditoria anual de contas financeira que se subsidia o julgamento do tribunal de contas da união a respeito do balanço geral da união então esse seria o contexto desses 5 bilhões de crédito de instalação de 85 a 2013 perfeito obrigado ok obrigado com a palavra agora a autora do relatório senhor presidente o senhor não vai me conceder o tempo um minuto que eu fui citado não vai ele não citou o senhor me denegrindo o senhor inclusive confirmou que não foi o senhor que questionou o senhor não tem a sua fala agora mas ele não cabe ao relator desse tempo mas eu estou escrito para falar provavelmente o senhor deva estar escrito então tá bom vou falar se o senhor tiver escrito o senhor falará deputada Carolina Detoni 10 minutos muito obrigado presidente quero agradecer também a todos os funcionários públicos que vieram aqui hoje para fazer os esclarecimentos e muito do escopo dessa CPI é investigar o aparelhamento que o INCRA sofreu por muito tempo presidente é por favor volta o tempo da deputada muito obrigado pode falar deputada quero primeiro presidente agradecer a todos os funcionários públicos que vieram aqui prestar os esclarecimentos enquanto técnicos que averiguaram fatos reais a partir de décadas de investigação por meio do órgão externo e infelizmente o que a gente tem percebido ao longo das investigações nessa CPI é que o INCRA que é um órgão de estado que deveria fazer conforme as leis vigentes no país um processo imparcial impessoal na destinação de terras a pessoas que realmente precisam para a reforma agrária foi instrumentalizado e terceirizou muitas das suas atribuições a movimentos sociais a terceiros para que desde fizessem a obtenção das terras seleção das famílias gestão dos assentamentos e foi exatamente isso que foi verificado por meio dos diversos acórdons ao longo dos anos que o TCU e a CGU identificaram então primeiro quero parabenizar os órgãos de controle externo do governo federal por terem chegado a essas conclusões e estarem cumprindo a lei tanto que existe um acórdão de 2018 um documento nesse acórdão que coloca que apontou de 2018 que apontou que 80% das terras indicadas eram indicadas por movimentos sociais e só 17% das terras eram terras públicas ou devolutas da mesma forma ou seja uma das irregularidades foi justamente o processo de escolha das terras o processo de escolha das terras não pode ser feito por um ente privado que é designado para cumprir a lei é o Estado por meio das suas políticas públicas por processos de transparência e publicidade que deve fazer a escolha das terras agora um movimento privado invadir a terra cometer um crime desbulho possessório e depois dizer para o governo esse aqui que vai ser a terra onde vai ser feito a instalação dos assentamentos e destinação para a reforma agrária isso é totalmente ilegal e isso foi identificado nos processos e nos acórdãos a mesma coisa acontece com a seleção das famílias e nós temos aqui exemplos de casos em que de diversos casos no Mato Grosso entre outros onde o processo de seleção das pessoas não obedeceu um critério público impessoal mas a lista era feita por movimentos sociais que tem interesse político partidário ideológico que faziam listas fechadas e naquela forma de clientelismo se você fizer isso e isso eu te excluo e substituo por outra pessoa que está na lista de espera isso está inclusive nos documentos que temos em um dos processos onde fala o seguinte eu vou pegar um dos documentos que está dentro de um dos acórdãos levando-se em consideração as contantes reivindicações e lutas pelo imóvel declaramos que a Liga Camponesa do Planalto Central aqui é um exemplo fica responsável juntamente com o INCRA pela organização das famílias que serão assentadas no mesmo quando da sua desapropriação ou seja esse documento está em um dos acórdãos então quando a gente afirma isso aqui é justamente para poder dizer que isso é irregular é ilegal e que graças a tribunais independentes está sendo apontadas essas irregularidades e elas estão sendo supridas também pela atuação de técnicos isentos que tentam cumprir a lei e uma das minhas perguntas tem a ver justamente com esses critérios com isso que está sendo adotado no acórdão 19.76 de 2017 o plenário indicou que haviam 205 mil lotes vagos em projetos de assentamento de assentamento ou seja diante do fato de que existem como nesse caso desse acordo de 2017 existem mais de 200 mil lotes vagos se entende a necessidade de se adquirir ou de se desapropriar novos imóveis para fins de reforma agrária ou primeiro se deve utilizar um dos critérios que deve ser apontado por melhorar seria utilizar os lotes vagos antes de desapropriar outros lotes essa é uma das perguntas que eu dirijo a vossas excelências e quero que o meu tempo seja pausado enquanto isso e tendo em vista que a Cíntia também já respondeu bastante eu gostaria que se possível o Leonir e o Roberto também respondessem um pouco aí já tem uma análise que vai além um pouquinho do acordo o acordo quando apontou 205 mil e apontou também um grande número de irregularidades e quando ele determina a UINCRA que tem que fazer a apuração dessas irregularidades aqueles que estão realmente irregulares deveriam ser retirados dos imóveis óbvio por consequência e esses lotes vagos deveriam ser novamente direcionados ao Programa Nacional de Reforma Agrária então para a gente saber exatamente o número de lotes vagos que estariam disponíveis para o programa deveria fazer todo o levantamento das irregularidades deveria analisar todos esses indícios então a gente não sabe dizer exatamente hoje quantos seriam os lotes vagos que estariam disponíveis para novos beneficiários pelo que consta inclusive na decisão judicial foi graças ao cruzamento dos sistemas de informação dos vários sistemas que tem nos vários órgãos do Brasil graças a um cruzamento de dados é que se pode identificar diversas irregularidades no critério de escolha das pessoas e aqui um dos slides apresentados consta que foram examinados pelo INCRA 100 mil casos de 859 mil indícios de irregularidades e a senhora comentou que haveriam cerca de um milhão de pessoas que estariam aguardando esse um milhão que a senhora usou tem a ver com aguardando por lotes para reforma agrária seria um número e abrange esses 852 mil que tem indícios de irregularidade qual é a lista de espera hoje das pessoas que estão aguardando um milhão a que me referi são de beneficiários da reforma agrária são as famílias que já são beneficiários da reforma agrária e esses 859 mil seriam indícios de irregularidade estão dentro ou não dessas um milhão indícios de irregularidade na relação de beneficiários como um todo da reforma agrária ou seja está dentro desse um milhão também ou não sim uma das inovações que o governo anterior fez foi o sistema eletrônico de pré-cadastro das famílias isso porque para dar mais transparência e publicidade para as pessoas que têm interesse de ter um lote que será destinado para a reforma agrária esse sistema estava no ar e por meio dele qualquer pessoa que tivesse interesse ela se inscreve e aí vai ser feito esse cruzamento de dados para ver se ela respeita os requisitos legais vocês tiveram conhecimento de que esse site saiu do ar correto? sim e o atual governo por meio do ministro Paulo Teixeira comentou que não havia interesse na digitalização dos processos de regularização e titulação e nesse sistema eletrônico vocês entendem que esse sistema é um avanço nesses princípios públicos de transparência publicidade a informatização do acesso ao programa não contribui para o aprimoramento da reforma agrária como um todo? esse assunto até ordei anteriormente em uma das minhas respostas que a gente não vai emitir nossa opinião emitir a opinião do acordo aí é o tribunal se manifestando foi feita a auditoria foi encaminhada para a deliberação do plenário do tribunal e o tribunal entendeu que o processo de transformação digital ou de digitização do INCA digitalização digitalização é o documento digitização é um novo termo que surgiu em TI querível ser um processo é um processo que não pode ter retrocesso aí emitindo a minha opinião é que hoje nós estamos no mundo digital então imaginar um órgão voltar ao tempo analógico é meio contrassenso então a evolução que o INCA teve foi reconhecida pelo tribunal e o tribunal está recomendando que dê continuidade ao processo de transformação digital porque é a forma que o INCA vai ter de poder exercer com eficiência eficácia e efetividade a política de reforma agrária por isso que o processo tem que ser contínuo então você considera um retrocesso é sair do ar e querer voltar ao sistema analógico a saída do ar está sendo analisada em outro processo a gente não pode afirmar categoricamente que o INCA está voltando para trás isso vai ser analisado no processo de acompanhamento desse próprio acordo certo porque no acordo o voto do relator Augusto Sherman ele fala que a evolução tecnológica ele consignou elogios ao trabalho desempenhado no âmbito do INCA a partir do início do cumprimento dos acordos monitorados até o presente momento incluindo então a digitalização e eu gostaria então que a senhora Cintia que ela comentou que o último acordo no 2713 de 2022 que era uma que a auditoria de governança de tecnologia e segurança da informação a senhora falou que era importante pelas inovações que ele traz então quais os problemas que ele solucionaria se você pudesse expor um pouco mais porque que ele é um avanço eu vou pedir para o Leonir comentar porque ele conhece bem desse processo a plataforma de governos territorial que foi iniciou em 2020 no INCRA os trabalhos ela partiu na filosofia que ia colocar todos os serviços do INCRA de forma online e disponíveis ao usuário ao cidadão então hoje o INCRA ainda trabalha muito no papel muito no mundo analógico então ou seja a evolução está no sentido de dar mais um instrumento de que o cidadão possa ter acesso mais fácil aos sistemas digitais e a plataforma também ela traz também esse cruzamento das informações que o próprio tribunal fez esse cruzamento de informações para apontar esses indícios de irregularidades esse cruzamento de informações já seria feito pelo próprio INCRA ou seja em cada um dos processos que ele vai atuar já teria um cruzamento de informações então ou seja isso traz uma evolução para o trabalho do próprio servidor do INCRA que facilita o trabalho dele quando ele tem que fazer certas conferências checagem com demais sistemas então o processo de digitização ou digitalização como queira a gente só vê benefícios nisso a gente não consegue vislumbrar o INCRA cumprindo a função dele e cumprindo as recomendações e as determinações do acordo sem o auxílio da tecnologia conforme eu comentei antes eu falei eu afirmei que eu localizei nos acórdons que tanto a obtenção dos lotes está estatisticamente ali muitos deles eram indicados por movimentos sociais eu gostaria que vocês afirmassem se vocês também localizaram isso e essa foi uma das irregularidades que está sendo sanada e que a lista das pessoas também era muitas vezes indicada por movimentos sociais e essa era uma das irregularidades que também está sendo sanada com os acordos se os senhores confirmam então essa identificação que a gente também localizou nos acórdons sim o próprio acórdon é expresso em indicar isso e se o acórdon falou é porque há evidências no processo e os processos de auditoria realizados eles tem a documentação toda que suporta essas conclusões do tribunal uma vez estabelecidos então a localização o imóvel ou a lista das famílias é feito também a implantação dos assentamentos e a gestão e existe um incentivo para que essas famílias produzam agricultura familiar cria uma independência até porque elas estão recebendo a terra para poder produzir e tudo mais então é concedido muitos programas créditos são concedidos às pessoas esses créditos as irregularidades achadas nesse sentido era em que sentido o valor ficava na associação por que ele foi congelado e voltou para os cofres públicos vocês poderiam comentar o que os acórdons dizem a respeito disso eu não conheço esse acórdon você me desculpe eu realmente não tenho como contribuir não sei se o João pode colaborar nesse sentido dos valores que eram destinados para as associações e que foram congelados e devolvidos quais eram os motivos das irregularidades apontadas nos acórdons excelência a auditoria da controladoria geral da união ela fez uma análise contábil então assim o que foi verificado é que os valores novamente 85 até 2013 eram depositados em contas conjuntas e daí poderia ser vários tipos de contas conjuntas então no âmbito da controladoria geral da união não foi feita essa avaliação de qual foi a destinação dos recursos o que nós verificamos foi no âmbito de uma auditoria financeira que o INCRA não tinha o controle desses 5 bilhões de reais tendo em vista essa dificuldade que foi apresentada de individualização então hoje no INCRA tem-se dois cenários um de 85 até 2013 e outro de 2013 até agora então são duas contas contáveis que dividem os recursos de crédito de instalação estou falando de crédito de instalação especificamente devido a até 2013 ali não ter conseguido individualizar então voltaram para os cofos públicos alguns desses valores e quais seriam esses valores então o achado de auditoria é manutenção indevida do registro e crédito de instalação concedidos até o exercício de 2014 resultando na superavaliação do ativo de 5 bilhões 5 bilhões e 52 milhões o achado é que não tem como individualizar e sem a individualização não pode ser cobrada então esse é o achado e no âmbito da controladoria geral da união de fazer a avaliação do balanço patrimonial do INCRA a recomendação era no sentido de fazer então essa individualização para ser possível fazer a cobrança e também verificar o que é que consegue ser cobrado e o que não consegue justificar como decreto 9.203 toda a tomada de decisão deve ser baseada em evidências no âmbito da administração pública federal então os trabalhos da CGU nos últimos anos foram nesse âmbito agora não foi no âmbito da conta para a destinação verificar se havia ou não a possibilidade de constar no balanço patrimonial do INCRA nós temos ouvido do atual ministro de desenvolvimento cuja pasta está vinculada ao INCRA que é o Paulo Teixeira de que ele vai modificar a forma como o último governo fazia a reforma agrária eu gostaria que vocês comentassem como é que foram as titulações se vocês acompanharam o processo de regularização dos 400 mil títulos provisórios que seja que foram dados no governo anterior e se é e vocês podem fazer uma avaliação se isso foi cumprida a lei se foi cumprido os requisitos e se vocês estão vendo a mesma predisposição na atual gestão nós não tivemos um trabalho de auditoria específico nas titulações emitidas nos últimos quatro anos a gente tem apenas dados que não foram avaliados tecnicamente dentro de um trabalho do tribunal então eu não tenho como emitir opinião sobre isso eu gostaria como técnicos que tentam cumprir a lei o posicionamento como técnicos legalistas presidente o tempo está congelado lá de que se a terceirização da reforma agrária feitas por entes privados ela fere o princípio da legalidade que isso deveria ser uma política pública de estado feita pelo INCRA gostaria de saber a avaliação técnica e legalista de vocês na análise do cumprimento do acordo excelência o próprio acordo 976 ao estabelecer as diversas determinações transcritas aqui na apresentação ele encaminha para o INCRA a determinação de atender os requisitos legais para a execução da política é dessa forma que o tribunal apreciou o trabalho eu gostaria que vocês falassem sobre a estimativa do prejuízo causado pelas irregularidades na reforma agrária por parte do tribunal de contas e da controladoria geral da união se você poderia afirmar qual em média o prejuízo até hoje localizado por meio dessas irregularidades por parte do tribunal você tem uma estimativa que eu acho que estava nos slides só para a senhora repetir o número por gentileza na verdade os indícios de irregularidades são e devem ser apurados pelo INCRA e não foram apurados pelo tribunal o que o tribunal fez foi um cálculo estimativo para avaliar o quão importante e relevante o quanto estaria fundamentada uma decisão do tribunal cautelar de suspensão da execução da política só um minutinho que eu vou achar a informação aqui na transparência em que eu coloquei os efeitos potenciais da continuidade da execução da política com os indícios de irregularidades apontados ou identificados pelo cruzamento de dados pelo tribunal o tribunal apurou estimou prejuízos potenciais não efetivos mas potenciais na casa de 2.8 bilhões de reais e como se chegou a esse valor na verdade é uma estimativa dos créditos concedidos aos beneficiários com indícios de irregularidades nos anos de 2014 e 15 as remissões dos créditos concedidas a beneficiários com indícios de irregularidades nesse período 14 e 15 também e também em relação aos possíveis créditos disponíveis aos beneficiários no PAA Programa de Aquisição de Alimentos no ano de 2016 o que estaria disponível para esses beneficiários em 2016 esses valores foram apontados no Acórdão 775 2016 que é o acórdão que emitiu a cautelar dentro da representação da unidade técnica Essa gama de valores que a senhora se referiu 2,8 bilhões dentre esses itens eles de certa ainda que estimativos evidentes não efetivos eles corroboram e são coerentes com a estimativa feita aqui na apresentação do ex-presidente do INCRA o ex-deputado federal Chico Graziano justamente desses montantes que indevidamente foram repassados a quem não cumpriria os requisitos à medida que você dá para quem não tem direito de receber e uma vez que a pessoa põe a mão no dinheiro e nunca mais devolve o prejuízo ainda que não mensurado em concreto e tratado como potencial ele é efetivo pode não ser aquele número específico mas ele aconteceu uma questão importante aqui quando nós falamos do programa do programa desculpa perdão da plataforma do PGT que ficou fora do ar a parte de pré-cadastro e tudo mais essa parte do pré-cadastro que a turma aqui do canto a turma do Xburgo aqui resolveu dizer está no ar está no ar eu mandei entrar no sistema para ver se está no ar coincidentemente isso é como a CPI faz mágicas fez cair vertiginosamente as invasões e fez voltar para o ar algo que estava fora do ar há sete meses e meio mas malandramente voltou para o ar e vai de outra forma antes você entrava lá num cadastro eletrônico colocava seus dados e estava feito o seu cadastro agora para poder falar na CPI que voltou para o ar a turma fez uma mandraqueada lá fez um campinho que a pessoa coloca o nome lá e o próprio órgão numa planilha Excel tem que voltar para a pessoa para fazer o cadastro dela ou seja ela entra no ar e não se cadastra ela depende daquela pessoa fazer o seu cadastro e validar o seu cadastro ou seja foi só para poder dizer aqui na CPI que voltou para o ar depois do curto espaço de tempo de seis meses e meio o relator quem seria os malandros que você se refere que colocaram o painel provavelmente aqueles que querem voltar a manipular a lista para ganhar peso político e ganhar um cacauzinho seria bom a excelência colocar os nomes os beneficiados por manipular a lista estão nos acordos do CCU aqueles que usam os pobres para ganhar votos de dinheiro estão lá no acordo só um pouquinho alguns tem mandato não tem como ser exonerado tem mandato de deputado a deputada Carol tem mais 40 segundos 42 segundos por favor coloca ali 42 segundos só um pouquinho deputado só para dar uma organizada aqui só um pouquinho o senhor olha bem o senhor olha bem na bancada o senhor olha o senhor olha na bancada daqueles que historicamente as bancadas partidárias que se utilizam do assunto aqui na comissão organizo eu depois o senhor fale depois o senhor fale depois o senhor vai lá e converse com o deputado Ricardo Salles aqui eu estou coordenando deputado o senhor foi caçado por isso deputado o senhor foi caçado por isso por se apropriar de dinheiro da verba de movimento sem terra deputado a Carol Detone 40 segundos 42 segundos 42 segundos presidente conforme nós vimos aqui durante a gestão do PT à frente do INCRA houve manipulação de lista por meio de movimentos criminosos que invadem terra indicação das terras a serem desapropriadas irregularidades diversas que causaram prejuízos bilionários para o Brasil e os avanços feitos no governo Bolsonaro que traziam transparência publicidade respeitando o artigo 37 da constituição estão sendo agora rachados riscados do Brasil para poder voltar a manipulação clientelismo que a esquerda quer com a tirada do ar do programa do software e com a manipulação e a volta das invasões no Brasil por isso essa CPI é muito importante para a volta da legalidade Obrigado deputada Obrigado deputada eu vou informar eu vou informar os parlamentares presentes para que eles saibam que quem está previsto a inscrição e ver se algum deles vai abrir mão até mesmo para falar para os nossos convidados ainda quando os parlamentares estão previstos a próxima a falar é a deputada Priscila Costa depois o deputado Padre João que estava não calma na ordem deputado Padre João está lá atrás só vai falar só vai fazer uso da palavra deputado ok deputado Marcon deputado Éder Mauro deputado Evair e deputado Valmir Assunção esses são os inscritos que estão previstos ainda presentes então após eu não estou inscrito presidente não o senhor já fez inclusive o questionamento a ele não foi só como líder o senhor foi como líder foi então o senhor me desculpe o senhor ele está dá uma olhadinha se ele utilizou o tempo os últimos serão os primeiros delegados deputado João Daniel ele fica se ele está lá com o líder se ele a fala dele foi comunida por favor ok então depois do deputado Valmir Assunção deputado João João Daniel com a palavra deputada Priscila Costa por cinco minutos obrigado presidente gostaria primeiro quero de agradecer a presença dos servidores públicos trazendo os esclarecimentos e ouvindo o TCU tratar sobre a responsabilidade com verbas públicas eu preciso aproveitar bem essa oportunidade para chamar a atenção dos parlamentares a respeito de indícios de irregularidades sobre como a verba pública no estado do Ceará envolvendo o MST que é objeto central dessa CPI juntamente com possíveis financiadores como essa verba pública está sendo tratada na última oportunidade que eu tive de falar nessa CPI eu expus aqui que o nosso diário o diário oficial do nosso estado apresenta uma transferência um patrocínio do nosso governador é o mando de freitas do PT que se auto-intitula governador sem terra ele teria transferido um milhão e meio do dinheiro cearense para uma instituição ligada ao movimento sem terra no estado de São Paulo para a realização de uma feira o nome dessa instituição é Casa Brasileira de Pesquisa e Cooperação hoje eu trago novas informações a respeito desse caso isso são comparativos que nos chama a atenção quando a gente olha por exemplo avaliando aqui o orçamento da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará pois dentro do orçamento dessa secretaria está previsto o Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar ora a agricultura do pequeno agricultor cearense um dos estados mais pobres do Brasil pois bem todo o orçamento do Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar é um milhão e meio é o mesmo valor que o governo do estado do Ceará deu de uma forma muito privilegiada como patrocínio para uma instituição do estado mais rico do Brasil então a gente fica aqui chocado que todo o dinheiro que no ano de 2023 o estado do Ceará separou para o Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar é o mesmo valor que ele separou para um simples patrocínio de uma instituição de São Paulo repita aos senhores para que fique claro outro comparativo escandaloso é quando a gente começa a ver aqui o edital de chamamento público para patrocínios veja só o chamamento público de organizações da sociedade civil foi para fins de celebração de 81 termos de fomento com o estado do Ceará vejam só foram 81 organizações contempladas dentro do planejamento orçamentário de patrocínio do governo do estado do Ceará mas o governo petista apesar de ter 81 organizações escolhidas para serem beneficiadas com patrocínio sejam elas projetos sociais projetos de cunho religioso feiras seminários simpósio congresso exposição tudo isso em forma de patrocínio foi destinado 6 milhões ou seja 25% de todo o dinheiro de patrocínio que deveria ser dividido para 81 organizações da sociedade civil 25% foi entregue para uma organização e não do estado cearense mas do estado paulista e uma organização que tem íntima relação com o movimento sem terra e a gente queria entender que tanto privilégio é esse de que uma instituição ligada ao movimento sem terra no estado de São Paulo ela está superior e dentro do orçamento se inferioriza instituições cearenses dando um tratamento inferior quando comparado a essa instituição paulista quando a gente vai aqui para o contrato de patrocínio feito com essa instituição repito aqui o nome dela casa brasileira de pesquisa e cooperação o que nós vemos é o seguinte a gente vê no contrato 30 segundos que ela deve prestar contas do projeto patrocinado deve apresentar aqui um relatório de execução financeira então eu somo esses documentos aos trabalhos dessa CPI nós devemos investigar o rumo que esse dinheiro levou como ele foi usado e quero aqui prestar também minha indignação de ter ouvido um deputado falar que essa CPI ataca os movimentos do campo quem ataca o homem do campo e a família do campo é quem tira o dinheiro do agricultor do estado dos mais pobres do Brasil para entregar para os seus colegas partidários aliados ao MST obrigado deputada muito obrigada com a palavra deputado padre João presidente colegas deputados deputadas delegados deputado só sabia que o senhor ia falar só uma pergunta só sabia que o senhor ia fazer o questionamento estava escrito escrevi até mesmo presidente acho que o partido dos trabalhadores sempre teve muito respeito aos servidores públicos defendemos a importância até porque é uma forma do estado se fazer presença na vida das pessoas e é verdade que como avançamos com a tecnologia é possível casar nós temos um cadastro que deve ser referência para o mundo o Cade Único o próprio Cade Único nós temos o número de pessoas que é superior à população de muitos países então é possível casar agora criminalizar os movimentos porque posso participar na verdade aprimora o processo o olho no olho como estou fazendo agora com o senhor é aí conquista até a simpatia até um sorriso isso presidente isso mostra de fato onde a pessoa está mentindo se está omitindo então não dá para criminalizar os movimentos porque participam a democracia é a participação o povo não pode participar só na eleição acabei de participar agora do lançamento de um conjunto de políticas e de programas para as pescadoras e pescadores que é um grande desafio para nós justamente o registro geral dos pescadores RGP mas veja bem então dá para casar a tecnologia com a participação e lá o Lula o presidente Lula lançou o conselho o que foi negado no último governo participação popular parece que a ida do povo no palácio só poderia ir os delegados os generais só os militares era que tinha espaço e o povo quando se tratava de indígenas quilombolas agricultores familiares assentados acampados pescadoras pescadores não tinha espaço então eu entendo que a da importância da participação popular e dos movimentos sociais porque conhece sabe quem é quem sabe quem tem de fato aptidão para agricultura familiar quem que na verdade foi tocado como animal das fazendas é porque fecharam como avançamos um pouco com a legislação trabalhista as colônias foram todos e foram ocupar às vezes os morros porque também não tinha política habitacional então é a possibilidade de um sonho de quem sempre viveu da terra embora em terras dos outros pudesse voltar para a própria terra os movimentos sabem o pessoal se organiza até aqui os deputados se organizam da frente não tem a frente aqui do agronegócio do agro agrotóxico tem a frente aqui do agrotóxico então porque que as pessoas que sonham com a terra não pode se organizar então na verdade o que querem aqui por isso que não há motivo de prorrogar de fato o tempo dessa CPI porque o que querem de fato é criminalizar a organização dos pobres os grandes podem se organizar agora o pobre para se organizar para ter um direito que está assegurado na constituição não pode por maior respeito que a gente tem aos servidores e a quem a gente defende a carreira estrutura e tudo mas infelizmente teve também um período de uma certa contaminação de alguns no sentido de criminalizar algumas políticas e programas que ajudaram na criminalização de políticas e programas políticas e programas que empoderavam o povo não só do acesso à terra nós tivemos isso do PA programa de aquisição de alimento que foi também criminalizado colocaram polícia federal alguns equipos que às vezes a pessoa conhecia a entrega de banana banana caturra banana nanica ia lá e falava o que que é por causa de nomes e pessoas que foram presas presas por isso então não pode falar de empoderamento sobretudo quando se trata dos mais pobres quando se trata então do pobre do negro e de mulheres é pior prorrogar esta CPI porque vocês estão vendo que não tem nada absolutamente nada com a palavra deputado marcon senhor presidente senhores deputados funcionários do tribunal de contas que estão aqui o delegado claro que aqui é um departamento policial me deixa falar né volta o tempo lá presidente volta o tempo lá aqui deputado ser interno para falar deputado ser interno para ser líder do governo será que aonde que é o nosso espaço aonde e eu estou com mandato já sete mandatos então não é por acaso que eu estou eleito deputado federal então eu quero dizer aqui e quero saudar os funcionários do tribunal de contas com muito respeito esse dado que vocês colocaram hoje faz a terceira vez que eu vejo em CPI nessa aqui é a segunda eu sou deputado há 25 anos mas sou assentado há 30 anos nem sonhava de disputar eleição quando eu fui assentado eu estou irregular pelo tribunal de contas eu teve que me regularizar no INCRA no Rio Grande do Sul meu irmão que teve mais sorte não sei o que que foi casou com uma professora e ela passou no concurso público foi casado estava irregular no meu assentamento tinha mais de 30 pessoas por relações de trabalho público estava irregular então temos que ver a metodologia não estou aqui questionando se está certo ou errado a metodologia é para dizer se essas pessoas estão irregular ou não outra questão lá na constituição consta que o assentado se ele está produzindo e respeitando o meio ambiente que não é a mesma coisa que o relator que nunca preservou o meio ambiente pelo contrário coordenou o fogo nesse país tu pode morar fora do assentamento a lei consta isso aqui tem deputado que fala que o movimento coloca a terra lá no Fernando Henrique Cardoso está na constituição federal que as pessoas podem indicar a área se ela está hábita a desapropriar pode ser desapropriada se o governo quiser então está na lei agrária na constituição outra questão essa questão do sistema pessoal as famílias de muitos assentados pelo caos da bandidagem do Bolsonaro e a sua equipe tem família Cíntia que não tem estrada para as crianças irem na aula agora nós vamos falar de sistema eletrônico se não tem luz na casa das pessoas para carregar o celular para ter sistema outra eu fui atrás se tem alguém que está preocupado com esse negócio que sou eu o INCRA recebeu do Bolsonaro tudo sucateado e o INCRA está correndo atrás na máquina para botar o sistema a falar a turma do Bolsonaro fala aqui porque são bons de fazer fofoca essa CPI é uma fofoca outra questão não vamos só pelo sistema eletrônico beleza nota 10 meu assentamento é perto da cidade tem estrada tem escola e tem internet quando pode eu é na janela da casa que eu tenho internet lá na minha casa tá mas nós temos o INCRA o orçamento do INCRA para o pessoal do Tribunal de Contas e para o presidente Zucco desse ano sucateamento do Bolsonaro é 5% do que o Lula botou em 2010 aí vamos falar de pobre outra questão não tem coisa mais democrática do que o cidadão que está lá disputando um pedaço de terra entrar num sorteio para ter um pedaço de terra eu entrei no sorteio para ter o meu pedaço de terra não foi o movimento que indicou eu para se entrar eu entrei porque eu quis no onde estou assentado porque eu disputei num sorteio outra questão outra questão essa questão do Bolsonaro ele sucateou a reforma ele foi o inimigo dos pobres diga-se a verdade que é o inimigo da vida é o inimigo do povo e esta CPI não está com vontade de ajudar e para encerrar o Bolsonaro fez reforma agrária lá no Rio Grande do Sul a única reforma agrária que o Bolsonaro fez presidente e o relator tem que encostar aí Messias coloca ali para o relator a única reforma agrária que o Bolsonaro fez no Rio Grande do Sul foi doar em torno de 80 terrenos para as igrejas foi essa reforma agrária que o Bolsonaro fez no Rio Grande do Sul a única reforma agrária foi pegar terra pública para colocar para as igrejas dentro nos assentamentos no Rio Grande do Sul nós precisamos ter orçamento nós precisamos respeitar as pessoas e o povo do movimento sem terra não tem que ser osso para andar na boca de qualquer um e quem não quer ajudar sai do caminho eu quero dizer isso porque eu conheço muito bem obrigado com a palavra deputado Eder Mauro por 5 minutos acho que o padre ficou ofendido é melhor dar terra para a igreja do que para traficante se tu é traficante vou fazer o que? quem foi que deu terra para traficante? quem que deu? Bolsonaro foi Bolsonaro então Bolsonaro posso falar seu ministro retorna os 5 minutos ali por favor o pessoal está aqui não fica a tetagem não tem problema primeiro eu quero cumprimentar os colegas aí do TCU sejam bem-vindos não se impressione com os embates que tem aqui isso é normal mas eu fiquei feliz de ver inclusive aqui um deputado comunista elogiar vocês depois que ele se tocou que elogiou e se lembrou que foram vocês que identificaram a pedalada da Dilma ele correu e voltou para trás acho que até o deputado Balmir foi se colocar ali na parede perto da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável com vergonha de lembrar de tudo isso senhores eu fico aqui com a Carol ficou quase 5 horas esperando a vez de falar e a minha fala ia ser mais na questão da do secretário de segurança de São Paulo que foi aqui meio que criticado por algumas deputadas da esquerda que gosto de pedir um minuto de silêncio para bandido quando é morto como foi no caso do estado do Pará e agora em São Paulo que inclusive como mulheres deveriam se envergonhar porque elas são mulheres só para quem elas querem defender as mulheres que elas entendem defender mas a policial que levou tiro de fuzil pelas costas elas não falaram absolutamente nada o enterro do policial militar que foi morto não vi um comentário na rede de ninguém nem do ministro Dino pelo contrário ele apenas se propôs a dizer que foi um excesso na reação da polícia militar isso não se pode admitir presidente quem dera que morresse só bandido e não policial que já teve até pessoas ligadas à justiça uma vez numa plenária de audiência de justiça que disse na frente dos policiais que não admitia que o policial só poderia puxar arma para atirar depois que o bandido atirasse nele eu já estive em várias audiências como policial onde eu fui questionado uma vez pelo juiz por que que eu atirei pelas costas no bandido eu disse excelência eu não posso esperar o bandido que está fugindo na moto me atirando e eu perguntar para ele se ele pode virar de frente para me atirar nele não posso fazer isso então são coisas que são tratadas aqui que são absurdas eu vejo que foi de suma importância que foi dito aqui pelos colegas do TCU do dinheiro do povo brasileiro que era derramado em nome de associações e tem deputados de esquerda aqui que querem defender que olho a olho é muito melhor para as associações o povo e tratá-la no TCU primeiro que MST não é associação não tem identidade nenhuma não tem CNPJ é um grupo de criminosos utilizado por esse pessoal eles são utilizados para criar balbúrdia na terra dos outros não se vê MST invadindo terras públicas não eles invadem só terras preparadas com sede com trator com gado com madeira como é o caso da fazenda Mutamba lá em Marabá que foi invadido esse fim de semana qual o objetivo deles? estão arrancando a floresta da reserva da fazenda na cara dura o proprietário me mandou ainda hoje comunicado de que ele já comunicou o IBAMA ele diz eu fui multado porque eu tirei uma ripa para fazer aqui e eles simplesmente me botaram me jogaram na justiça fizeram cacete comigo os bandidos do MST estão tirando toda a minha reserva da floresta e eles não fazem nada absolutamente nada e ainda assim recebe dinheiro do povo brasileiro através de associações de forma irregular que que eu lia que posso fazer o TCU assim como o Tô Dilma pudesse fazer tanto com os outros não se pode admitir isso presidente Bolsonaro para aqueles que o criticaram aqui ele deu mais título de terra em quatro anos do que eles em quase duas décadas e esteve aqui nessa CPI um representante do INCRA que disse que foram disponibilizados mais de um milhão e duzentos e poucas mil áreas para assentados e que mais de um milhão foram assentados que tem um crédito sobra para assentamento ainda de quase duzentas mil e por que que o MST invade e quebra não se pode admitir isso então seu presidente eu quero poder entender de que os órgãos públicos possam fazer o seu papel como vocês de forma técnica sei que vocês não podem se posicionar aqui de forma política independente do que cada um entende por ideologia política mas eu acho que fazer o correto é o papel de vocês é o nosso papel e que eu lamento muito que o país esteja vivendo o que está vivendo e que o nosso dinheiro do povo brasileiro tem aqui pelo ralo novamente obrigado obrigado deputado Eder Mauro com a palavra deputado Evair Demelo por cinco minutos não deputado não, não o senhor já usou o tempo de liderança na outra o senhor tem cinco minutos deputado é lindo ver o contraditório de quem trabalha para tentar justificar as irregularidades que tem consciência assim que comete e percebe-se que os deputados do PT na sua maioria que criticaram a terceirização votaram contra inclusive o 43, 30 lá em 2015 votaram contra mas eles usam hoje defende a terceirização olha o contraditório isso é vergonhoso porque não condiz assim eu respeito alguns parlamentares que são coerentes mas a incoerência me encanta eu fico assim impressionado percebe-se que nos processos de auditorias inclusive dos tribunais o INCA deu competência ao MST a CPT Comissão Pastoral da Terra a CONTAG CONTAG a FETRAF a Sindicato dos Trabalhadores Rurais para que produzissem então as tais listas de acesso à Reforma Agrária isso é mais ou menos entregar para os os traficantes os donos de milícias a gestão das políticas públicas habitacionais por exemplo nos perímetros urbanos é como se o tráfico enfim assumisse lá o Minha Casa Minha Vida eles fizessem a lista de quem vai ocupar o Minha Casa Minha Vida não satisfeito com isso nas auditorias da própria Controladoria e do TCU tem os programas sociais e está aqui nos inquéritos todos pautados essas cestas básicas que os ministérios repassam para as famílias que estão nas nos as famílias do Cade Único enfim que mais necessitam essas terceirizadas que eu disse aqui cobrando 15 reais para entregar essas cestas básicas está aqui o nome das pessoas no processo o nome das pessoas quem foi responsável das investigações cobrando deputado Messias Capixaba que nos honra cobrando essa cesta básica que o Ministério dos Inventos Social repassa cobrando 15 reais para poder entregar essa cesta básica inclusive está aqui não entregamos da última vez deu um total de mil e oitocentos reais entregamos mais 250 mais 300 e sim isso é vergonhoso se eu fosse eles assim me debruçado em cima disso porque já que eles acreditam na pureza do movimento deveriam denunciar esses colegas porque um batata podre tem a batata podre eu sou da roça uma batata podre estraga um saco de batata um tomate podre estraga uma caixa de tomate podre então depois eles queriam saber que punição aonde eles denunciaram esses batatas podres que fizeram essas listas maliciosas maldosas e cobraram inclusive nesses assentamentos 15 reais para poder entregar essa cesta básica que era fruto inclusive está aqui todas as investigações que podem que podem ser repassadas eles falam muito naturalmente eu acho que eles têm uma paixão pelo Bolsonaro esse Bolsonaro realmente é um fenômeno porque é incrível não tem um dia que a esquerda consegue passar sem achar falar Bolsonaro vai ser é um amor enrustido que nos encanta nos encanta porque tudo deles é Bolsonaro tudo deles é Bolsonaro ah que o Bolsonaro sucateou a reforma agrária pelo amor de Deus gente pelo amor de Deus não vou nem pedir para lavar a boca que vai sujar a água é impressionante a capacidade que vocês podem fazer é muito eu vou repetir é muito bom saber que o PT é contra as igrejas igrejas do Brasil o PT publicamente oficializou um repúdio para o governo entender que família é importante que igreja é importante que da mesma forma que pode fazer concessões públicas para as propriedades privadas eu acho digno fazer essa ação para que possamos edificar igrejas para manter nossas famílias e é bom saber que o PT é contra disso até porque eu sou católico infelizmente tem muito padre que está que enfim que passou por uma lavar cerebral e se debutou para a esquerda esqueceu de falar do evangelho e virou militante político mas os relatórios da Bênia Azurada estão vindo aí os relatórios da FAC estão vindo aí e a turma com certeza bota a barba de molho porque a cadeia os espera muito obrigado obrigado com a palavra deputado penúltimo inscrito deputado Valmir Assunção depois deputado João Daniel senhor presidente senhoras e senhoras deputadas eu quero aqui nesse momento primeiro saudar os servidores do tribunal de contas da União que fez fez um trabalho e que apresenta esse trabalho para a sociedade independente se alguns concordam ou não concordam na outra CP que eu participei eu dizia que eu não concordava muito com o trabalho porque eu enquanto deputado federal não estava relacionado no número dos irregulares se quem tem cargo público está irregular então eu deveria estar também nessa relação nem eu nem João Daniel nem Marcon estava então isso tinha um problema para poder levar em consideração mas como vocês estão aqui eu não vou fazer pergunta ao contrário que vocês vieram aqui trazer as informações para a CPI mas eu só quero lembrar para todos que estão nos acompanhando em 2001 19 de outubro de 2001 tem uma norma do INCRA quem escreveu quem era presidente do Brasil naquela época não era o Lula se eu não me engano era Fernando Henrique Cardoso pois nessa norma do INCRA está lá estabelecido que é garantia aos beneficiários a participação em toda a fase do processo da reforma agrária individualmente o coletivo através da organização que ele foi filiado então a norma do INCRA daquela época garantia que as organizações pudessem acompanhar todo o processo onde está o crime quer ver outra situação importante que eu quero trazer aqui quando diz indício indício é crime não é pode ser pode ser aí quando diz indício de irregularidade aí não tem como não caracterizar aí boa parte da bancada aqui que são contra a reforma agrária contra os movimentos sociais o que é que falam é irregular é irregular é indício quer ver outra coisa que aí eu quero cumprimentar o João da CGU que diz o seguinte foi dito aqui que os 2 bilhões que foi recolhido isso é porque era irregular porque isso era crime porque isso foi desvio das associações não é porque a norma estabelecia que tinha que ter uma conta conjunta para ser depositado isso era uma norma aí vem 2016 o acorde do tribunal de contas quem era presidente em 2017 não era o Lula 2018 não era o Lula 2019 não era o PT nem Lula 20 21 22 também não era 6 anos governaram o Brasil não fizeram nada pela reforma agrária nem para atender o acorde do tribunal de contas e vem culpar o PT vem culpar o governo os governos do presidente Lula está errado era justamente isso que eu queria dialogar com o relator se é verdade que tem que a gente avançar do ponto de vista da tecnologia no INCRA e é verdade se é verdade que nós temos que melhorar as estruturas do INCRA para atender justamente é verdade se é isso o que é que nós podemos fazer aumentar o orçamento do INCRA os dois anos com o menor orçamento da história do INCRA foi justamente no período de Bolsonaro 20 e 21 com o menor orçamento da nossa história como é que esse homem fez reforma agrária como é que ajuda como é que atende a demanda do tribunal de contas não tem como atender aí os bolsonaristas é responsável por isso por isso e não diz a verdade então é preciso aqui nesse debate e eu quero chamar a atenção do relator do presidente da comissão todos aqui se vocês querem ajudar a reforma agrária vamos junto aprovar um orçamento para o INCRA para atender a demanda do tribunal de contas para atender a demanda dos acertados nós vamos junto fazer isso para aprovar um grande orçamento que possa atender a expectativa e atender os acordes estabelecidos pelo tribunal de contas eu tenho certeza que vocês não não estarão 30 segundos 30 segundos 30 segundos vai vai continua eu vou lutar para que a gente possa aumentar os recursos do INCRA para poder ter tecnologia no INCRA para atender a demanda dos assentados e acampados nesse país obrigado deputado com a palavra último inscrito deputado João Daniel presidente eu queria saudar os funcionários do TCU e do da CGU e reafirmar e dizer a todos que nos acompanham o relator não está aqui mas o relator ainda está no tempo Valmir Assunção da boiada que a boiada vai passar do tempo do Paulo Guedes o Paulo Guedes bota a bomba no bolso agora nós deixa o povo ouvir a morte da Covid nós vamos acabar com o servidor público se aumente aliás os servidores públicos passaram a ter aumento depois de sete anos agora nove por cento começa a ser valorizado o governo que ganhou não é o governo da boiada democracia é forte brasileira tentaram dar um golpe olha hoje essa operação policial está mostrando um negócio até de falsificação de tentativa de dar ordem por dentro do judiciário eu não li as matérias não acompanhei mas disse até uma parlamentar que estava por aqui ontem que está envolvida nessa operação de hoje é escandaloso participação popular vai ter o presidente Lula já retomou os conselhos é para os movimentos indicar sim terra para desapropriar famílias para serem assentadas semana que vem nesses próximos 15 dias mais de 150 mil mulheres vão fazer a marcha das margaridas não é a marcha do golpe do 8 de janeiro não é a marcha em defesa da reforma agrária dizer a democracia é forte agora essa vergonha do orçamento que nós temos aqui que o Bolsonaro fez nos últimos quatro anos destruir o INCRA acabar com o INCRA acabar com a CGU acabar com o IBAMA acabar com o Instituto Chico Mendes fazer a Polícia Federal ser omissa ou afastada Alexandre Saraiva que o diga está no livro A Selva quem não leu leia o que é quadrilha o que é assalto o que é crime organizado escrito publicado por um delegado da Polícia Federal a democracia voltou nós queremos uma CGU forte um tribunal de contas que cumpra seu papel e jamais uma pessoa pode ser condenada nem de direita nem de esquerda com indícios de irregularidade aliás o PAA que o relator falou aqui essa vergonha daquele que era juiz era juiz lá no Paraná que atacou o PAA chamado Sérgio Moro prendeu lideranças dez anos depois sabe qual é o resultado da investigação não houve desvio mas foram presos pais de famílias produtores aliás eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral porque a Justiça do Paraná já está dando os pareceres conforme deve ser a Constituição a cassação de mais um daqueles que foi um lacrário que usou o poder judiciário para fazer crimes contra a soberania e contra esse país as instituições forte Sérgio forte independente Polícia Federal forte independente Tribunal de Contas da União cumprindo seu papel agora esses acordos e isso que foi montado da TCU foi planejado sabe aonde se os auditores não sabem é um problema deles foi planejado na Fiesp em São Paulo rodou um chamado Pato Amarelo criou a pedalada fiscal paralisou a reforma agrária para criminalizar a política de reforma agrária brasileira e inviabilizar o governo da presidenta Dilma foi Eduardo Cunha foi Aécio Neves foi esses que planejaram mas hoje o Brasil voltou o povo brasileiro deu a resposta e nós voltaremos a ter uma democracia forte com reforma agrária e nunca nenhuma pessoa ser condenada por indícios deve ser condenada quando todas as suas defesas forem dadas o direito e comprovado em última instância que realmente é culpado contra qualquer criminalização de quem luta por reforma agrária neste país não queremos criminalizar ninguém da direita mas também ninguém da esquerda muito obrigado obrigado deputado antes de encerrar eu quero agradecer a FPA a frente parlamentar da agropecuária mais de 300 deputados mais de 40 senadores fizeram material sobre as invasões de terra inclusive já incluindo alguns projetos de lei que estão alinhados com essa CPI deputado Evair estava aqui deputado Crisóstomo Marcel Van Ratt deputada coronel Fernanda tem um deputado tem um projeto de minha autoria enfim inclusive deixo à disposição dos colegas de qualquer partido ideologia para que contribuam o relatório hoje com certeza foi construído melhor dizendo o relatório hoje trouxe mais informações para sua construção com a vinda do secretário de segurança e com também as palavras do senhor João Henrique do senhor Leonel Bambi da senhora Cíntia Zaira do senhor Roberto Eiji fica aqui o meu agradecimento formal dessa CPI muito obrigado pelas informações eu vi que a senhora anotou algumas oportunidades para nos também enviar material tem algumas solicitações que foram feitas e fica aqui também aberto o microfone para suas considerações finais ok quanto as informações que nós ficamos devendo a gente encaminha e a nossa assessoria parlamentar entrega aqui na comissão pode ser assim combinado assim e gostaria de agradecer aqui ao espaço o tribunal está à disposição desta casa sempre que chamada para a gente trazer aqui as informações dos trabalhos do tribunal eu agradeço também ao nosso CGU gostaria de agradecer a vossas excelências aos servidores da casa aos colegas do TCU foi uma honra imensurável ter participado ainda mais representando a controladoria geral da união que é um órgão que eu trabalho há mais de 10 anos e todos os dias eu me sinto muito honrado e satisfeito de trabalhar nela e também a CGU está à disposição de vossas excelências muito obrigado muito obrigado nada mais havendo a tratar convoco a reunião extraordinária para amanhã dia 3 quinta-feira às 8h35 no plenário 1 do anexo 2 do plenário 1 do anexo 2 para a tomada e depoimento do senhor José Rainha Júnior agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião do anexo 2 a presença de todos a presença de todos e declaro encerrada E aí 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 E aí